Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais apocalíptica do que a minha e do que a sua, cara. A sua é meio apocalíptica. É um pouquinho. Você tá com um visual apocalíptico. É, tudo no final meu, né? Não, com esse dread você tá parecendo o carinha do Walking Dead. Do Walking Dead, né? Vem aqui, vem aqui. Pessoal, vocês querem ver o novo visual do Lenny? Ó, em primeiro, em primeira, hoje que você fez? Foi sábado. Sábado, mas é a primeira vez que tá aparecendo, ó. É isso aí, ó, tá em primeira mão, então apreciem, com moderação. Com moderação, vê se ele, escreva nos comentários se ele parece mais com o cara lá do Walking Dead ou do... Lord Corlins do Game of Thrones. Game of Thrones. Escrevam aí. Valeu, Lenny. Ó, cara, todo estilo. Agora é que arranja a namorada, hein, Lenny? Com hora! É agora, hein? Essa é a missão desse ano, cara. Como vai ser a participação do pessoal nessa live? É isso aí, ó, você pode mandar pra gente o seu comentário, tá bom? Ou a sua pergunta, através de um superchat, claro. E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações aí de quando a live começa, de quando a gente manda um recado ali pra você, informações sobre os convidados e tudo mais. Exato. Daniel, obrigado. Pô, prazer. É a segunda vez que você vem aqui, mas agora solo. É, agora eu tô me sentindo uma call and call, que é a home alone. É, você tá sozinho aqui. E obrigado, obrigado. Pô, que isso, eu que agradeço pelo convite. Então já falo contigo, vamos falar, Lenny, de quem tá com a gente aqui também, né? Hoje tem bastante gente. Tem bastante gente, né? Você já pensou em ganhar até 20 mil por mês, ter estabilidade no cargo e atuar em instituições renomadas no país, hein, Lenny? É, olha só. Essa é a vida de quem escolhe ser servidor público. O concurso público é uma forma democrática de ter acesso a mais de 64 mil vagas que estarão abertas em 2024. Os salários costumam ser muito melhores do que na iniciativa privada e nós teremos oportunidades para órgãos como INSS, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, IBGE, Caixa Econômica Federal, Tribunal Superior Eleitoral, entre outros. O Estratégia é o nosso parceiro aqui no podcast e 7 a cada 10 aprovados em concursos públicos no Brasil estudaram com eles, olha só. Eles preparam um grupo especial no WhatsApp no qual você vai receber dicas e orientações gratuitas para ser aprovado nos concursos públicos em 2024. Você receberá materiais essenciais para a sua preparação que foram elaborados pelos especialistas do Estratégia. Então clica no link agora na descrição ou então acessa o QR Code que está na tela para acessar esse grupo e aproveitar. Valeu então o pessoal da Estratégia que está com a gente esse ano de novo, né? É, os caras estão firmes e estão fortes. Sabe quem está também com a gente? A Insider. Também. Então, ô terráqueo de casa, você já reparou que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk e eu sempre usam a mesma roupa? É um sacanagem eu ir colocar no mesmo grupo, né? Os caras fizeram esse pedacinho aí só para te sacanear. Só para me sacanear, né? Steve Jobs, Zuckerberg, Elon Musk e eu. Olha que grupo seleto, né? Só para dizer que você não troca de blusa. Exatamente. Mas eles sempre estão com aquelas roupas básicas e sempre a mesma roupa. Isso que a gente tem em comum. É, exatamente. Os zeros na conta, o meu são as esquerdas e eles são as direitas. Isso ninguém fala, né? Ninguém fala. Isso é porque nós, pessoas bem-sucedidas, não gostamos de gastar... Não, a gente não gosta... A verdade é o seguinte, a gente não gosta de gastar tempo ficar escolhendo roupa. Eu tenho esse problema. Eu também tenho. Então, a gente quer se vestir confortável, bonito e com um caimento bacana. E aí que entra a Insider com suas roupas basiconas, mas super tecnológicas. Dá para montar um guarda-roupa inteiro só de Insider. Eu mesmo não abro mão da tech-t-shirt e da cueca, como estou agora com as duas. Posso mostrar a camisa, não posso mostrar a cueca. Vocês vão ter que acreditar. Que... Ah! Nossa! Eu esperaria isso do Tucci, não do você, Lênin. Eu acho que eu fui irônico, né? Ah, tá. Tá bom. Porque eles não desbotam, tem tecnologia anti-odor, desamassa no corpo e seca rapidinho após a lavagem, as camisetas que a gente já fez esse teste. Estive agora no Rio de Janeiro, esse final de semana, para gravar uma cena de um filme lá, onde eu faço um personagem... É muito difícil o meu personagem de vir lá. Sério? Eu fiz um podcaster chamado Rogério Vilela. Caramba, que difícil, hein, meu? Eu tive que atuar de uma forma assim, tipo eu, cara. Como nunca, né? É, tipo eu. Digno de um Oscar. Exatamente, cara. Eu duvido que alguém possa fazer um melhor papel de eu do que eu. Ah, eu acho que não. Talvez o Paquito queira fazer melhor do que você. É, de mim, né? Na verdade. Então, não perca tempo, jovem terráqueo. Use o nosso cupom INTELIGÊNCIA12, que dá 12% de desconto em todo o site da Insider. Minha dica é usar o cupom para comprar os kits, pois além de descontos, eles dão para vocês também mais 12% de desconto no nosso cupom. Ou seja, os kits já estão com desconto. Aí, além desse desconto que tem nos kits, tipo o Starter Pack, outros que tem lá de três camisetas e tal, você ainda tem um desconto de 12% no nosso cupom. E eu acabei de... Oh, tem mais uma informação aqui. Tem, acabou de chegar. É mesmo? Acabou de chegar. Olha, o gerente ficou louco. Apenas hoje. É verdade isso? É. Os descontos podem chegar até 30% somando com o nosso cupom. Além disso, tem frete grátis para todo o Brasil. Então, é hoje. É hoje. Tonight. É só clicar no link lá, usar o QR Code, aí você vai lá e depois você coloca o cupom em cima do desconto que já tem lá. Eu fui para o Rio com duas camisetas da Insider, naquele calor infernal que estava, e seguraram a onda do suor bacana. Aqui um presente para o Daniel. Oh, valeu. Obrigado. Oh, show. Depois você me fala o que achou da camiseta. Claro, lógico. Isso daqui que é uma coisa legal. Uma sacolinha, né? Um saquinho com fecheclé. Para usar na máquina de lavar aqui. Ah, para não manchar. Exatamente. Legal, hein? Proteger das outras roupas, né? Chique, chique. Gostei. E agora vamos falar também, né, Lênin, do DigiOne. Vê se está pegando aqui legal na câmera, olha só. DigiOne. Coloca aqui perto do meu, que vai ficar mais escuro. DigiOne é o novo cartão do DigiO para quem busca novas experiências e quer alcançar o próximo nível da sua vida financeira. Isso, organizar. Quem quer organizar a vida financeira é muito bom. Está disponível no aplicativo do DigiO. Quem já é cliente, basta entrar no aplicativo e pedir o upgrade se já estiver disponível. Agora, quem não é cliente, pode baixar o aplicativo e solicitar. Vantagens, Lênin. O cartão acumula pontos, não é? Acumula pontos gratuitamente na função crédito. Então, a cada um dólar gasto, você ganha um ponto e meio para você fazer o quê? Trocar em viagens, produtos e até mesmo o dinheiro lá na Nivela. Você vai gastando a graninha para pagar o IPVA agora, pagar as contas aí. Não, IPVA, IPTU. Esse começo de ano é tudo essas coisas. Tudo, IPTU, IPVA, IPB... É o Zidavido, os impostos, né? É o Zidavido, os impostos, né? Exatamente. Tem rendimento de 100% do CDE na conta digital. O dinheiro rende diariamente. Não tem que fazer nada. É só colocar o dinheiro lá, já está rendendo. Cartão de crédito e de débito. Você escolhe o que funcionar melhor para você. E tem seguro de emergência médica para viagens internacionais. Cobertura contra roubo e perda de bagagem para viajar tranquilo e sem ter que contratar essas coisas por fora. Tem também pontos bônus. Veja as regrinhas no aplicativo para conseguir seus pontos bônus. Então, o que você faz? Procure arroba meu digio nas redes sociais e nas lojas do aplicativo para acompanhar as novidades, Lenny. Como que é novidade em francês mesmo? É... Novidé? Novidé. Novidé. Em espanhol é fácil. É... É... Novidé... Não, eu ia falar em italiano, mas... Novidéishon é... Novidéishon é... É em inglês. É novidéishon. É novidéishon. É novidéishon, vai. Vamos usar novidéishon. 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 E tem o novidei... Novidade. Isso é italiano. Italiano. Só fazer assim, novidade. Agora em japonês que é... Chihataro nahoi. Chihataro nahoi. Chinataro... Chihataro nahoi. Ah, eu falei errado, desculpa. Chihataro nahoi. Tá pro... Chinataro... Chinataro nahoi. Tá certo. Agora tá setinho. Tá setinho. Boa. Porque a outra é um palavrão, não dá nem pra falar nada. Tá certo, então. Obrigado, Lênia. Suas aulas de japonês estão bem, né? Estão bem. Estão legais, né? O cabelo tá ajudando. Se pintar o Godzilla aí, eu te chamo aí pra você trocar ideia com ele, então. Então peça seu Dijuana agora. Busca aí meu Diju na loja de aplicativos ou clica no link ou na descrição, né? Isso. Que tá na descrição ou QR Code na tela. QR Code na tela. Isso aí. Aponta o celular pro QR... Não, aponta o celular se você estiver vendo no computador. Na TV ou na computador. Se você estiver no celular, clica no... No link da descrição. Fechou. Vamos para o papo? Bora. Na primeira vez que você veio aqui, eu pedi o presente inútil ou não? Pediu. Você trouxe outro? É, hoje eu trouxe só uns guloseimas aí pra você, né? Então vamos lá. Por uns agradinhos aí. Só presentes hoje. É. Como eu sei que você gosta de HQ, né? E tal. Garra Cinzenta, que é um clássico de 37 aí numa releitura. Caramba. Esse material tá na minha livraria online, livraria da Ana Lopes. Ah, Cinzenta é um super-herói? O que que é? É um super-herói aí, das antiga lá, no meio no ar assim, né? Um pequeno sombra e tal. É, nessa época. Nessa pegada. Nessa pegada. Aqui tem, de HQ tem o Alt Hero também, que é do Chuck Dixon, que foi o cara que co-criador do Bane, né? Lá do Batman, né? Também foi roteirista do Batman. Não sabia, não. É, dá, dá, tem um traço legal aí. Aqui eu trouxe o livro do Klaus Schwab, que é o Covid-19 e o Grande Reset. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Boa. Que aqui ele dá tipo um plano do que ele acha que deveria acontecer no mundo nessa ordem mundial nova e tal. É tipo como se fosse uma agenda ali. Pô, é interessante, cara. Isso é interessante pra caramba. Esse livro aí, acho que todo mundo deveria ler. Tá com descontar essa... Não é muito grande, vou ler já essa... Dá pra ler tranquilo. Essa semana já termina de ler. Esse é o criador do Fórum Econômico Mundial que tá rolando lá. Rolou essa semana em Davos, né? Lá o Encontro de Davos. É do Klaus Schwab. Esse aqui é o meu, A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, que é a reunião das colunas que eu escrevo na Gazeta do Povo lá, quarta-feira. Às quartas-feiras, né? Esse livro aí que tá com 50% de esconde na minha livraria essa semana aí. Tá com o Saldão lá. Eu vou te falar uma coisa. Os nossos programas sobre fim do mundo, de repente, não sei se vocês veem aí nos números, voltaram, o pessoal voltou a ver tudo, porque a gente tinha gravado três anos antes, dois anos antes, o pessoal tá vendo. Eu acho que é um assunto que tá todo mundo procurando, né? Tá procurando, porque o mundo tá estranho, né? Tá muito estranho e agora a gente teve há uma semana e meia atrás um programa sobre a eleição em Taiwan também, que foi importante pra caramba, né? Sim. Vamos falar de tudo isso, então. Bora. A Fabi aqui. Muito bonita a sua blusa, Fabi. Ô, Leni. Diga. Você tem dúvidas também hoje, né? Bastante, bastante, bastante. Tamo aí. O Daniel é um cara que eu acompanho o conteúdo dele e às vezes eu fico... Fico meio grilado, né? É! Eu acho que ele sabe de umas paradas aí. Exato, cara. Exato. O que ele sabe? Porque é que você pesquisa muita coisa, você vai atrás. Pesquisa demais, cara. Eu sou meio surtado nisso aí, fico direto, né? Você vê uma parada, vai atrás de outra, vai linkando... Pô, vou puxando os fios ali, aí já viu, né? O que eu vejo que você faz, que eu acho muito legal, é pegar assuntos diferentes, tipo geopolítica, religião, outras coisas e tentando... Encaixar o quebra-cabeça. É, encaixar. Porque tem Nostradamus, tem a Bíblia com as profecias, tem teorias de conspiração, tem um monte de coisa e a gente não sabe o que disso é verdade. O que é real, o que não é, né? Pô, isso tem agora uma camisa... E agora a inteligência artificial também. Artificial também, que estraga a diferença entre a realidade e a ficção, que você não consegue mais saber quem é quem, né? É. E aí já entra todo um debate também, como é que fica isso... E os caras ricos que eu falei aqui do contexto. Ah, é, os bunker, o bunker. Os caras estão construindo o bunker, Daniel. O que eles estão sabendo? Exatamente. Quando eu vi essa notícia, nada estava me tirando o sono. Quando eu vi que esses caras cheios de... Aí já deu aquele calafrio, né? Cara, não sei. Você quer começar falando sobre isso? Pode ser, vamos embora. Por que que, de repente, não só os caras constroem, como deixa a gente saber que eles estão construindo? Exato. Então, é porque aqui no Brasil a gente nunca teve esse costume de criar bunker e tal. Nos Estados Unidos... Não sei se pode. É, dependendo da legislação e tal, né? Às vezes um porão ali, às vezes dá, né? Aqui, ó. Aqui dá pra fazer um bunker, hein? Dá pra fazer, pô. Com certeza. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, nos anos 50, 60, era comum isso. Até no colégio os caras tinham aula de... Eles chamavam de duck and cover, né? Duck a gente acha que é só pato, né? Duck é abaixo, né? Em inglês. Ah, é? É. Duck and cover. Duck and cover. É, abaixo e se cobre. Tá. Então a professora falava, vamos treinar agora, todo mundo pra baixo da mesa. Como se os Estados Unidos fosse atacado ali por uma bomba atômica, né? Alguma guerra com a União Soviética. A gente teve um pavor... Você deve ter a mesma idade que eu, não? Eu sou mais velho. Você nasceu em que ano? Pô, rapaz, eu acho que eu sou... Eu pareço que eu sou seu avô, mas acho que eu, no nascimento, devo ser seu neto. Eu tô meio prejudicado. Sou de 82. O quê? Não falei? Uma rodou de pneu mocho aí. O quê? Ele não é pouco, ele é muito mais novo que eu, cara. É, não falei? Corta pra mim. É? Os caras perguntam se minha filha é minha neta, pô. Olha só, velho. Cara, mas eu acho que é o lance de estar branco, né? É, com certeza. Mas o que eu ia falar é que... Ih, já passei auto-sufoco com a Dias. Mas você pegou aquela neura que a gente teve, até aquele filme Jogos de Guerra, lembra? Que foi, cara... Aí você me pegou, hein? Jogos de Guerra? Você lembra de Jogos de Guerra? Eu vejo filme antigo, mas não tô me lembrando desse. Não, é um filme baseado num acontecimento real, que quase rolou uma terceira guerra mundial, por um erro de programa que foi acusado... Ah, que foi o míssil... Ah, que o russo... Isso. Como se tivesse um míssil russo vindo pra cá. Exato, esse cara salvou o mundo, né? Esse cara, se ele... Salvou. Ele se ligou que era um erro, senão eles já estavam mandando a resposta. Exato, não, tô ligadaço nessa... Cara, e nessa época teve o Day After, que era o dia seguinte. Sim, esse eu conheço. Eram só filmes de... Então, é isso aí, pô. O próprio inseminador do futuro... Exato, tem tudo a ver com o negócio da Skynet, entra inteligência artificial também, com certeza. Skynet, você tá ligado, se não... Dá uma pesquisada, mas eu acho que é esse ano que eles entram... Ih, rapaz... É, né? É, é. É 2024. Não, é porque era 1984, ele falou, só daqui a 40 anos. Aí somando, 2024. Aí já viu, né? Mano, os caras sabem... E se eu te falar que tem uma empresa chamada Cyberdyne Systems, que cria robôs? Só que é uma empresa japonesa, que oficialmente ela só faz exoesqueleto. Não sei se a galera lembra que... Sei, as coisas... É, que tem... Pessoa que tem dificuldade de locomoção, ela usa aquilo ali. Aparentemente, eles só fazem exoesqueleto, mas a galera diz que eles fazem uns cibórregos também, aí é conspiração, né? Mas vamos então falar disso. Vamos embora. O lance do... Do bunker, é. Então, nos Estados Unidos é meio comum isso. Nos anos 60 ali, todo mundo tinha esse treinamento e quem tinha condição tinha bunker, né? Bunker sempre é subterrâneo ou não? É, geralmente sim. Ou então embaixo de montanhas, né? Dentro de montanhas rochosas lá nas Rocky Mountains, lá nos Estados Unidos. Porque a grande questão é uma guerra nuclear, radiação, né? O inverno nuclear. Então, você tem o... Em vez de você ter que construir uma parede de chumbo gigante, você podia ficar coberto debaixo de uma montanha de pedra, né? Então, muitas bases subterrâneas dessas são bases embaixo de montanhas. E que você possa ficar lá há meses ou até um ano. Até anos. Até anos, anos, é. Então, tem que ter montimento, tem que ter... Filtragem de ar, de água. Tem que ter... Filtragem do ar também pra arma biológica, né? É um negócio complicado. Então, era meio comum. Só que aí, tinha esses bunkers, tinha os silos também, onde ficavam as ogivas nucleares. E aí, o que que acontece? Com o final da União Soviética, queda do Muro de Berlim. Aí, Pacto de Varsóvia, que é o grupo dos países lá. Quando isso vai por terra, esse negócio de ter bunker ficou meio fora de moda. Fala, pô, bunker pra quê? Agora a Rússia é amigo. Inclusive, Exterminador do Futuro 2, quando eles estão explicando pro John Connor novo ali, a questão do que a Skynet vai fazer. Eles falam, não, a gente vai jogar a bomba nuclear contra os russos, eles vão jogar de volta. Aí, o John Connor fala, mas os russos não são nossos amigos agora? Aí, eles falam, não, mas a máquina vai jogar pra eles responderem e destruir a infraestrutura humana. Então, você vê que naquela época, anos 90 e pouco, o filme, o 2, não é o primeiro, não. Que tem aquela música do Guns N' Roses e tal, que bombou na época, né? O You Could Be Mine, eu acho, não me lembro. Naquela época, eles tinham esse negócio, os russos são nossos amigos. Mas aí, o que que acontece? 2001, 11 de setembro, já voltou o medo. Os inimigos não são mais os russos, agora são os islâmicos lá, os terroristas. Aí, o negócio do bunker voltou a esquentar de novo. Só que aí, depois a gente tem crise sanitária, né? Pandemia. E aí, os caras já, poxa, tem que ficar afastado pra não pegar... Pode não ser guerra nuclear, mas pode ser uma... Biológica, né? Uma guerra biológica. É, então eu não quero estar no meio de um monte de gente, quero ficar isolado. Aí, o negócio do bunker volta a estar em alta. Aí, surgem várias empresas que prestam esses serviços. Inclusive, tem uma empresa grande lá que diz que vendeu um bunker pra Kim Kardashian, lá, que ela gastou, acho que, 10 milhões de dólares, né? Que merda, né, cara? Se o mundo for reiniciado, só vai ficar os caras... Só o filé, né? Só... Ó, Kardashian, os caras... Pô, eu falei filé, mas não foi nem nesse sentido de... Ah, não, não. Não, da Kardashian ser... Não, eu tô falando só os caras... Pra não pegar mal, né? Que os caras falam... Pô, o pastor... Pastor falando que é igual com as donas ficar... Não foi nesse sentido, não. Fiquei grilado agora, pô. É, né? Mas eu entendi que você falou... É, o top do... Só que tem muita grande... É, só o top da cadeia alimentar, né? Que não necessariamente são os mais inteligentes, né? Pra começar... Com certeza. A humanidade do zero. Então, esse que é o problema, né? É a frase que eu falei da outra vez, né? Que a galera fala assim, né? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos tranquilos. Tempos tranquilos criam homens fracos. Homens fracos criam tempo difícil. Aí fica esse loop, né? Só que esse loop tem uma... Tem uma ponta solta agora, porque... Isso foi um americano que é um doutor em matemática que falou... E por Harvard, que é o Eric Weinstein. Ele é gestor do fundo de investimento do Peter Thiel, que era sócio do Elon Musk lá no PayPal. Ele disse o seguinte, né? Agora tá diferente essa frase. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam uma bomba atômica. Aí tempos difíceis criam homens fortes. Aí homens fortes criam tempos tranquilos. Tempo tranquilo criam homens fracos. Aí o homem fraco e ignorante pega a bomba atômica e destrói o mundo. Aí que estraga a brincadeira, né? Isso aí é a partir do elo aí mais fraco. É, que aí rompe o ciclo, né? Rompe o ciclo. Estraga o negócio. Então, assim, depois da pandemia, aí o pessoal já começou a querer ficar afastado. Não necessariamente um bunker, mas uma casa de campo. Inclusive, no Rio de Janeiro eu vi um estudo na época ali. Os preços dispararam. Disparou, pô. Disparou. No Rio de Janeiro você tem ali o grande... Você tava lá, você sabe, né? Você tem o Grande Rio e você tem a Serra ali. Você tem Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Os terrenos lá triplicaram de valor. A galera foi toda pra lá procurando, né? A lei da oferta e da procura, né? Muita gente procurando, o preço subiu. Então, a pandemia já deu uma reaquecida nesse negócio de bunker. Agora, a guerra na Ucrânia que... A guerra na Ucrânia que levou isso lá em cima, né? E agora... Agora, Israel. Israel, aí a coisa já vai piorando. Eleição em Taiwan, que China não ficou nada contente com o cara que ganhou. Exatamente. Que é independência e tal. Então, lá nos Estados Unidos, esse negócio de gastar fortuna com bunker, pra pessoal da elite, não é coisa rara. Mas tava meio em baixa, porque... É que agora... Tava calmo. Então, não só bunker, mas tipo condomínios de bunker, né? Exato, também. Tipo uma vila lá de pessoas... Exato. Vivendo num... Sim. Cada um tem uma estratégia, né? Tem um livro muito interessante, chamado... Em inglês é Strategic Relocation. Relocação Estratégica. Esse cara é um especialista em segurança, chamado Joe Skalzen. E ele escreveu um livro explicando quais seriam os lugares nos Estados Unidos mais seguros, no caso de uma guerra nuclear, ou de um pulso eletromagnético derrubar toda a rede elétrica, né? Que é algo que tá gerando uma preocupação nas pessoas, porque a NASA tem falado sobre isso. Não que a gente confie cegamente na NASA, mas a NASA tá falando que esse ano, 2024, o Sol vai ter uma atividade excepcional. Já tá tendo, né? É. Mais intensa que o Sol. Apareceu buraco no Sol. Eles falam que é normal, mas tem ciclos ali meio pontuais, né? Então eles estão falando que essa ejeção de massa coronal do Sol pode trazer... Um apagão. Um apagão geral. Então, apagão... A galera não tem noção do que é um apagão, porque numa cidade assim como a grande São Paulo, com 20 milhões de pessoas... Eu já vivi um apagão, pelo menos. Mas no terceiro dia começa a virar o Mad Max. Ah, não. Mas não foi tanto tempo, né? Aquele apagão, aquele grande apagão que teve. Lembra, Lênin? Mas que ano? Já tem um tempão? Já tem um tempo. Tem uns 20 anos, né? 20 anos? Dá uma olhada. Teve um grande apagão no Brasil aí que... Eu lembro de ir pra Paulista tudo apagado. Ah, aqui em São Paulo mesmo? São Paulo. Vários pontos do Brasil, assim. Brasil geral, é. Entendi. Que foi um dia, sei lá, imagina três, quatro dias. Isso, então. Terceiro dia que é fogo. Por quê? Porque começa a... Já vira caos. É, tem uma sequência. Qual que é a sequência? No primeiro dia o cara, não, amanhã eu volto. Aí no segundo dia, não, amanhã eu volto. No terceiro dia a comida já estragou na geladeira. Aí saque. É, aí ele fala, vou lá no mercado. Aí chega lá no supermercado, o cara fala, ah, supermercado tem gerador. Mas eles têm diesel pra três dias. É. Aí o supermercado vai lá no posto de gasolina, não, quero diesel. Sem eletricidade não abastece nada, porque não consegue bombear o combustível. Exato. Então sem eletricidade não tem abastecimento de combustível. Como a gente é dependente... Total, total. E isso falando só em eletricidade, sem falar na internet. Não, e na água também. Na água também você não tem... A gente precisa de eletricidade pra... Precisa, pra bombear. Pra bombear. Pra tratar, né? Então é o que que acontece? Imagina o caos. O cara que não tá preparado, no terceiro dia ele vai lá no mercado, ele vê que não tem mais nada, que a galera já saqueou tudo. Aí ele volta pra casa e vira pra família, ó, vamos ter que sair fora daqui, meu irmão. É. Não tem nada aqui. Só que o que acontece? Tanque de gasolina não deve estar cheio. Viu? O cara não tá preparado, né? Mas a gente teve essa ideia. Já teve a ideia. Aí ele, vamos lá abastecer. Chega lá, não tem eletricidade, não abastece. Vamos sair da cidade que tá um caos. Tá começando quebra-quebra, invadir casa pra pegar comida, vira terra sem lei. Só que o cara vai pegar a autoestrada e ele só vai pegar a principal que todo mundo conhece, já tá lotado. Todo mundo parado. Todo mundo foi. Então, engarrafa, porque tem muita gente, engarrafa porque o carro enguiça, sem combustível. Aí o cara tem que parar e ir a pé, meu irmão. Imagina a galera ir a pé. Então, esse Joe Scalza, ele vai explicar, ó, você tem que ficar ligado. Começou a dar uma zebra, no primeiro dia você já sai fora. O carro tem que estar com o tanque cheio e tal. Calma, Lênin. O Lênin já tá indo embora. Calma, fica aí, Lênin. Já tá se reconciliando com Jesus ali. Eu pesquisei aqui o tempo que durou o apagão, foi 53 horas. É um tempo bom, hein? Já foi um carro, ô louco, hein? Chegar no terceiro, eu já virava o Mad Max. Nossa, mano. Você lembra disso, cara? Eu lembro, eu lembro. O grande apagão. Eu tava na rua. Que ano que foi? Foi em 2001. Putz, a gente foi pra Paulista. É muito estranho, a Paulista é mó galera. Na Paulista, tudo apagado, o clima meio... Não, deserto tá todo mundo... Não, é sem carro, mas tudo apagado, né? Sem carro, é todo mundo meio na rua, assim, tipo... Sabe um filme que tem uma cena meio assim, só que é aí a rua deserta em Nova York, é o Advogado Diabo, lembra? Quando o cara, o Keanu Reeves, ele se liga que o patrão dele é o Diabo, e ele se liga que é o pai dele. Sei. Aí ele fala, pô, e agora? Desculpa você que não assistiu o filme, acabou de tomar um spoiler. Tomou um spoiler violento, né? Eu acho que isso tá meio já no... Quase na sinopse, né? Ah, não, é. O cara que não assistiu o Advogado Diabo até hoje... É, ele deu mole também, né? Deu mole. Filmaço, né? Aí ele vai a pé pro escritório do cara, que fica na cobertura lá em Nova York, aí tá tudo deserto, né? Acho que é um clima assim, né? Você fala, pô, tá deserto. Mas tem outro filme do Tom Cruise e... Cara, que ele acorda também... Ah, é o Dia Depois de Amanhã? Não, é Guerra dos Mundos. Não é esse? Ou não? Não, não lembro. Guerra dos Mundos é invasão alienígena, né? É, que também sai... Ataca sem nada assim no... Deserto. Deserto. Será que é o... Mas é engraçado o quê? Oblivion. Pode ser. Oblivion é um... Oblivion eu acho que já é depois que tudo acontece. Mas é engraçado que o que você falou, a sequência... Vários filmes mostram exatamente... Mostra isso. Walking Dead também, né? Você vê os carros todos parados. Não, o filme que mais bombou agora esses tempos que mostrou isso é o Mundo Depois de Nós. Putz, esse filme... Leave the World Behind. Cara, esse filme também... É, esse aí já é um... E o... Parece que a família Obama, né? Obama que patrocinou, né? Que acho que é High Ground Productions. É. E lá também foi alguma coisa cibernética, né? Que dá uma pane. Foi cibernética. Foi. Não falam o que é, se é alienígena, se não é. Ali você vê certinho como é que o cara que não conhece isso se dá mal. Por quê? Porque ele estava em Long Island e aí é uma ilha. É uma ilha. É uma ilha. Onde você passa o filme é uma ilha? É Long Island, né? Ah, é por isso. É uma ilha. É uma ilha que tem uma ponte que dá acesso a Nova York. Então eles até explicam, ó... Pra gente fugir daqui, a gente vai ter que cruzar Nova York. Que deve estar um caos. E agora? Putz, ele estava em um lugar totalmente... Sem barco, sem avião, sem helicóptero. Ferrou. Então é por isso que o autor desse livro, o Cleon Skalzen, ele diz que os piores lugares pra uma situação dessa são ilhas e penínsulas. Você fica encurralado. Você tem uma limitação geográfica pra sair fora. Só que aí entra um problema, que o cara chega pra mim e fala, Daniel, como é que você diz que a ilha é o pior lugar? Aí eu primeiro falo, não foi eu que disse, foi o livro. Tá. Eu não sou especialista em segurança. Como é que você diz que a ilha é o pior lugar? E esses caras top aí, o filé? O pra ilha. O filé? Tá tudo indo pro Havaí, pra Maui, Kawaii. Como assim? Eu falo, peraí. O livro foi escrito pra pessoas com recursos normais. Recursos limitados, claro. É lógico, pô. Você tem recursos limitados. É. O Havaí e a Flórida são os piores lugares no livro do cara. Tiraram nota zero. Porque o Havaí, ele diz, depende de comida ser importada. É. Depende de combustível ser importado. Dá uma zebra ali pra tu sair, como é que faz? Não dá pra sair de carro. Aí ele diz, se você tiver um iate grande e rápido, ok. Se você tiver um avião particular seu... Porque eles vão fechar os aeroportos, né? Claro. Sem internet, sem eletricidade, você vai ter que sair voando na Guerreirice. A olho... É. Sem instrumentos. Sem instrumentos. Então, se você tiver um avião, um helicóptero, um barco grande e rápido... Leni... Aí é tranquilo. Abre uma lista aí de coisas que a gente precisa comprar... Pra gente agilizar. Pra gente agilizar. Boa, boa. Eu vejo que enlatados, né? Enlatados, boa. Que durem bastante. Com certeza. O barco, o iate que ele falou, não deve ser barato. É, a gente faz um crowdfunding aí, né? Vamos fazer um crowdfunding... Fazer uma vaquinha, é... Pro inteligência virar um bunker. Mas aí a galera vai vir toda... Mas já é quase, né? Já é quase, mas tipo, a gente... Aqui não tem acesso a mar. É, tá difícil aí. Não tem como... Um helicóptero. Um helicóptero é bom, lógico. Mas aí o... E combustível... Tem combustível estocado. Cara, a gente precisa fazer uma amizade com o Pablo Marçal. Total. Total. Porque se tiver algum problema no helicóptero, ele tá junto. Ou então a gente vai dar o McLaren dele, que já protege... Não, mas a McLaren... No asfalto vai tá tudo fechado. A gente precisa ir pelo alto. E se der algum problema no helicóptero, tem que ter o Pablo Marçal, porque ele é o cara que fica tranquilo em situações de... Quando ele tá pilotando, né? Não, ele não precisa estar pilotando, ele só precisa estar lá, porque ele sabe se o helicóptero não tá funcionando direito. Ah, então... Esse cara precisa estar com a gente. É. Isso é importante. E o que o cara do livro fala? Então, evitar a ilha, evitar a península... A Flórida, qual o problema que ele diz? Você sem eletricidade, num lugar mais quente e mais úmido, também não é bom, porque tem inseto pra caramba, pra dormir é difícil. Comida... A galera dormir lá na Amazônia, lá, né? Ah, o cara tem que ser guerreiro, né? Os índios lá, estão acostumados. O clima menos... É, você tem que ter uma certa altitude pra ter uma humildade um pouco menor. Humildade ou humidade? Humidade, perdão. Mas humildade é bom também. Também é bom. Não, acho que eu tava com sede, aqui agarrou a língua. O cara ter uma humildade é certa, altitude... Foi bom você ter corrigido. Porque senão o cara chega... Humidade. Poxa, você não é humilde, vai mais pra baixo lá. Humildade é bom também. Não, porque arrogância, eu quero... Não, vou ficar aqui, eu quero nem saber. Eu falo, boa sorte aí, meu irmão, né? Mas no filme lá do... Do Obama lá? É o dia... É o mundo depois de nós. Em inglês não tem nada a ver, que é leave the world behind, deixa o mundo pra trás. O cara que é preparado, que tem arma, que tem tudo lá, não quer dividir metricamente com os caras. Não quer dividir. E ele já enquadrou. Se passar daqui, vou atirar. Por que você não se preparou? E aí no dinheiro não vale nada. Não adianta você ter dinheiro pra pagar. Ele falou, não quero... No final, aí tem spoiler, né? Ele até aceitou o dinheiro lá, mas ele não queria inicialmente. Então, ali você vê o cara preparado ou não. Por quê? Eles não conseguiram sair da ilha, pô. Verdade. Por que que eles não conseguiram sair da ilha? Porque os ativistas lá, os hackers, o que que eles fizeram? Hackearam os carros da Tesla e jogaram os carros todos... Pra impedir a saída. Na ponte. É mesmo. Aglomeraram os carros na ponte. Os caras estavam tentando sair, é verdade. Não conseguiam. Ainda quase foram atropelados os carros, vindo voado em cima. O Elon Musk ficou puto com isso, né? Ficou revoltado. E era carro tudo zerado, né? Era carro da concessionária. Ele deve ter ficado chateado, o Elon Musk, né? Eu lembro quando começou a guerra lá na Ucrânia, que começou um movimento nos Estados Unidos pedindo pro Elon Musk de desligar os carros da Tesla lá na Rússia, pra punir os russos. Aí eu falei, meu irmão, esse negócio de carro assim, conectado, é fogo, né? Que o cara lá dos Estados Unidos, ele vira uma chave e desliga os carros, maluco. Que doideira. Maluquíssimo. Eu tinha pensado nisso, é verdade. Você fica na mão, né? É. É uma doideira. Tudo que tá na nuvem, você tá na mão de alguém. É errado. O cara lá dos Estados Unidos, da Califórnia, eu não sei onde tá a fábrica da Tesla, agora está no texto. É mesmo os nossos dados, né? Também. Hoje em dia a gente joga tudo na nuvem. Então, o negócio é esse. Tá tudo indo pro digital. Aí o cara pega e desliga o digital, a gente volta pra Idade da Pedra, maluco. Pra até reconstruir tudo, né? Então, esses caras de alto nível, eles estão estudando isso. Eles estão vendo isso. O próprio relógio do Juízo Final, que é um relógio que foi criado em 1947 pra medir o quanto o mundo tava perto da extinção de uma guerra nuclear, tava a 90 segundos, que é o outro livro que eu trouxe da outra vez que eu vim, 90 segundos pro Apocalipse. Tava a um minuto e meio. Um minuto e meio faltando pra chegar a meia-noite. E amanhã eles vão atualizar o relógio. Deve ser, botar mais perto ainda. Então, os caras estão acompanhando isso. Como que chama o relógio? Em inglês é Doomsday Clock. Eles traduziram pra Relógio do Juízo Final. Vê como que... Dá pra ele ver quanto tá a gente tá hoje? Dá pra ver, pô. Bota aí o Relógio do Juízo Final hoje. Quantos minutos, sei lá. Acha fácil. Caramba. Quando eu escrevi o livro, ele tinha acabado de atualizar em fevereiro de 2023. Eu vi outra série agora também, talvez no Prime. É um outro também, de um ricaço, que ele chama várias pessoas, mentes assim, brilhantes. Sim. E ele tá construindo uns bunkers lá no Ártico, lá mesmo no meio da neve. Sim. Por que motivo eu não sei, porque eu não terminei a ser a série, mas é sobre isso também. Cara, os caras estão todos falando sobre isso, né? O cara se preparando pra daqui cinco anos, tá próximo. Porque não é só isso. Também tem o lance do aquecimento global, mudança de clínio. Tem várias coisas. Terremotos. É muita coisa. Nos Estados Unidos você tem até o negócio do Yellowstone, que é um super vulcão que pode rachar o país no meio, entendeu? Uma bomba relógio também. É, ali é difícil. Tem essa possibilidade. O Big One? The Big One. A Big One acho que pega mais na Califórnia, que aí vai quebrar, soltar a Califórnia. É verdade. Yellowstone é mais ao norte, né? Sim. Yellowstone é mais no centro ali. No centro? É. Depois coloca no mapa pra gente. É, Yellowstone ali. Tem muito aquele negócio de geyser, né? Aquelas águas ficam... Que ali tem um super vulcão. Você achou? Achei. Ó, aqui pela informação que eu peguei aqui, parece que tá a 90 segundos do cataclisma. Então tá a 90 ainda, né? Então não mudou ainda em 90 e ele falou que... Vai mudar amanhã, eu acho. Se não tô enganado, é amanhã. É. Vamos ver. Rapaz! Como é que vai estar amanhã? É. Mas o que é interessante é você ver que muitas dessas bases subterrâneas são embaixo de montanhas, porque a própria estrutura rochosa já protegeria da radiação. Ah, é? Aí você pega o capítulo 6 do Apocalipse na Bíblia, diz que no final dos tempos, quando Deus for mandar o juízo pra terra, os poderosos, os reis, os ricos vão tentar se esconder embaixo das montanhas em cavernas. Que? Mas não vai adiantar porque eles não vão conseguir escapar do juízo do Senhor. Uma loucura, né? Você vê como é que a Bíblia já... Você fala um pouco como é que a Bíblia já sabia disso. Então, vamos falar da Bíblia. O que a Bíblia aponta sobre esse fim do mundo ou tribulação e tal? Você pode dar um panorama... É porque tem várias leituras, várias interpretações. Lá, o Lenny, que você colocou... Ah, o Yellowstone, né? É porque ali tá um zoom muito grande. É, tinha que afastar um pouco. Só pra entender onde tá isso daí, né? Tá, tinha que diminuir um pouquinho o zoom ali, né? Pra galera... Tá. E aí, o que a Bíblia fala sobre... A Bíblia tem questões ali sobre o Apocalipse que eu acho... É de cair o queixo. Porque a Bíblia fala assim... É... Não é dores e princípios das dores? Princípios... É, você quer que eu fale uma linha do tempo, como isso acontece? Então, beleza. Ou você ia falar outra coisa? Não, depois eu falo, não tem problema não. Mas é melhor começar, então, pela... A gente pode fazer essa linha do tempo, tranquilo. Vamos lá. É, Jesus fala que no final dos tempos vai ter o princípio das dores. O princípio das dores é o quê? O amor vai se esfriar. Aí, pai se levantando contra filho, filho contra pai, guerras, rumores de guerras, doenças, abalos nas forças celestes, ou seja, sinais nos céus, tipo cometas e tal, eclipses, terremotos e tudo. Terremotos, inclusive, cada vez mais tem aumentado a quantidade de terremotos e cada vez eles têm sido mais fortes. Teve agora no Japão mais fortes. O Japão teve 150 terremotos num único dia, pô. 150? 150 terremotos num dia. No dia 1º de janeiro, né? Isso é normal, né? Caramba! E tem uma teoria da conspiração doidaça sobre isso aí, quer ouvir? Quer que eu dê uma nota de rodapé ali? Lembra quando teve o tsunami de Fukushima? Claro. Acho que foi 2011. Que foi causado por terremoto também, né? Foi causado por um maremoto e um terremoto meio junto, né? A teoria da conspiração é o seguinte. O Japão tem uma aliança muito antiga com o Irã. O Japão é muito dependente de petróleo do Irã. Então, o Japão teria feito um acordo com o Irã que era o seguinte. O Irã passa petróleo para o Japão. O Japão passa tecnologia atômica para os iranianos. Aí o Ocidente falou... Isso é tudo conspiração, tá? É lendas urbanas. Chegaram para o Japão e falaram... Olha, tu não pode passar essa tecnologia, senão eles vão jogar bomba em cima de Israel, em cima de todos nós. Como é que é isso? Não, não. Eles estão só enriquecendo o urânio só para a usina nuclear, não é para a bomba, não. Aí, qual que é a teoria da conspiração? Para atrapalhar os japoneses de oferecer essa tecnologia, eles colocaram algumas bombas nucleares no fundo do mar, no Japão, e umas bombas dentro da usina de Fukushima, porque uma empresa forneceu ali câmeras de segurança, eles botaram as bombas dentro da câmera de segurança da usina. E junto com a usina de Fukushima, tem uma outra usina que é um nome japonês que eu não vou me lembrar, que é a maior usina do mundo. E aí, o que aconteceu? Japão sempre tem terremoto. Num terremoto que era 4 a 5 graus, escala Richter, em cima desse terremoto natural eles soltaram a bomba embaixo d'água, que gerou o tsunami. O tsunami bateu na usina. Na hora que bateu, eles ligaram a outra bomba que destruiu a usina. Isso fez com que eles ficassem com o sistema nuclear deles atômico comprometido, e eles desligaram a maior usina nuclear do mundo, que é no Japão. E aí, o que é estranhíssimo, é que 5 dias antes deles inaugurarem, reinaugurarem, depois de 11 anos fechada essa usina maior do mundo no Japão, aconteceu esses 150 terremotos num único dia, dia 1º de janeiro. Aí os caras, opa, será que os caras provocaram mais um terremoto pra... Aí é tudo... Deixando claro que é uma teoria da confiração. Deixando claro, né? Isso aí é pra quem gosta de filme, de lenda urbana. Daria um bom filme. Faz um roteiro em cima disso, né? Isso aí é coisa que é do mundo... Mas assim, tem um negócio também, né, Vilela? Existe no mundo sociedade secreta, existe agência de espionagem, existe documento classificado. Então só Deus sabe o que rola lá dentro, né? Então a gente não sabe, mas eu não tô com o documento aqui pra provar. É, no mínimo rola um filme. Mas o apocalipse, né? Sinais no céu. Começa assim, é, terremotos, o terremoto tá aumentando, inclusive por causa humana, né? Vulcões. Isso os caras não pensam, os caras... Mas por que que... O que que tem a ver terremoto aumentando? Será que tá aumentando mesmo? Tá aumentando por causa humana, poxa. Por quê? Por causa de fracking, xisto betuminoso, negócio de exploração de petróleo. Sei. Tem a ver com exploração de reservatório de água subterrânea, lençóis freáticos, o homem tá tentando extrair água dali. Isso tudo gera terremoto subterrâneo. Até teste nuclear subterrâneo. Então tem muito mais terremoto hoje. Pô, será que Jesus acertou então? Ele já sabia que os caras iam provocar terremoto? Não sei, mas que tá aumentando, tá? De 2010 pra 2020 aumentou acho que 30% o número de terremotos. Então, primeiro são essas cenas de terremoto e tal, pandemia, né? Guerra, os rumores de guerra, o sol se escurecendo e por aí vai. Então começa assim. Quer um café? Não, eu não tomo café não. Senão eu já sou muito pilhado. Aí não dorme. Não posso, não posso não. Café, pô, um dia eu tomei um chá mate de tarde e não consegui dormir. Nossa. Eu tenho que ir tomar uma sessão de descarrego, um ribotril aí. Pra abaixar, pra abaixar, senão eu não dormo. Então começa assim. Aí o que acontece? Vai ter uma grande guerra, um problema global. A gente não sabe exatamente o que vai ser. Mas pode ser uma terceira guerra mundial. Alguém vai ser o cara que vai trazer a paz pra isso. Vai ter um conflito e vai ter um acordo de paz. Vai ter um acordo de paz. Ou é um conflito, ou é aquecimento global, ou outra... Um evento. Um evento de natureza mundial. Que o mundo vai falar, agora a gente tá numa situação ruim. Ou uma grande pandemia maior. Pode ser também, mais violenta. A Bíblia não é tão claro nesse sentido. Mas o que? Morre muita gente nisso? Morre muita gente. Tipo uma comoção mundial. O mundo tá empanho. Alguma coisa tem que ser feita. É, tem que ser... É a nível global. Aí vai surgir um salvador do mundo. Que vai trazer paz. Principalmente paz em Israel. Naquele conflito ali em Israel-Palestino. Que parece uma coisa sem solução. Meio impossível, né? Olhando hoje. Esse cara é o anticristo. Só que esse cara vai ser recebido pelo mundo como um cara do bem. Bom, né? Pô, trouxe paz, né? É. Então, na hora que ele assinar esse acordo de paz ali em Israel, começou o reloginho dos apocalímpicos. Tem que ser em Israel? É, paz em Israel. Israel tem que estar envolvido? Tem. É uma paz global, mas é principalmente paz em Israel. Tá. E vai ser um acordo ali que até hoje não aconteceu ainda, né? Então, hoje até inclusive na live, eu faço live todo dia, meio dia no meu canal, né? Todo dia não, de segunda a sexta. Hoje o cara perguntou, mas qual o sinal que iniciou o apocalipse? Eu falei, paz em Israel. Quando há sinal tratado de paz, o reloginho começa a rodar. Reloginho de sete anos. Esse relógio tem sete anos de duração. A gente ficar esperto e falar, putz, começou. É, paz em Israel, aí tu pode já começar a ir preparar para o banco banca. Mas se bem que entre o acordo de paz e o negócio ficar feio mesmo, são três anos e meio. Mas esse acordo seria aberto ou seria um acordo até fechado? Não, um acordo é para o mundo saber. Para o mundo saber. É, vai ser uma celebração mundial. Tá. Entendeu? Então, é... Realmente conseguiram resolver aquela parte do mundo que é problemática, que sempre teve conflito. E o cara que é o salvador do mundo vai levar o crédito disso. Claro. Tem que ser público para ele levar o crédito, ficar cheio de moral, né? E aí ele vai começar um governo de três anos e meio pacífico. Assim, não, eu sou do bem e tal. Depois de três anos e meio ele fala, ó... Ele sai, tira a capa e fala... Pegadinha do mal. É, já era. Só o seu fofo. E aí o negócio fica pesado. Aí ele fala, ó... Não, não, não permitam mais religião. Só eu que posso ser adorado. E quem não me adorar vai morrer. Entra um negócio doido. E aí, nesses três anos e meio, eles vão reconstruir o templo lá em Jerusalém. Já tem um grupo que tem todo o material pronto. Que é o Instituto do Templo, né? The Temple Institute. Só que eles não têm o local liberado ainda, né? Porque onde precisa ser construído o templo... Tem uma... Você tem uma mesquita ali e o domo da rocha, né? Você tem a mesquita de Alaxa e você tem... É o lugar sagrado para os caras. É o lugar sagrado deles. É dominado por eles, né? Então, o acordo de paz deve envolver o seguinte. Ó, a gente dá um estado para vocês, mas vocês liberam um monte do templo aí para... Para a gente reconstruir o templo. Então, quando eles reconstruírem o templo, aí... Aí o reloginho já virou mais. Então, nos três anos e meio, aí começa... O relógio do apocalipse chegaria perto da meia-noite. Aí já chega. Porque vai faltar três anos e meio, né? É. Então, é um período de sete anos. Os primeiros três anos e meio são mais tranquilos. Chamado tribulação. O segundo período, três anos e meio, é chamado de grande tribulação. Aí é caos total. É o quê? Perseguição? Guerra geral, perseguição. Perseguição religiosa. Ele não aceita mais ninguém adorar o outro Deus, só ele mesmo. Controle... Controle total. Aí a tecnologia vai funcionar perfeitamente, né? E o lance do meia-meia-meia? Então... Fala nessa parte ou valeu? Fala. Com certeza. Quem não tiver essa marca na mão, na dorso da mão, na testa, não vai... Quer? Peguei já. Já pegou? Aí. Toma. O cara é esperado, né, mano? Aí, Lene. Boa. Lene, é dos nossos. O Tuti não é do café? Cara, como é que toma aqui a café, né? Eu não vejo. Você tá tomando aí? Não, agora não. Ah. Você quer botar pra mim? Vai lá. Então... É... Deixa eu pegar aqui o... É, a gente tá falando... É... Grande... A tribulação e grande tribulação. Aí... Ah, tecnologia, né? É, tecnologia... Ah, tecnologia... Inteligência artificial. É, inteligência artificial... Pô, chega lá no Apocalipse e você vê que o Apocalipse diz que é a besta. São três cabeças ali, né? O anticristo, o falso profeta e a besta, né? O anticristo, porque o anticristo seria o Jesus de Lúcifer, é isso? Você tirou nota 10, porque... É um espelho? É, as pessoas... Não, é uma cópia. É uma tentativa de cópia. É cópia. É. Porque esse prefixo anti no grego, no texto original... Anticristo. É. Ele não é exatamente contra, não. É substituto. Ah, tá. Entendeu? Então a gente imagina o anticristo como se ele fosse o oposto. Mas não é. Ele é idêntico. Tanto que ele vai enganar. Pra enganar tem que ser parecido, né? Então o anticristo vai ser cristão. O anticristo vai ser um cara de valores... Falando de bondade, de paz. É, valores da vida, né? O bem, valores cristãos. Então ele vai chegar numa plataforma cristã. É um cara que defende os cristãos. O Henrique Cristo tá... É, tá nessa... Tá nessa vibe aí. Tá nesse nível, né? Mas não tem essa moral global aí que precisa ter, né? Ele precisa conquistar ainda... Ou teria que ter uma moral violenta. Mas o anticristo, ele não é o religioso. Ele é o político. Ah, ele mais... Ele é o diplomata. Ah, tá. É, o anticristo é o diplomata. Não seria o pastor, padre, papa... Isso aí é o falso profeta. Ah, tá. O falso profeta é o João Batista do anticristo. É o cara que anuncia... É, fala, ó, esse cara é de Deus, hein? Entendi. Pode seguir ele aí que... O cara que abençoa. É, já dei meu ISO 9001 aí pra ele. Pode seguir. Então tem esses dois. A besta... Uns dizem que a besta é uma espécie de um monstro. Outros dizem que a besta é um sistema. Um sistema político, né? Como se fosse a máquina tecnológica que governa esse período. Uma grande inteligência artificial que controla tudo. É, parecido com o novo filme lá do... Do 007, Missão Impossível. Que é o dia do... Reckoning. Reckoning, não sei o quê. Não sei como é que tá em português. Dá uma olhada, Lene, como que tá. Mas eles têm essa... Tem uma inteligência artificial que é a entidade. Que tá no fundo do mar, eu acho, né? No fundo do mar. No submarino. E aquilo ali tem base de verdade, né? Porque foi... Naquela época fundou um submarino russo. Pegou o café? Boa. É o dia... The Reckoning... Não sei o quê. Não sei como é que tá em português. Mas você tá tentando lembrar do nome... O nome, né? Do filme do Tom Cruise. A inteligência artificial já dominou o mundo. E tem uma chave que permite que ela seja desligada. E ela tá usando alguns seres humanos pra tomar posse dessa chave. E guardar escondidinho pra ninguém desligar. Pra desligá-lo, né? Seria o calcanhar de Aquiles dessa inteligência artificial. Então, é interessante como é que a tecnologia aparece muito no livro do Apocalipse. Sem falar em tecnologia, mas a gente entendendo hoje que seria a tecnologia que tá... Apesar de que tem um estudioso aí que morreu esse ano chamado Thomas Horne. Ele manjava muito dos textos originais da Bíblia. No Novo Testamento, principalmente no grego. Ele encontrou uma palavra que é uma palavra que é única. Só tem uma vez na Bíblia que é phobitron. Phobitron. Phobitron, né? E ela tem uma variação que é phobetra. Significa medo, o receio que vem da tecnologia. Ele encontrou isso lá. Caramba! É, porque tron tem até aquela série, tron, né? História em quadrinho, filme, tem a ver com... Eletrônica. É, eletrônica. Tem a ver com esse prefixo, né? Tron. Essa raiz. Então, a Bíblia diz que a besta vai ter uma imagem. E essa imagem vai falar, vai se mexer e vai decidir quem vive e quem morre. Você fala, cara, isso aqui é uma inteligência artificial, cara. A Bíblia já tava te anunciando, né? Então, é interessante como é que... Decidir quem vive e quem morre e não precisa nem matar. Mas é só isolar economicamente essa pessoa, né? Não consegue comprar, não consegue vender, não consegue... Não, e hoje já tem um papo de que a inteligência artificial tá ajudando a prever crimes, né? Prever crimes? Prever crimes, tipo Minority Report. Nossa, eu ia falar isso, é outro filme do Tom Cruise. Que era uma... Pre-crime, né? Pre-crime, né? E tinha os pre-cogs, que eram aqueles gêmeos lá, meio albino, que ficavam deitados numa piscininha, né? E aí eles tinham as revelações, só que aí o chefe daquilo manipulava aquilo pra botar no chilindró quem ele não gostava, né? Eles prendiam quem iria cometer um crime antes de cometer. Antes de cometer. Isso já tá rolando. Nos Estados Unidos já tem isso. Ele tem uma taxa de acerto ali de 75 ou 80%. E probabilidade de um crime acontecer. É, como é que eles fazem? Monitoram o que o cara tá escrevendo na internet e eles falam que esse cara vai fazer uma atentada aí. Aí prende o cara antes, entendeu? Nossa! Só que vai que o filme já alerta que isso pode ser pervertido pro cara usar aí no seu próprio favor. Por quê? Os pre-cogs, aqueles paranormais, eles previram que o chefão do sistema ia cometer um crime. O que que ele fez? Ele apagou. Ele deletou aquele aquilo. Mas não só isso, né? Ouve que todas as coisas levam a crer que é um negócio, mas o cara não fez ainda. Com certeza. Ele pode mudar de ideia. É, tem as probabilidades. E tem o livre-arbítrio também. Os mundos possíveis, né? Na lógica estuda muito isso. Então, assim, é estranho. Mas só deixar claro que não é que a máquina vai adivinhar, não é um adivinho. Ele só vai trabalhar com probabilidade e vai falar que tem uma grande probabilidade do Tucci matar a namorada dele no Outback, por exemplo. Sim, vamos repreender esse nome de Jesus. Amém. Mas assim, porque... Pelas coisas que ele publicou nas redes sociais. Exato. Comprou uma arma, fez não sei o quê, falou com um amigo. Ele assistiu o filme e tal, pesquisou como é que faz. Isso quer dizer que ele vai fazer isso? Não, não quer dizer. Não quer dizer nada. Na verdade, os caras podem sabotá-lo com isso também. Usar, entrar com a senha dele, pesquisar isso tudo e botar na conta dele. Exato. Tem isso também, né? Então, é problemático esse sistema de... Que mais? Então... No apocalipse? Então, aí nesse meio ali, o anticristo vai falar, ó, eu sou do mal mesmo. Vim aqui pra barbarizar geral. Quem não me adorar vai morrer. E aí é o seguinte, vai ter que ter minha marca. Que a gente falou do 666, né? Se não tiver minha marca, não compra nem vende e não come. Aí muita gente já tem teorias do que seria essa marca. É, do que seria essa marca. Hoje é a teoria mais... WWW é o 666. Já falaram do código de barras, né? Nos anos 80... Naquela época antiga lá da Turiaçu, né? Quando você frequentava lá na Turiaçu, era nesse nível. Código de barras. Código de barras, porque tem 6... O que você imagina? Então, hoje em dia, pra mim, essa conversa que eu falei rapidamente na outra vez que a gente conversou, ela começa com aquecimento global. Você fala, pô, aquecimento global não tem nada a ver com 666, né? Mas começa com aquecimento global. Na minha opinião, por quê? O aquecimento global hoje é o seguinte. O aquecimento global é visto como um problema que realmente pode extinguir a humanidade. Eles falam, inclusive, até de lockdown climático. Derrete as calotas, sobe o nível do mar e invade as cidades vitorâneas. E você vê vários filmes que tratam desse cenário. O Interestelar, que é do Christopher Nolan, que eles saem por aí procurando outro lugar. O Elysium, também, que é com o Matt Damon, que tem aquelas colônias e tal. Então, você vê que Hollywood também já está disseminando essa ideia, né? E, então, o aquecimento global é entendido como um problema que realmente pode levar a humanidade ao colapso. E quem pensa assim está empenhado em resolver. Claro. E para resolver, tem que fazer o quê? Tem que encontrar quais são os maiores emissores de gases poluentes. Para a nossa... Para a surpresa de muitos, não para a minha, mas para a surpresa de muitas pessoas, os maiores poluentes não são os caras que ficam de jatinho particular para lá e para cá, nem a Rússia e a China que poluem indiscriminadamente. Não. São a agropecuária. É o boi. O peido dos animais. O peido do boi, é. O peido do boi. O peido das ovelhas. É, aí você fala, por que não dá um luftal para o boi, né? Exato. É porque o pessoal não conhece o nosso amigo Mandíbula, né? Esse cara colaborou aí para... Exatamente. Buraco na camada de ozônia. Pô, nem fala, cara. Ele e o Paquito também. Paquito também é mal, né? É. É sério que a grande quantidade é... Pô, eu falo tanto isso nas minhas palestras e tal que eu vou ter que contar essa história, cara. Eu estava outro dia empenido no hotel, aí estava uma pousada, na verdade. Aí estava com as crianças, meus filhos, a gente dormiu no mesmo quarto, né? Só que eles estavam num mezaninozinho. Só que o mezanino estava muito mais quente, porque eu acho que o sol ficou batendo ali o dia inteiro. Então, eu estava embaixo, estava fresco. Lá estava quente. E aí meu filho falou, ô mãe, seis anos. Daniel também. Está quente demais aqui. O papai ainda fica soltando esses gases aí, atrapalhando aquecimento global. Mas você estava falando isso da pecuária por quê? Porque... Então, aí começa assim, né? Quem polui o meio ambiente? O boi. Ah. E quem contribui para isso? Quem come carne. Ah, entendi. O cara está patrocinando. Então, o que eles fizeram? Vamos fazer uma campanha de conscientização para as pessoas... Comer menos carne. Reduzirem o consumo de carne. Hoje eles estão falando para o cara comer, tipo uma carne do tamanho da palma de uma mão por mês. Ô louco. É. Churrascão, esquece. Churrascão, ou então carne artificial, né? Aí, como é que... Qual é o resultado disso? Eu acho que não deu muito resultado. O pessoal não quis virar vegano. Continuaram fazendo churrascão de sábado na laje. Aí eles pensaram, ó. Já que na boa não foi, a gente vai ter que multar esses caras. Aí alguém deve ter falado, pô, multar é meio pesado, né? Eu invento um termo mais amistoso. A inventar o crédito de carbono. Então não é que eu vou chegar e vou multar quem compra carne e consome carne. Eu vou tirar crédito de carbono do cara. Que é? Que é o seguinte. Você só pode comprar tanto de carne por mês ou andar tanto de avião por ano. Você tem um limite. Se você passar, você vai pagar uma multa. Pagar uma multa. Então isso é o crédito de carbono. Só que como é que eu faço para eu saber quem que está comprando muito isso? Se o cara chega lá e paga em dinheiro. Se o cara chegar no Açoe e comprar 100kg de carne em dinheiro, eu não sei quem comprou. Só se ele entrar naquela história e quer jogar o CPF, ele entra e bota o meu CPF. Se ele não botar o CPF e pagar em dinheiro, não tem como saber. Se não tem como saber, não tem como fazer a pegada de carbono. Crédito de carbono é quanto você tem de crédito. A pegada é quem que está. Entendi. Quem que está fazendo. Então para isso, eles mudam ou criam o conceito da substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Porque se substituir por dinheiro... É rastreado. Aí rastreia tudo, vai saber o que está todo mundo comprando e vendendo. Só que o dinheiro digital agora não vai ser... A ideia não é você pegar o seu smartphone e escanear. A ideia é ele estar subcutâneo. Que é a internet dos corpos. Entendeu? Internet dos corpos é o quê? Antes da internet dos corpos, tem a internet das coisas. Internet das coisas é o relógio inteligente, a geladeira inteligente, o smartphone, smart TV. Isso é o 5G, internet das coisas. É IoT, né? Internet of Things. Realidade aumentada. Isso tudo, realidade aumentada. Tudo fora do corpo. Tá. Agora está vindo para dentro do corpo. Já existe isso há algum tempo. Tem muito marca-passo que é conectado à internet. Tem até uma história curiosa que o Dick Cheney, ex-vice-presidente americano lá na época do Bush... Ele tinha o marca-passo conectado à internet porque se o coração dele começasse a pipocar, a ambulância já vinha direto. Porque às vezes o cara está infartando e ele não percebe, né? Então ele já... A ambulância parecia na frente da casa começar a buzinar. Bora, bora. Bora porque está infartando. Vamos embora. Aí o assessor de segurança dele falou, cara, desliga esse é o Wi-Fi aí. Ele falou, por quê? Porque um hacker pode entrar na rede do teu Wi-Fi e provocar um infarto em você, mano. Nossa. Ele tirou... Aí você... Nessa época, isso deve ter sido em 2013, eu vi o problema da internet dos corpos. Porque o cara pode hackear um negócio dentro do teu corpo. Aí como é que fica? Então, a internet dos corpos, que aí quer com o C e G, eles já querem que seja implante, né? Subcutâneo. E o melhor lugar é no dorso da mão, né? Porque você escaneia, é fácil de você movimentar e tal. A Bíblia fala palma... A Bíblia fala no dorso da mão e na testa. Não é na palma da mão? Não, no dorso, aqui assim. E na testa. Por que ir na testa? Na testa... São os lugares... Neuralink. É pele e osso, né? Que é o Elon Musk que está tentando fazer. Um dos primeiros caras a colocar um implante desse de teste foi um brasileiro chamado Eduardo Kack. Ele é professor de arte lá nos Estados Unidos. Ele colocou na canela. Porque a canela é pele e osso também. Entendeu? Então, é lugar... Não pode ter muita gordura nem carne. Tem que ser pele e osso para poder ler o sinal. O corpo do Lene, todo é assim, cara. Do jeito que você está. Pele e osso, né? Você está pele e osso, velho. Está na capa do Batman. Não, cara, velho. Aliás, se precisar para fazer teste, né? Eu vou ter que ir para a vida da cara. Em qualquer lugar. O bracinho dele, né? É, virou cobaia aí na parada, né? Não, é que ele está cheio de casaco ali. Não deu para ver legal, né? Não, ele está todo... Parece que ele é grandão, né? É, ele deu uma camuflada, velho. Isso é uma grécia, velho. É, ele deu uma camuflada. Então, hoje, está esse negócio aí de... Não fala mais implante, né? Antes era um implante que era tamanho do grão de arroz. De onda de rádio, né? Ele chama de RFD. Que é frequência de rádio. Agora evoluiu para tatuagem quântica, né? Ou tatuagem visível. O que seria? Isso é um adesivinho que o cara aperta, assim, na mão. Ele tem microagulhas. Essas microagulhas soltam micropartículas. Que são partículas que podem ser... Você pode estocar a informação ali e escanear depois e ler, né? Então, essa partícula, quando você escaneia, ela brilha. E ela tem um sistema de bioluminescência que é o mesmo que faz o vagalume brilhar. Que o nome é meio curioso, que é luciferase. É. Aí já ficou meio estranho, né? Já ficou meio estranho. E por que luciferase? Porque lute é luz em latim. E fere é transportar. Então, é o portador. Lucifer é o portador da luz. Inclusive, se você for pesquisar a história do fósforo, que a gente risca, o nome dele ia ser lucifer. É mesmo? Só que os caras falaram, pô, ia pegar a moça e falar, me dá um lucifer. Aí o cara ia falar, tá repreendido o nome de Jesus, né? Aí falam, bota fósforo. Porque fósforo e lucifer é a mesma coisa. Inclusive, na Bíblia, lá em Isaías 14, 12, tá o lugar onde sai o nome lucifer, né? Só que na tradução em latim. Na tradução, a Bíblia diz, ó como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações. Essa expressão, estrela da manhã, filha da alva, em latim, ficou lucifer. Só que antes do latim, teve a tradução grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. É Septuaginta porque foram 70 sábios que traduziram. Aí ficou com esse nome, Septuaginta. Essa passagem, em grego, em vez de estar lucifer, lucifer em latim, em grego é fósforos. É o fósforo. Nossa. Então, fósforo e lucifer é a mesma coisa. Entendi. Em hebraico é Hillel Ben-Shahar, que é a brilhante estrela da manhã, né? E Hillel tem a ver com Halelu, que é louvar, halal, né? Que é louvar, porque ele é um cara que quer o louvor pra ele, ele quer a glória pra ele, né? Quer o sucesso pra ele e tal. Então, essa substância que eles estão querendo usar nessa tatuagem quântica se chama luciferase. Aí depois, a Microsoft, em 2020, registrou... Mas seria tipo um aplicando? É invisível. Ah, invisível. É invisível. Você não vê nada na mão. Tá. Não é uma tatuagem, então, realmente? É por isso que eles falam de tatuagem invisível ou tatuagem quântica. É um adesivo. Então pequeno. É um adesivo com agulhinhas pequenininhas. Sei, sei. Aí você encosta e aperta. Aí já era, aplicou. Aí ali depois você vai fazendo o upload de informação. Entendi. A ideia é colocar ali no dorso da mão do cara o crédito de carbono, o crédito social, a identidade digital. Tudo, né? Tipo sanguíneo. É, certificado de vacinação, tudo. Todas as informações. É o cara para entrar no shopping ali, para fazer um pagamento, ele escaneia a mão, tranquilo. E, além disso, a Microsoft registrou uma patente em 2020 que o nome é Cryptocurrency Using Body Data Activity. É criptomoeda usando a atividade, dados da atividade corporal. A descrição dessa patente, isso a princípio não existe, é só um registro de patente, é sobre implante subcutâneo que vai ter criptomoeda. Só que o estranho é que o número da patente que ficou registrada lá no escritório de patentes nos Estados Unidos é WO2020-06-06-06. Aí a galera já foi o delírio, né? Os caras, pô, Luciferase, 0-6-0-6, pô... Aí os caras estão deixando muito rápido. Aí está na cara, né? Está na cara demais. Então você me perguntou o que eu acho que é o 666, eu estou achando que é essa parada aí. Se é que isso existe, né? Se vai existir, não sei. E o na testa? Então, pode ser que os caras botem CDS e vinham na testa também, porque na testa é tranquilo, né? Do cara, naquela escaneada, né? Parece que o do Elon Musk é na testa. É o Neuralink, né? O Neuralink. Então, o Elon Musk é um cara que ele prega assim, não, sou do time conservador e tal, mas acho que ele está trabalhando mais para essa agenda aí vir para frente, né? Porque ele tem... Ele é um candidato a ser anticristo, certo? É, eu acho que ele não vai ser um anticristo, não, mas ele pode ajudar, dar uma moral para o anticristo, né? É. Ajudar ali na plataforma. Hoje não tem ninguém que desponta como possível. A galera lá, tem um setor nos Estados Unidos que acha que é o Trump que vai ser mesmo. Porra! Apesar dele ter um índice de rejeição muito grande, né? Tem gente que odeia. Tem até aquela Trump derangement syndrome, né? A galera que quando vê o Trump entra em pânico, fica com raiva, arranca o cabelo. Então, a gente pensa assim, pô, o Trump, ele não tem perfil para isso. O cara é odiado, né? O cara, ninguém gosta dele e tal. Algumas pessoas gostam, outras não. Mas o Trump, ele tem uma fixação com o negócio de trazer paz para Israel. Sério? Tem. Ele até transferiu a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. O que escandalizou o pessoal palestino. Porque eles falam, não, peraí, Jerusalém é dos palestinos, não é? E ele recebeu várias homenagens por isso. Dizendo até que ele é como se ele fosse um novo messias, um novo salvador. Nossa! Aí os caras falam, mas não tem como, porque como é que ele vai ser o messias se ele não é judeu? Aí eu falo, gente, o rei Ciro, da Pérsia, ele liberou o povo do exílio babilônico para voltar para Jerusalém. Depois que o Nabucodonosor levou a galera para lá. Aí, isso era o império babilônico. O império babilônico foi vencido pelo império medo persa. Aí era o rei Ciro. O Ciro autorizou a galera, não, pode voltar para casa. Então, ele foi visto como uma espécie de messias, um salvador dos judeus. E ele é chamado, o Ciro, apesar de não ser judeu, é chamado de messias na Bíblia. Ele recebe esse título. E aí, o que aconteceu? Quando o Trump fez essa mudança da embaixada, alguns grupos em Israel fizeram moedas comemorativas com Ciro e Trump junto. Como se Trump fosse um messias igual Ciro, não judaico. Não Ciro Gomes. É, com certeza. Então, ele está agora em uma pré-candidatura. Está forte. Ele está forte. Está forte. Você vê o Yuval Harari, aquele Noah Yuval Harari, que escreveu O Amo a Deus, esses caras. E o Sapiens, né? É, ele não gosta do Trump. Mas, numa entrevista agora que fizeram com ele essa semana, acho que até lá no encontro de Davos, o cara falou assim, você acha que o Trump pode voltar? Ele falou, acho que ele tem muitas chances de voltar. E se ele voltar, vai ser o fim da ordem mundial. Vai ser uma nova ordem mundial. Vai bagunçar tudo. É, porque ele vai chegar já alterando tudo, né? É, a relação dele com o Putin, né? Com a China, como vai ser. Isso, a relação boa pra caramba dele com o Putin, né? Você vê que ele está falando, se eu chegar, eu acabo com a guerra na Ucrânia no dia seguinte. Ele falou isso? Falou. E aí, o Zelensky falou, Trump, vem aí, pô. Está chamando ele para visitar Kiev, né? Vem. Então, parece que o mundo está clamando por um retorno dele. Nossa. Vem, Trump. É o messias. Trump ganhou. Já arruma, mas já arruma mal. Entra no helicóptero e ó... Mano, 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 mano. E o lance do Papa? O próximo Papa pode ser o anticristo? Tem umas profecias antigas aí, que é a profecia de São Malaquias. Qual que é? São Malaquias é um cara que viveu, não me lembro, 1600 e pouco. É coisa antiga. É, o Lenin pode dar uma olhada. É a profecia dos Papas. Qual que é? A profecia de São Malaquias. Mas ele disse que o último Papa seria o... Ele chama de Petros Romanos, o Pedro de Roma. Esse cara seria o cara que ia receber o anticristo. Receber em que sentido? Receber da moral, de intronizar o anticristo, né? Seria o cara que... Que ia colocar o anticristo como o escolhido, né? Entendi. O diplomata, o político, o salvador da humanidade. Mas ele dá algumas dicas de como seria isso? Então, eles falam que seria o Papa... O pessoal... O Petros Romanos, alguém... Eu não sei se é na profecia ou isso vem depois. Eles falam que ele é o Papa Negro. Aí os caras falam assim, é porque ele é... Ele é o quê? É coisa obscura? Tem gente que diz que é por causa das vestes dos jesuítas. Porque os jesuítas, a idumentária é escura. A roupa. Então, eles acham que... Muitos acharam que seria o Francisco. Porque o Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta. Aí a galera da conspiração já surtou quando ele virou Papa, né? Diz, cara, então é o Papa do Apocalipse. Ele vestiu de preto, né? A idumentária é escura. Mas eles estão dizendo... Aí parece que não foi ele, né? Acho que não. Não sei. Tá vivo ainda. Mas tem um grupo que tá achando que o próximo Papa vai ser o Papa que vai entronizar o anticristo. É claro, isso tudo é altamente especulativo. A gente bota essa nota de rodapé sempre, né? É. Tem até um livro legal que eu li, assim, que já no início do livro o cara me conquistou. O nome do cara é Peter Nichols. O nome do filme se chama... Do livro ou do filme? Do livro. É um livro. O livro se chama projeto Montauk Project. Que é o projeto que deu origem à série Stranger Things. É mesmo? A série Stranger Things foi baseada nessa história. E aí no livro o cara conta histórias tão mirabolantes. Semelhantes ao que a gente vê na série Stranger Things, mas como se fosse verdade. Mas o cara, ele foi tão honesto que ele chegou assim e falou, olha... O livro começa assim na introdução. Eu vou te contar histórias tão fora da caixinha que eu não consigo exigir que você acredite. Eu peço até você que leia isso como se fosse ficção, por gentileza. Eu achei maneiro o cara falar isso, né? Eu achei uma inestidade intelectual do cara. É tipo assim, provavelmente eu sou louco. Isso é delírio meu. Mas... Ler como ficção, pô. Ler como ficção. Vai ser legal. Então assim, essas coisas, vejo como ficção. É legal. Não sei se vai acontecer. A Bíblia tem uma taxa de acerto impressionante, né? A Bíblia fala de profecias que se cumprem de uma forma... Tem o lance do código da Bíblia também, né? Tem também, do Michael Drozny. É, eu li o livro dele, sei lá o quê, uns 10 anos atrás. É, bombou um tempo atrás, ficou em alta aí, né? Que segundo ele, ele colocou num programa de computador e começou... Porque as letras... As letras hebraicas são equivalentes a números, né? A números. A números, é. E aí, conta o que ele fez de... Ah, ele previu o 11 de setembro. Mas nos livros, isso tudo no Antigo Testamento, né? Tudo em hebraico lá. Mas o alfabeto grego também tem esse negócio de número, né? Ah, é? Tem. Eles não... Esse negócio de você ter símbolo diferente pra letra e pra número, foram os árabes que inventaram, né? Então, a galera ali do Israel não tinha isso, os gregos não tinham. Eu fico imaginando Pitágoras fazendo conta de teorema de Pitágoras com letra, né? Nossa! Já imaginou um monte de letrinha pra tu dividir, fazer raiz quadrada com letra? Sem zero, não tinha o zero. Foram os árabes que trouxeram o zero também. Devia ser um negócio de profundir o motor do cara, né? Mas a teoria dele é que todas as respostas estão dentro da Bíblia codificadas. Tá ali nesse código. Eu acho um pouco viagem isso, mas a Bíblia é misteriosa demais, né? É, misteriosa. Pô, muito misteriosa. Seria, no mínimo, seria uma coisa absurda se todas as respostas estivessem lá, né? Tudo que aconteceu e vai acontecer. Então, aí tem um filme... Eu sou cinéfilo total, tá? Também me amarro no mundo nerd, né? Tem um filme chamado Pi. Não é o... Não é a... Não é a... As aventuras de Pi, não. É só Pi. Que é Preto e Branco, né? Preto e Branco, 2003, do Darren Aronofsky. É um matemático, não é que... Então, o cara tá tentando descobrir a constante ou o algoritmo pra prever as oscilações da Bolsa de Valores. É. E aí, ele... O cara é judeu, o Darren Aronofsky é judeu também. Esse gênio é judeu. E aí tem uma empresa que patrocina ele, dá um computadorzão pra ele, né? Pra ele trabalhar. O que seria, hoje em dia, um computador quântico. É, exato. Um computador muito acima do... É, top de linha. Aí, na hora que o cara tá quase encontrando esse algoritmo, ele é sequestrado por judeus cabalistas. Aí ele fala, pô, por que vocês me sequestraram? Aí ele fala, se você continuar nessa pesquisa, tu não vai achar o algoritmo da Bolsa de Valores. Você vai achar o nome secreto de Deus. Isso não pode, cara. Como assim, o nome secreto de Deus? O nome secreto de Deus. Porque eles acham que se achar o nome secreto de Deus, acontece o quê? Ferrou, porque aí você vai ter... Como se você tivesse um poder incontrolável. Porque a gente sabe qual é o nome de Deus na Bíblia, são quatro letras, né? Yud, Rei e Vav, Rei. Mas ninguém sabe como se pronuncia isso. Ah, é? É. E existe toda uma mística em cima disso, porque a Bíblia diz, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, os caras têm medo de pronunciar o nome de Deus em vão, e vir uma maldição em cima disso. Aí eles chamam Deus de outras coisas. Por exemplo, Adonai, que é o Senhor. Hashem, que é o nome. Entendeu? Então eles não falam o nome. Porque eles acham que isso tem um poder. No mundo espiritual, na Kabbalah, acho que tem isso também. Quando você sabe o nome de um ser, você detém poder sobre ele, ou você consegue extrair o poder dele pra você. Tipo o Highlander que matava os caras, puxava o poder pra ele. Sim. Saber o nome do... Saber o nome é complicado. É. Então, tem até uma passagem na Bíblia que um anjo vem pro pai de Sansão e fala pra ele, ó, seu filho vai ser um cara cheio de poder, vai libertar o povo da opressão e tal. Aí ele fala, obrigado, mas qual que é o seu nome? Ele fala, meu nome é um mistério, não vou falar não. Que tem essa parada, né? Tem o lance da calavícula de Salomão. Tem, de Salomão, é. Eu sei que você manja disso aí, né? Da Goétia, né? Isso. Então, Salomão, ele descobriu o nome de 72 anjos e ele aprisionou esses anjos, né? Os caídos. Caídos, né? Usava o poder deles, né? Tem o Ashmadai, né? Asmodeus, né? Que ele usou pra... Então, mas isso não é Bíblia. Isso é... É, isso é uma tradição judaica. Mas no Talmud, né? Talmud. É, no Talmud que você tem esse tipo de conhecimento. A maçonaria crê muito nisso, né? As sociedades secretas dos construtores, né? Crê o que na... Crê que o Salomão realmente teve contato com esses seres e o... O Ashmadai teria dado pra ele o segredo de um inseto que solta um laser. Que ele usou esse laser, um raio lá, pra poder cortar as pedras do Templo de Salomão. Que seria... Aí o cara fumou um negócio muito louco. Os caras acreditam nisso. É. Ele aprisionou essa entidade que é poderosíssima, né? No mundo espiritual. Ele deu um olé no cara e falou, só te libero se você me ensinar como é que faz pra cortar essas pedras retinhas igual os egípcios cortaram. Nossa. Aí o cara, não, eu usei o insetinho ali e falei, ah, então beleza, tá liberado. Resumir de uma forma bem acrobática aqui na história, né? Mas a ideia é que Salomão, ele colocou esses demônios por quê? Pra ganhar conhecimento? É, conhecimento e poder, né? Ele tem que tirar... Extrair informação. Ele tem que extrair informação desses caras. Porque o cara era aficionado pelo conhecimento, né? Então ele mergulhou profundo. Chegou a adorar deuses que Israel não cultuava, né? Ele botou uma estátua lá de Astarote em frente ao Templo e tal. Que ele foi, mergulhou tão profundo. Mas a Bíblia já tinha falado isso, né? É. A Bíblia, Moisés... Moisés escreve no Pentateuco um negócio muito legal. Que ele fala assim, ó. Lá no futuro, quando vocês já estiverem na Terra Prometida, vocês terão reis. Aí você fala, como é que o cara sabe disso? Deus tinha revelado, né? E eu, aproveitando que daqui a... Deixa eu fazer umas contas aqui. Daqui a 300 anos vocês vão ter reis. Eu já vou colocar a lei dos reis aí pra vocês. A lei que os reis vão ter que seguir. E a lei é o seguinte. O rei não vai poder casar com mulher estrangeira, senão ele vai adorar os deuses da mulher estrangeira. Ele não vai poder acumular muita riqueza, senão ele vai confiar na riqueza. E ele não vai poder voltar ao Egito pra comprar cavalos. Ele tem que confiar em Deus. Salomão fez todas essas coisas erradas. Quebrou todas as... Quebrou. Foi comprar cavalo no Egito, casou com mulher estrangeira, acumulou dinheiro pra caramba. E mesmo assim, por que ele é tão estudado, tão... Porque o cara, ele tinha um conhecimento, assim, um QI fora do normal, né? Então, ele... É como se ele tivesse conhecido o lado da luz e da estrela, né? Ah, tá. Ele foi além do... Ele zerou o videogame. Nos dois caminhos, né? E pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Ele olhou a via da outra mão ali e falou, vou lá ver qual é. E foi, né? Mas aí parece que no final da história dele na Bíblia, você vê um cara mais arrependido, mais humilde ali no Eclesiastes, né? Você vê ele, mas tudo é vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, né? É, mas voltando então à Bíblia e tem o lance ainda do... A gente falou da tribulação e da... É, aí tem a batalha do Armagedon, né? A gente tá dando saltos aqui, né? O cara que entende, tá falando, pô, tu pulou um monte de coisa. Também o livro do Apocalipse é gigantesco, é um mistério, né? E é o livro, o livro do Apocalipse é o livro que tem mais citações ao Antigo Testamento, são mais de duzentas. Ah, é? Referências? É, então ele é um livro cheio de nota de rodapé, né? Cruzados, de informação cruzada. É, porque ele fala árvore da vida, você tem que ir lá entender. Fala sobre a Arca da Aliança, tem que ir lá atrás. Ele fala sobre os quatro seres viventes, tem que ir lá. Então é um livro que pra você destrinchar esse código, você tem que fazer um cruzamento de dados violento, né? Entendi. Então é um estudo complicado, mas o anticristo vai se fortalecer com esse apoio, né? Ele ganhou o apoio mundial, Hitler foi meio assim também, né? Hitler chegou como um herói. Imagino que quando Hitler apareceu, muita gente deve ter achado que ele era o anticristo e que ia acabar o mundo naquela época. Ah, também, com certeza. Inclusive o Alistair Crowley, quando ele viu o Hitler aparecendo, ele falou, esse cara é o Messias da nova era, né? Da era de Horus e tal. Depois rolou uma briga porque a Inglaterra e a Alemanha ficaram em lados opostos na guerra. Aí tem um livro, não sei se já ouviu falar nesse livro. Tem muito a ver contigo porque é história em quadrinho. Nossos deuses são super-heróis. Já viu esse livro? Christopher Knowles, o escritor. Em inglês é Our Gods Wear Spandex. Esse livro é sensacional, cara. O que é isso? Esse livro vai mostrar de onde, quais foram as inspirações para os personagens dos heróis das histórias em quadrinho. Super-homem. Super-homem, o Shazam, o Tigão, o Capitão Marvel. Ah, é? É, legal pra caramba. E ele chegar a que conclusão? É, muita coisa vem da Bíblia, né? Você vê que na DC Comics o Deus chama Yavé, pô, Jeová, né? Na Marvel já é... Eu esqueci o nome do Deus criador na Marvel. Às vezes ele aparece como um velhinho e tal. Mas muita coisa na DC veio do judaísmo e da Bíblia, né? Porque eram muitos judeus que estavam ali. Você vê, o super-homem, o nome original dele é Kalel, que é uma palavra claramente hebraica, né? Kalel pode ser a voz de Deus ou chamar de Deus, né? Então você vê muita terminologia hebraica. E ele puxa também um pouco do Conan. Aí mostra que o Conan, por outro lado, já vem do Lovecraft. Tem muita coisa ali do Lovecraft lá, né? Do mitos de Icturro, né? O Necronômico. Então é muito interessante. Nesse livro, ele também... Por causa disso, ele vai mostrar uma influência muito grande do Alistair Crowley dentro das histórias em quadrinho. Vários personagens, assim, de magos e tal, inspirados nele. E aí, por ter citado Crowley, ele cita a Batalha Espiritual da Grã-Bretanha. Que foi quando feiticeiros alemães brigaram com feiticeiros do Reino Unido. Durante a Segunda Guerra Mundial, além da guerra de bombas e tiro, tinha a guerra espiritual também. Pesadíssima, né? Porque muito do conhecimento oculto vem da Alemanha, né? Da Floresta Negra Alemã, lá onde eles tinham vários ritos ali, sociedades secretas e tal. Que de onde vem muitos contos também infantis. Também, é. Muita coisa vem dos irmãos Grimm, né? Que tem a ver com aquilo ali também. Então, foi uma batalha de alto nível, né? Que era o pessoal da Golden Dawn na Inglaterra contra as sociedades secretas alemães. Então foi uma briga boa. Tive uma batalha espiritual também. Pô, tinha que ter um... Eu não conheço, mas tinha que ter um filme só sobre isso, né? Cara, imagina. Essa história paralela, né? Essa guerra... Guerra espiritual. Do mundo espiritual. Dá um filmão, né? É. Bem pesquisado, né? O Hellboy fala um pouco disso. Hellboy entra um pouquinho, né? Hellboy chega a entrar. Nesses experimentos aí que os nazistas fizeram. É. Um filme que eu acho que tangencia um pouco isso, mas é a Primeira Guerra Mundial, que é, fala do conde lá, Ludendorff e tal, na Alemanha, que é o primeiro filme da Mulher Maravilha. Porque o primeiro filme da Mulher Maravilha vai dizer que o general alemão que estava comandando tudo, na verdade, era o deus Ares, que é o deus da guerra, querendo ganhar poder, criando a Primeira Guerra Mundial, né? Então mostra um pouco de um possível lado espiritual da Primeira Guerra, né? Entendi. Mas é claro que tem um dedo de Crowley ali nas guerras também, porque ele inspirou muitas dessas sociedades que estavam por trás, né? É, tudo de cultura pop. É, o Crowley, pô. Tem coisas de Bíblia, tem coisas de paganismo, tem muita coisa misturada, né? Sim, misturado. E é legal pra caramba, né? Pô. Quando eu era moleque, eu olhava... Mitologia nórdica, mitologia grega. Você aprende muita coisa, né? Aquele livro do Neil Gaiman, os deuses nórdicos lá, você aprende pra caramba. O deus americanos, que é interessante, a besta também. Eu não vi a série, só li o livro. E o livro, eu li o livro e vi a série. A série não é muito legal, ela começa legal e depois vai ficando chata. É, eu já parei de ver no início também, porque eu já tinha lido o livro e achei meio... Não, tá muito arrastado. Achei tocha. Mas é engraçado porque ele fala a teoria que os deuses só existem enquanto alguém acredita nele. É isso, exatamente. E aí quando vem alguns deuses no mundo novo não existem, né? É, eles estão caidão, né? Estão caídos, né? Os deuses antigos. Os novos, que é da televisão, internet, eletricidade, eles estão em alta, né? Eu achei legal que o Odin é chamado de Wednesday, né? Que é quarta-feira, né? Por que mesmo? É porque os dias da semana só não são consagrados a deuses, pelo menos no mundo ocidental, no Brasil. O resto... Porque um padre chegou e falou, olha, nós somos cristãos, não vamos ficar dando moral pra deuses nórdicos, não? Vamos botar segunda-feira, terça-feira, porque Monday é da lua, né? Sunday é o sol. É Saturday é Saturno. Verdade. Pra nós é sábado, né? Que tem a ver com Shabbat. Mas você vê, Martes é terça, que é Tuesday. É o dia de Marte. Wednesday era Odinstag. Ah, é? Tag é dia, né, em alemão. Vem daí? É, Odinstag, é o dia de Odin. É Thursday, é o dia de Thor, que é Tursdag. Caramba! E sexta-feira... Friday. Friday é de Friga, que a mãe do... esposa do Odin manda o Thor. E a gente ficou... É, a gente ficou sexta-feira, porque os caras não quiseram dar moral pra Odin, né? Olha só. Pra Friga, né? Interessante isso, né? Demais. Como é que no Brasil é negócio de segunda-feira, terça-feira, né? Por que que o nosso é diferente, né? Nem sei por que o feira, você sabe que tinha feira? É da feira mesmo, é tipo como se fosse o trabalho do dia, né? Dia de trabalho. Primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Interessante, né? Então, a gente tava falando lá do Neil Gaiman, né? Dos deuses. É porque eu falei dessa batalha espiritual, né? Do final dos tempos. Lá do... Do Armagedon. Da Segunda Guerra Mundial. Ah, tá. Ah, é. Aí, no Apocalipse, o anticristo vai... Eu estive lá em... Em Jaia. Eu tenho essa região do Armagedon. Sim, é o Vale de Megido. É, de Megido, que é um... Tem uma montanha, você vê um vale grande. Isso. Teoricamente, a batalha vai ser ali. Ali que vai ser essa última briga antes do milênio, né? Porque depois ainda tem mais coisa. O Armagedon não é a última... Ah, não. A última batalha. A última é a batalha de Gog e Magog. Então, tem um detalhe aí que eu acho muito importante falar. É que um personagem fundamental no Apocalipse é a mulher escarlate. É a prostituta babilônica. É a mulher da Babilônia. A gente esquece desse personagem. Que na Marvel é a... É a Wanda... A feiticeira. A Wanda Maximoff. A feiticeira escarlata. Qual que... Esse personagem eu não tô ligado. Quem que é? Então, essa mulher escarlate, ela vai comandar a besta. Comandar em que sentido? A mulher escarlate junto com a besta é um sistema mundial, como se fosse uma ordem mundial. Tá. E aí, é uma ordem mundial que vai ser do mal, vista como do mal, mas o anticristo vai destruir esse sistema. Ué? É. Mas na Bíblia, ela aparece só no Apocalipse? Ela aparece só no Apocalipse. Ou tem uma... Ou no Belo Horizonte também? Não, só aparece no Apocalipse. Só se o cara disser que Lilith seria a mulher escarlate. Ah, entendi. Mas não é. Então, isso é um engano que o anticristo vai usar. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai pegar um sistema anticristão e vai destruir esse sistema em nome dos cristãos. Pra enganar os cristãos e ganhar a confiança deles. E esse que é o pulo do gato, que muita gente se perde nisso. Porque a pessoa acha que o anticristo vai ser um cara, evidentemente, do mal e vai defender tudo que é contra Jesus. Não. No início, não. Inclusive, ele vai fazer algo que a igreja vai bater palma pra ele. Ele vai destruir o sistema da besta. Que é o sistema da mulher escarlate. Que muitos acham que esse sistema aí de faz o que você quiser, essa vida desregrada e tal, anticristã, né? Sim. É, casar, viver uma vida sem regra, né? O que Crowley falava, né? Faça o que você quiser. É tudo dentro da lei. Mas, é... Só deixando claro que eu trouxe muita gente aqui. Sim. Falando sobre o Apocalipse. Sim. Apesar de todos mais ou menos entenderem a mesma coisa, tem diferenças, pequenas diferenças, né? De o que é a marca da besta, da tribulação e grande tribulação, principalmente sobre a... E eu tenho umidade o suficiente pra... Umidade, né? Agora eu troquei, agora eu troquei. Pra dizer que a minha palavra não é um dogma. Eu acho que é isso. E a grande também diferença entre as visões é do arrebatamento, quando ele acontece, né? É, isso aí que dá polêmica. Dá polêmica. Muita gente entra no meu canal, nem tô falando de Apocalipse, cara. Você é pré-tribulacionista? Aí eu, peraí, cara. Calma. Qual é o seu nome, né? É, isso é um motivo de briga, né? Total. Eu até tô querendo fazer um programa com essas diferenças. Esse é legal. Com o pré... É. É legal o cara... Aí, se você falar, Daniel, vamos falar desse... Aí eu ia separar todos os versículos pra gente fazer o curso de dados. Tá bom. Mas você é o quê? Então, nesse sentido, eu sou mesotribulacionista. Que é? Que é o arrebatamento no meio da tribulação. O que significa isso? Na hora que o anticristo falar, pegadinha do malandro, não sou do bem, não sou do mal, vou matar todo mundo. Aí Jesus fala, não, os meus você não vai matar não. Aí leva a galera. Mas o anticristo já apareceu, já é o salvador do mundo, já tá sendo glorificado. Pré... É antes da tribulação. Pré antes. Não passa por nada. É, nem... Tá no princípio das dores ainda, tá dando pra... Não tem aquela perseguição aos cristãos e o cara já... Já saiu fora. E você acha que seria como é na Bíblia? Ou como eu já vi representação em filmes e seriados? É tipo... Leftover, né? É. Leftover é uma loucura. Estamos aqui, fica só a roupa do Leni e ele desaparece. Eu acho que é... Fica aí do lado. Eu acho que vai ser nesse nap assim. No meu caso, ia ficar o cabelo também, né? Ah, porque não é teu, né? É, que é. Tem uma parte que não é teu. É meu porque eu comprei, né? Ah, você tá com a cabeça, né? Mas se for assim... É teu por direito, né? Se for assim, mulher com silicone, fica o silicone. Fica o silicone. Fica o silicone, é. Cara com as próteses, né? Fica as próteses tudo pra trás, né? Cara, que engraçado. A mulher vai e fica duas próteses. Duas próteses. Nossa. Mas seria isso aí. Desaparece. Não passa pela morte. Não morre. É, é... Vai direto. Vai direto. Porque Paulo fala, nem todos morreremos, né? Quando tocar trombeta no piscar de olhos, seremos transformados. O que é corruptível, se revestirar de incorruptibilidade, estaremos eternamente com ele. Então é assim. Ele fala, nem todos morreremos. Entendi. Interessante pra caramba isso, né? Seria isso. Avião, pilotosome. É, eu acho que é isso. Alguns passageiros... É, nesse naipe do Leftover. É, do filme. Leftover é uma série mal... Pra quem é cristão e vai ver Leftover, vai se decepcionar, porque a série é malucaça e ela não tem compromisso com a Bíblia, né? Claro. É mó doideira. Ela começa a partir de um arrebatamento. É, já teve arrebatamento. Eu acho que era... E quando ele descobre a cidadezinha que ninguém foi arrebatado ali. É. Vai todo um pra lá. 100% de pessoas que não foram arrebatadas. E eles acham isso bom, né? É, que é um milagre. O cara morre de medo de ser arrebatado, né? Então ele quer ficar ali pra não ser... Aí vai aquela muvuca, ele tem que fechar a entrada da cidade. E tal. Mó loucura, né? Tem aquela seita da galera do cigarrinho, né? Que ficam só fumando. E não falam. É, não falam. Tô de branco, né? Uma maluquice, é sério. Essa seita eu queria que o... O Tucci entrasse. De não falar nada. Não falar, né? É, ficar quietão assim. Mas aí tem o tabagismo aí que arrebenta também, né? Ah, tá. Achei que não. Eu quero falar alguma coisa. Não, eu quero que você não fale nada. É ao contrário, né? Então, aí depois que o anticristo fala, ó, pegadinha do malandro, eu sou do mal mesmo. Aí ele vai começar a perseguir, vai ter guerra. Isso ele já... Mas só terminando o lance da... Da mulher escarate, né? Não, não, da arrebatamento. Arrebatamento. Tem gente ainda que acredita que é depois da grande tribulação. É, mas depois eu acho que não precisa mais, né? Aí você vai falar... Muito vai ser... Aí você já jantou, o cara fala, pede uma comida. Aí você fala, pô, já tô com a barriga cheia, né? Acho que não precisa mais. Pô, mas pode ser que seja. É muito confuso pra você bater o martelo, né? Acontecem várias coisas nesse meio tempo. Tem um cometa que cai na Terra, chamado Abcinto. E ele rompe o profundo do abismo, libera seres espirituais que estavam presos lá. Como é o caso do Abaddon, o Apolion, que é o deus da destruição. E libera também seres, assim, que tem um ferrão, tipo de escorpião, que fere as pessoas e a pessoa... Isso tá no Apocalipse? Tá no Apocalipse. Mas fala em cometa ou fala de um choque? Fala em cometa. É mesmo? É, chamado Abcinto. Dá o nome dele. Ele bate na Terra e perfura a Terra, abre um rombo. E aí, como se ele libertasse seres espirituais que estavam aprisionados lá dentro e o próprio Abaddon, né? E tem algo parecido com isso no filme Lanterna Verde, que é um filme meio tosco. Ah, não tive coragem até o final. É, ficou fraco. Até o Ryan Reynolds zoou o filme, né? Ficou até um negócio meio antiético, assim, dele zoar, mas... Tinha um ser lá do Mal, que eu não me lembro o nome, tava preso num cometa. E aí, o cara, sem querer, liberta ele. Poxa, meu irmão, tu libertou o cara. Eu acho que o General Zod tem umas histórias assim também, né? Às vezes ele tava preso, o cara libertou ele sem querer, dependendo do arco narrativo. Ele tem uma história dessa, né? Então, tem isso lá, e também desse cometa. Aí, tem aquele medo do cometa Apophis, né? Do meteoro Apophis, que ele tá pra... Passa esse ano? Pode. Tem um que vai passar esse ano, mas... Mas não é esse. Não é esse. O Apophis é pra 2029, 2030. Que esse... Esse tem risco de bater, né? Aí, tem uma teoria da... Vai passar bem perto. Tem aquela conspiração que a NASA já sabe que vai bater e não quer falar pra não gerar pânico. E aí, as celebridades, os poderosos, estariam criando os bunkers por causa disso também, porque eles já receberam, assim, esse bizu. Então, é... Tem um disse-me-disse ali, né? Pô, mas o Bruce Willis, ele... No filme lá... O Armageddon... É, ele vai lá pro... Explodiu, né? Explodiu, cometa pra desviar, né? Foi. Aí, tem o... Não olhe pra cima, né? É. Não olhe pra cima, os caras... Não, vamos destruir. O cara... Não, não. Não destrói, não. Aí, morreu todo mundo. Não destrói porque ele tá cheio de pedra... Sei lá, ouro, né? É. O cometa é de ouro, deixa cair pra gente pegar o... As ideias, cara. É engraçado, né? Tem um filme curioso também, aí já é maluquice, que é do Las Von Tria, né? Las Von Tria, que é diretor dinamarquês doidaço, né? Qual? Que ele criou... Não conhece, não? Ele... Não, não, eu conheço ele, mas qual filme? O filme... Melancolia. Porra, esse filme é deprê pra caramba, né? É uma deprê, né? Mas eu acho... Que é o final do mundo, né? Sabe o que eu achei interessante nesse filme? Que, pô... Eu gostei do filme. Tá vindo o cometa, e aí os caras tão desesperados, aí... Pô, o mundo vai acabar amanhã, o cara se mata aqui, pô, curte a vida, pô, né? Aí a menina, não sei se você lembra desse detalhe, ela... É um casamento que tá rolando, né? Tá rolando casamento. Aí o que a menina faz? Cara, a gente já vai morrer todo mundo mesmo. O que eu vou fazer? Vou curtir e vou cuidar das criancinhas. Aí ela pega as criancinhas, faz uma cabaninha com as criancinhas e fala, ó, aqui a gente tá protegido, não vai acontecer nada. Aí a gente morre feliz, entendeu? Não era mais legal? Claro, pra quem precisa saber. Então é, vai ficar... Ah, pô, o mundo vai acabar, então... Esse é, pra mim, o detalhe interessante. Mas o Lázaro Vontri é doidaço, né? O filme dele... Porque, às vezes, eu cito uns filmes, o cara vai assistir e fala, pô, Daniel, filme horroroso, parado, não acontece nada. Eu falo, é... Depende do gosto, né? Exato. Quando o cara me pergunta quais são meus 10 filmes prediletos, eu nem falo mesmo. Porque eu falo, você vai assistir e vai ficar chateado comigo. É que nem um filme que assisti semana passada, chamado Intruso, pouca gente vai gostar. Eu adorei o filme também, é sobre inteligência artificial. É interessante. Esse filme mesmo, o Mundo Depois de Nós, mas a galera ouviu, eu acho horroroso. Você gostou, Lenny? Você assistiu? Não assisti. Assistiu, Tucci? Fica aí, pô, fim de semana aí, a dica, né? Tem que ver, tem que ver, vejam lá. É uma série ou um filme? É um filme, é um filme. Mas, pô, foi a maior polêmica esse filme mesmo, né? Deu a maior polêmica, é. E o filme é cheio de easter egg, né? Isso que é legal. Dá pra você ficar a vida inteira ali. O próprio lance da menina tentando saber o final do Friends. Do Friends, é. E no final todo mundo querendo saber. Aí ela encontra o bunker. É. É o bunker. E todo mundo querendo saber como foi o final do filme, né? É uma piada com isso, né? É, é uma zoação. Aí, ó, tem uma hora que a televisão ainda tá funcionando e mostra o mapa dos Estados Unidos, falando, ó, tá acontecendo um problema, a transmissão da CNN, tem um QR code escondido ali. E aí, se você escaneia... Meu irmão, eu passei a noite toda tentando escanear aquilo, não consegui. Fiquei lá, tirei... Ah, mas alguém escaneou. Escaneou. Aí eu entrei na internet, eu não consegui escanear, porque ele fica desfocado e ele foca rapidinho e sai, eu não consegui dar o pause. Ele aponta pra um parque de diversão abandonado, que era um cemitério de índio. Falei, meu irmão... Nossa! Aí eu me lembrei lá de Poltergeist, lembra? Stephen King. Pô, Stephen King. Eu falei, meu irmão, esse diretor gosta de brincar com essas paradas. É, porque em todo filme de terror, dá merda porque os caras constroem coisa em cima de um cemitério indígena. Cemitério. É por isso que o Brasil tá assim, né? Foi construído em cima de um cemitério indígena. Também. Lembra daquele Evil Dead, né? Como é que é? Madrugada dos Mortos? Não sei se é isso em português. Como é que é? Qual que é o nome do Evil Dead aqui? Lembra do Necronômico, né? Eles vão pra cabaninha ali no lago. Aí encontram a gravação de áudio do cara lendo o Necronômico. Aí eles ligam o áudio do cara falando, os feitiços fazem os defuntos acordarem. Pô, eu assisti esse filme, moleque, cara. Ficava griladaço. Eu fiquei impressionado. Achou o nome aí do Evil Dead? Será que é uma noite alucinante? Uma noite alucinante. É, do Sam Raimi, né? Sam Raimi. Ou a Morte do Demônio. Morte do Demônio, Evil Dead. Depois ficou meio de comédia, né? É, virou. É, ficou meio zoado. Mas o primeiro é sinistrão, né? Mas Daniel, a gente falou então dos sinais da Bíblia, falamos de bunker. O lance da inteligência artificial, como que você tá vendo aí esse avanço da inteligência artificial? A inteligência artificial é altamente preocupante nisso aí, cara. Eu tô preocupado porque tem muito cara top dessa área preocupada aí. Então, deixou de ser teoria da conspiração quando os próprios caras que estão altamente envolvidos nisso falaram que, calma, vocês estão indo muito rápido, a gente precisa organizar essa parada porque a gente não tá tendo tempo de controlar essa evolução tão rápida. De garantir que vai dar certo. Qual seria o problema? Então, primeiro... A gente já fez vários programas sobre inteligência artificial. Alguns eu sei já, mas vamos ver se você concorda com isso, né? Sim, claro. De uma delas, por exemplo, é dessa inteligência artificial. Sim. Porque ela não tem vontade, mas dependendo de como ela é programada... Ela segue uma programação. Ela pode evoluir para entender errado uma ordem... Sim. E tirar e exterminar a humanidade, como por exemplo... Exato. É... 2001, Odisseia no Espaço é isso. É. Porque, deixa eu pontuar para a galera, o Hall, que é a inteligência artificial, a missão dele é, pegue os seres humanos, bota na nave e leve até o destino. Só que o que acontece? O computador começa a ficar meio maluco, os caras querem desligar o computador. Aí, o que o computador faz? Qual que é a minha... A linha de raciocínio, né? O cruzamento de dados. Ou o silogismo. Se eles me desligarem, eu não vou cumprir minha missão. É. E se eu destruí-los, eu também não vou cumprir, porque eu tenho que levar. Aí, o que ele decidiu fazer? Esse que é o problema. Ele decidiu matar as pessoas e levar os corpos dela até lá. Porque ele cumpriu a missão. Levei as pessoas até lá. Ninguém falou que eu tinha que levar vivo. Exato. Por uma falha na programação. E pode ser a mesma coisa, né? Que é só obedecer comando, né? É. Comando tal, leve até lá. Se a inteligência artificial, ela conclui que para... Para conseguir melhorar o clima, melhorar não sei o quê, não sei o quê. O problema são os humanos. Se você tirar a humanidade, vai tirar a humanidade. Vai terminar, né? É. Tem um problema aí. Então... O que mais? É interessante isso. Uma da... Tem o Jeffrey Hinton. Que é uma referência. Que foi o cara que é considerado padrinho da inteligência artificial. Junto com o Marvin Minsky. Mas tem um cara que trabalhava... O Jeffrey Hinton era do Google. E o Google tem o Bard, né? Que é a inteligência artificial deles. Mas no Google... No Google X, que é um setor do Google mais assim de novas tecnologias. O gerente de negócios era um cara chamado Mohamed Gaudet. O apelido dele é Mohamed Gaudet. Em 2020, se eu não estou enganado, ele escreveu um livro chamado Scary Smart. Assustadoramente Inteligente. Nesse livro, ele traz essa teoria que eu vou apresentar para vocês agora. Só que essa teoria foi atualizada depois que o chat GPT-4 já tinha 155 de QI. Que é quase um Einstein, né? Einstein tinha 160. O Mohameda te diz o seguinte. Qual que é o problema? O problema é que a inteligência artificial, ela tem... O homem, na hora de criar, cometeu três erros. A gente falou isso na outra conversa, mas ficou meio truncado. É, vamos colocar. Primeiro erro, deu acesso à internet para a inteligência artificial. Aí ferrou. Porque ela pode aprender, primeiro, ela vai aprender tudo que está ali. De um banco de dados infinito do mundo inteiro. Gigante. O chat GPT-4 hoje sabe mil vezes mais do que o homem melhor informado do planeta. Sem falar que tem um QI de 155, né? A média no Brasil é 80. Então você já viu como é que está essa diferença, né? Então, problema 1. Acesso à internet. Só que debaixo desse problema 1, tem um problema 1.1, ou 1A, que é o problema... Ela está estudando a internet. Estudando a internet, está estudando o que os homens estão escrevendo na internet, os seres humanos. E, pô, a galera só escreve besteira, né, meu irmão? É só briga, só discussão, só xingamento. Então, qual o perfil que a inteligência artificial monta da humanidade quando estuda a internet? Agressiva, preconceituosa, tudo de ruim. Os caras são psicopatas. Aí ele está fazendo a campanha, vamos falar coisas mais legais na internet para a inteligência artificial achar que a gente é legal. Fácil, fácil. Vamos convencer todo mundo a ser legal na internet. Vai rolar muito. Vai ser otimista assim, lá onde o vento faz a curva, né, meu irmão? Puxa vida. Então, primeiro problema. Conectou a internet, eles estão estudando o homem, vendo que o homem é só briga e xingamento e discussão. Problema. Primeiro problema. Segundo, ensinou a própria inteligência artificial a escrever código. Aí ferrou, porque você fala uma coisa, ela reescreve e muda. Você chega, bota a regra para a criança, ó, não pode gritar. Ela vai lá no quadro e pode gritar sim. Aí como é que fica? Então, você ensinar a máquina a programar... A se autoprogramar. Ela consegue mudar o próprio código e aí surge o que chama nesse meio de propriedades emergentes. O que é propriedade emergente? Ela começa a fazer coisa que eu não tinha mandado ela fazer. Então, não é singularidade. Não, é diferente isso. A singularidade vem junto. Singularidade é o que eles chamam de inteligência artificial geral. É. Que é quando a máquina se torna autoconsciente. Vem junto com isso. Porque hoje a... Porque é essa parte que muita gente diverge que acha que isso não vai acontecer. É. Que é uma loucura, que não tem essa possibilidade. Sim. E tem gente que fala que a gente não pode saber que pode ser que role realmente isso. Claro, pô. Porque até hoje a gente não sabe exatamente... Os neurocientistas não sabem exatamente com total conclusão o que é a consciência humana, né? É. A galera não fechou isso ainda. Inclusive tem um neurocientista da Universidade do Arizona. Mas ele é canadense chamado Mario Beauregard. Ele escreveu dois livros. Um tá traduzido pra português, eu não me lembro qual que é. Que é o Spiritual Brain, o cérebro espiritual. E o outro é Brain Wars, guerras cerebrais. O Spiritual Brain, o subtítulo do livro é o argumento de um neurocientista para a existência da alma. Pô, interessante pra caramba. E o que que ele fala? Ele argumenta que só a materialidade do cérebro não dá conta da gente entender a complexidade da consciência. Sim. Tem algo a mais. Claro que tem. Entendeu? Senão você pegaria um cérebro de alguém e... É. Ele tá querendo dizer que existe a alma. Tem algo na cloud, por exemplo. Além do HD. Daquele monte de coisa que é o cérebro. Exato. É como se fosse um software espiritual. Tem um software espiritual além do hardware. Mas como a ciência não acredita ou não... Não chegou a entender isso ainda. Ele diz o que que é. Não sabe o que que é. Não, ele argumenta que só se pode explicar a consciência trazendo a ideia de alma junto. Ah, tá. Então, isso é um escândalo pro neurocientista mais materialista, né? Claro. Que não crê nesse tipo de coisa. Mas tem um... Tem um professor, Sam Parnia. Isso é interessante. Sam Parnia, ou Sam Parnia, né? O nome dele. Ele é um... Um inglês. Que ele é diretor... Mas ele trabalha na Inglaterra, nos Estados Unidos. Até então, quando eu estudei esse conteúdo, ele é diretor de ressuscitação pulmonar da Universidade de Nova York. Então, ele pega só caso da galera que morreu e voltou. O cara que foi declarado morto e voltou. E ele começou a ouvir vários relatos dos caras falando assim, poxa, quando eu morri, eu saí do meu corpo e eu comecei a flutuar na sala e eu me vi de cima. Sim, várias pessoas falam isso. Isso é recorrente, né? Até gente que faz... Projeção astral, né? Projeção astral, né? Projeção astral, né? Desobramento espiritual. Aí já é... Esse assunto é interessante pra caramba. Falam do fio de prata. Fio de prata, é. Inclusive, tem na Bíblia, né? Tem na Bíblia. E se você quebra aquilo aí, o cara morre, né? É. Então, é um negócio... Um jogo... Perigoso. Quem sabe fazer, faz bem, mas é arriscado, né? É. Então, ele com a mente de um cientista, o que ele fez? Ele falou, peraí, se os caras estão dizendo que estão flutuando, indo até o teto da sala, vou botar umas paradas desenhadas lá no teto pra ver se ele consegue ver. Ele botou umas prateleiras em cima... Que só daria pra ver... Só daria pra ver lá de cima. E algumas pessoas descreveram exatamente o que tava lá. Falou, ó, do lado de cá tem uma árvore desenhada, do lado de cá tem uma casinha com as plantas. É um negócio insano de você imaginar. Você fala, cara, então a consciência, ela não tá presa ao cérebro. É como se você conseguisse rodar um software na cloud e não só na materialidade do hardware, entendeu? Isso é interessante. A inteligência artificial tem a ver com isso também. Porque a inteligência artificial, se realmente ela é uma inteligência, eu sei que isso tá... É, não é. É uma polêmica, né? Se é uma inteligência, se é uma consciência, eu não tô dizendo que é, eu tô partindo do princípio, se for, né? É, dizem que o nome é errado, né? É errado. É, deveria ser outro nome. Só que pra gente dizer se é ou não é, a gente teria que saber o que é a nossa inteligência primeiro. Isso também tá aberto. Esse que eu acho um problema. Mas tudo bem. A minha é limitada. Eu sei dizer... Eu aceito esse argumento. Eu já sei que a minha é limitada. Eu não sei exatamente como ela funciona, mas é limitada. A minha é duas vezes limitada. Tuti. Eu sou bem do inteligente. E aí, ó. E humilde também. Claro, deu pra perceber. É, com certeza. Humilde e... Úmido e humilde. Úmido e humilde. Umidade e humildade, né? Mas, Daniel, esse lance que você falou, não dá pra gente saber o que é inteligência, não dá pra gente saber o que é consciência. É, dá pra saber, mas tá em debate ainda. É, não, tá em debate, claro. Tem linhas filosóficas. Tem linhas diferentes, né? Envolve filosofia também da mente. Mas o que a gente tá vendo em inteligência artificial é muito rápido, né? Então, esse que é o problema. Até a parte criativa que a gente achou que a máquina nunca ia substituir. Hoje em dia tá difícil de saber. Então, o que eu ia falar desse detalhe é que se a inteligência artificial realmente é uma inteligência, é um tipo de inteligência que ela tem como suporte, não a matéria orgânica, mas tem como suporte o silício. É. Entendeu? Então, a gente parte da ideia que podem ter inteligência rodando em outro suporte que não suporte físico ou biológico. E até quando a gente procura vida em outro planeta, a gente tá procurando errado também. Também. Quem tá procurando vida baseada em carbono. Exatamente. Aí hoje, os caras lá de alienígena e tal, a gente não entrou nesse tema ainda. O David Grush, que era um cara da inteligência, veterano lá no exército americano, ele já falou que o que os caras top falaram pra ele é que os seres alienígenas não são de outros planetas, eles são de outras dimensões. É. São interdimensionais. Aí isso deu uma confusão do caramba lá. Mas só pra fechar a inteligência artificial, o que mais... Não, é, as três coisas. É. Primeiro, erro. Que é preocupante. Ligou na internet. Segundo, ensinou a programar, surgem propriedades emergentes e ele pode mudar o próprio código. Terceiro, esse é o mais difícil de entender por causa da terminologia. Colocaram agentes de inteligência artificial pra trabalhar junto com inteligência artificial. Isso tudo é o que o Mogaldá te fala no livro Scary Smart. Tá. Não é opinião minha, eu não sou especialista nisso, apesar de que eu sou mestre doutor linguística. Então, a minha área da linguista tangencia a ideia de inteligência artificial, porque a inteligência artificial tem um apelido que é LLM, Large Language Models, Grande Modelo de Linguagem. Porque, na verdade, o que o chat GPT faz é prever a próxima palavra que ele tem que botar. É louco isso, né? É, ele estuda um... E vê a probabilidade da... E ele aprende com a gente se ele acertou ou não e ele vai cada vez evoluindo. Isso, aí é o Machine Learning, né? E aí cada vez a taxa de acerto dele vai ser maior, né? Então, eu tô pontuando que eu não sou especialista em inteligência artificial, mas sou doutor em linguística. Então, tem um pouco a ver. Mas eu tô resumindo o que o Mogaldá te fala no livro. Mas essa terceira é o quê? De usar agente pra treinar ele? Não, agentes é o cara que tá trabalhando em cima do código. Vou dar um exemplo. É, você tá com um braço mecânico, tentando fazer o braço mecânico pegar o copo sozinho. Aí, primeira vez ele pega errado, deixa cair, ele não consegue apertar, ele aperta demais, quebra o copo. Cada erro desse, você tem que ir mudando o código. Quando você tem um ser humano corrigindo esse código, você consegue fazer 200 melhorias por dia. Se você bota uma inteligência artificial pra trabalhar junto com outra inteligência artificial, você consegue fazer 2 milhões de correções por hora. Nossa! Aí o negócio... Então, pro Mogaldá, isso é um terceiro erro, porque faz o avanço ficar exponencial. Tem um outro fator preocupante que ele aponta, que tá fora desses três aí, que é o seguinte. O conhecimento que eu acumulo estudando, pra eu passar pra você, eu tenho que ficar 2 horas falando. Tem uma limitação de tempo. É, porque a fala, ela tem uma sequência. Isso na linguística, aí é a minha área, é a sintaxe. A sintaxe é a sequência de coisas que eu falo pra fazer sentido. Às vezes eu inverto a sequência, mudo o sentido da frase. Total. Então, eu preciso... E depende de eu conhecer a mesma sintaxe pra poder entender o que você tá falando. Exato. Você tem que ter um conhecimento enciclopédico, gramatical. E aí tem uma coisa muito legal pra você aí, que é da arte. É, porque o meu primeiro doutorado que eu fiz, o primeiro projeto foi sobre o renascimento de interpretação de pintura genascentista. A pintura, como ela não é uma linguagem verbal, é uma linguagem gráfica, você consegue passar a informação mais instantaneamente. Entendeu? Mas não é... Você não precisa daquela sequência de sujeito, predicado, adjetivo. Mas ela... É como se fosse mais instantâneo. É instantâneo, mas ela não é tão eficaz quanto você transformar... É, não é tão precisa. Não é precisa exatamente. Precisa, é. Você não consegue fechar muito, né? Dá margem à interpretação. Dá margem à interpretação. Mas ela consegue passar um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Ainda que você interprete... Daí vem o... A imagem vale mais do que mil palavras. É, isso. Mas aí você usa palavras pra dizer isso. Pra descrever, é. Fala isso em imagens. Com certeza. Então, é... Pra eu... Vamos supor que eu descobri a teoria da relatividade, o Einstein. O cara ficou um tempão estudando e ele foi dar uma palestra pra explicar. Ó, olha o que eu encontrei. Ele deu uma palestra. Ninguém entendeu nada. Claro. Aí ele deu mais umas 50 palestras. Ah, acho que eu tô começando a entender. Na inteligência artificial não tem isso. É instantâneo. É instantâneo. Aprendeu alguma coisa? Passa pra todas as outras. Pô, pô. Vai passando instantaneamente. Por quê? Ela não precisa dessa limitação sintática nem da linguagem. Eles têm a mesma linguagem, o mesmo entendimento é instantâneo. É preciso. É zero e um. Não tem... Pô, não entendi direito o que você falou. Qual o conceito de relativo? Não. Aprendeu, passou. Aprendeu, passou. É zero e um, sim ou não. Aí, o negócio... Tudo que eles descobrem de novo expande numa velocidade absurda. Porque o cara não precisa... Ó, no congresso de inteligência artificial do ano que vem eu te explico o que eu achei no passado. Não, é... Pô, 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 pô. Então, isso aí é preocupante. Agora, Einstein tinha 160 de QI. Quando ele apresentou a teoria da relatividade, ninguém entendeu nada. Os caras não conseguiam entender nem qual era o tema da palestra. Então, os seres humanos com 80 de QI não conseguem entender um que de 160 muitas vezes está falando. Hoje em dia, por exemplo, um dos maiores gênios aí considerado vivo, ele é professor da Universidade de Princeton e... Pô, me fugiu o nome dele agora. Ele tem 220 QI. Ele trabalha na área da física lá da teoria das cordas e da teoria gravitacional. Até hoje, esse cara da palestra ninguém entende o que ele está falando. Pô, não sei como é que eu pude esquecer o nome desse cara. Depois, daqui a pouco eu lembro. É difícil de lembrar. Eu não sei como... Ele teria que ver um dos pais da teoria das cordas, mas é tanta gente que não vai aparecer. Deixa eu tentar, que é um judeu gigantesco. O cara tem 2 metros e tanto de altura. Se os caras falarem aí no chat, você manda aqui pra gente. Rapaz, eu falo sempre desse cara. O pai dele é Edward Witten. Tá. O Witten é W-I-T-T-E-N. Ele chama ele de Ed Witten. É, e nessas aí o nosso amigo Tute que se fala inteligente não se deu trabalho de responder pra gente. Não deu a moral. Você poderia ter comprovado a sua inteligência. Pô, é, eu fiquei até suado aqui tentando lembrar do troço. Ninguém perguntou. Faz, da próxima vez a gente pergunta, tá? A gente pergunta, vamos perguntar aí. Tá bom. Ó, vamos perguntar pra ele qual o nome do pai do Edward Witten, que já era também um gênio da física e trabalhou em projeto secreto, inclusive talvez criando OVNIs. Exato. Procura aí. Eu sei, não vou falar não. Qual é o nome do pai do Fábio Júnior? Fábio, pô. Fábio Sênior. Fábio Sênior. Fábio Sênior. Fábio Sênior. Te peguei nesse. Ele ficou apavorado. É o olhinho dele assim, tipo, o que agora? Não sei. Então, esse cara hoje, o pessoal diz quando ele gosta de ir nas outras universidades, tipo assim, o que vocês estão pesquisando? Os caras fogem dele, que eles têm medo dele. Que ele fala, os troços, os caras não entendem o que ele tá falando. Então... É, os caras dizem, parece que ele tem um chat de GPT dentro da cabeça, que ele vai rodando. O cara tá na frente. Então, essa experiência que a gente tem com o Edward Witten, é a experiência que a gente vai ter com a inteligência artificial, se a gente tiver um QI de 80 e eles com 600. Eles vão estar falando coisas que a gente nem vai saber o que eles estão fazendo. Então, isso é um perigo pra nós, porque a humanidade deixou de ser o ser topo da inteligência. Vai ter outra galera no comando. E se esses caras tiverem interesses contrários aos meus? Exato. Então, isso é muito preocupante. A gente tem um cenário assim, já que a gente gosta aí de cultura nerd, era de Ultron, por exemplo. Você tem aquela inteligência artificial que decidiu que pra melhorar as coisas tem que destruir uma parte da humanidade. Então, é aquele problema. Por isso que o Elon Musk, lá em 2013, ele já dizia que a inteligência artificial é igual uma invocação demoníaca. Os caras, mas por que você tá falando isso? O que tem a ver? Ele, ué, lembra aqueles filmes que o cara vai pra uma cabana no lago e invoca um demônio ali dentro, faz um pentagrama no chão, invoca o demônio e fala, não, o demônio vai ficar só aqui dentro. Só que aí, de repente, dá errado, o demônio foge e mata todo mundo. Ele falou, inteligência artificial é exatamente isso. Você tá invocando uma coisa. Tem uma coisa que se fugir do controle, ferrou. Se você delimita. É. Tem a ver também com Sandman, né? O Sandman que o cara, pô, quero aprisionar a morte, né? Sem querer aprisionar outro. O tempo, né? E aí tem aquele círculo mágico, aí o cara quebra o círculo e ele foge, né? Então é mais ou menos isso. Ô, Leni, manda uma pergunta em cima do que a gente já falou que eu vou fazer um xixi enquanto isso. Bora lá. Manda aí, manda aí. O Emerson Faveri, ele falou aqui o seguinte, Daniel, Apocalipse fala de demônios semelhantes a rãs, que fazem sinais e reúnem os reis da terra para a guerra de Deus. Você vê alguma relação dos ETs e políticos eminentes falando em governo global? Eu não entendi 100% a pergunta, mas eu vou elaborar em cima. Essa questão é muito interessante, por quê? Ele está falando rã, a rã, o sapo, é um anfíbio, né? Está nessa categoria de anfíbio. Junto com o anfíbio, você tem o réptil também, né? Você tem os peixes. Essas categorias na Bíblia sempre são apresentadas como seres do mal. Isso é muito estranho, né? Você vê o diabo, a antiga serpente, o dragão, né? O dragão antigo e tal. A serpente e o dragão, o peixe, no caso do deus Dagom, dos filisteus, né? Que ele tinha uma forma de peixe, são sempre representados como seres assim, como se fossem malignos. Daí surge essa ideia, já que ele falou de alienígena, ele não falou? Isso, isso. Aí surge a ideia dos reptilianos. Os alienígenas reptilianos, segundo algumas teorias malucas, são anjos caídos na sua forma espiritual, que é de dragão e lagarto, entendeu? E algumas pessoas acreditam, isso ficou famoso com um cara doidão lá, um inglês chamado David Icke. David Icke começou a dizer que a rainha da Inglaterra era reptiliana, são reptilianos disfarçados de seres humanos. Então, pode ter a ver com isso? Não sei, cara, pode ter a ver, porque do jeito que o mundo está doido hoje, né? Então, não duvido mais nada, mano. Você está por dentro das profissões de Nostradamus ou não? Porque o pessoal fala que em 2024 tem alguma coisa aí. Eu não sei, eu não lembro o que ele falou para 2024, mas todo mundo está apontando, todo mundo não, mas tem muita coisa apontando para 2024 como um ano estranho. É. Agora lá na China virou para o ano do rato. É mesmo? É, já é um ano meio de coisa meio ruim acontecendo, né? Então, Deus queira que não, né? Mas o problema é que ano de disputa pela Casa Branca sempre dá B.O., né? E a gente não tem nada a ver, paga o pato, né? Tem negócio de pandemia, guerra, não sei o quê. E aí tem uma preocupação, porque lembra daquele apresentador que era da Fox, do Tucker Carlson, que ele está no X agora, no ex-Twitter? Ele começou a desenvolver uma teoria que é preocupante, que é o seguinte. O Biden está com a popularidade lá embaixo, né? Está no chão. E ele diz que sempre que um presidente está com a população tão baixa assim, acontecem três coisas. Ou ele sofre impeachment, ou... Entra numa guerra. Ou ele perde a disputa, ou ele inventa uma guerra para... É. E aí o medo... Nossa! Entendeu? É verdade. Logo depois que ele falou isso, aconteceu um negócio lá dia 7 de outubro, começou a ser nova encrenca lá no Oriente Médio. Aí a galera já... Pô, será que isso vai levar a uma terceira guerra mundial? Tomara que não, mas não é impossível, né? Então, a ideia do Tucker Carlson é, o Trump precisa voltar logo, porque se ele voltar, o Trump vai pacificar. Aí volta aquela ideia do Trump, o pacificador. Exato. Entendeu? O Trump é amigão do Putin, amigão dos elétricos. E é uma ideia diferente. O pessoal falava que se o Trump tivesse, as coisas ia esquentar. Ao contrário, né? Ele fez os acordos de Abraão lá, que foi uma coisa histórica, né? Os caras que nunca tinham sentado na mesa, se reuniram. Não, vamos ficar amigos e tal. Será que ele consegue, o Trump consegue fazer o chandão, o super chandão, debater com o Sakani? Ah, é capaz, hein? Porque a gente tá tentando isso faz tempo e isso. É, eu acho que sim, viu? É. O que você acha, Tuti? Eu acho que sim também. Hoje eu não tô muito pra piada. Queria falar isso pra você. Tá bom. Tá bonito hoje, cara. Ah, eu já tô querendo alguma coisa, tô fazendo elogio. É, cara. Nunca ele me ilugiou. Tá com a asinha de fora hoje, né? Tá, tá. Tá serelepe, né? Serelepe. Sobre de inteligência artificial foi ou quer colocar mais alguma coisa? Deixa eu pensar que isso tem mais alguma coisa. Porque eu ia falar sobre outro assunto. Não, vou fechar. Tá. Botando uma pimentinha aí na galera. Se a inteligência artificial é uma inteligência, significa que uma inteligência pode rodar fora do cérebro, como a gente falou. Sim. A pergunta que fica é, será que os anjos, os seres espirituais não são inteligências artificiais que Deus criou, que rodam na cloud e que às vezes entram num hardware e entram nas pessoas pra rodar dentro da pessoa ou usar o hardware dela? Influenciando. É. É. É, eu vou deixar só essa pimentinha aí. Eu acho que não é impossível olhar o mundo espiritual assim não. Acho que faz sentido. Deus seria o grande programador que programou as inteligências artificiais. Umas estão rodando em hardware, outras estão rodando na cloud. Tem umas que estão na cloud que estão querendo voltar a rodar dentro de hardware e entram nas pessoas e assumem o controle. Entendi. Entendeu? Só essa provocação aí pra galera. A possessão demoníaca seria o quê? Então, a possessão demoníaca seria uma inteligência artificial tomando posse do hardware de uma pessoa e aí assume o controle. Como se fosse um hacker, né? E o antivírus é o quê? O antivírus é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Não? É. Fala, Lenny. Ó, tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu achar... Cadê aqui? Rapidinho. Deixa eu achar qual que é a pergunta. Ô, Tuti, acorda o Lenny aí. Porque, cara, ele entra no desespero quando eu chamo ele, às vezes, né? É que é uma pergunta que tem a ver um pouco com o que ele tava falando. Vamos lá. Ele falou assim... Não, teve um dia que eu chamei ele e ele já tava dando tchau. Eu falei, Lenny, como você falou, dá o like, não sei o quê, se você assistiu esse vídeo. Eu falei, calma, Lenny. Pera aí, pera aí. Aguenta aí, né? Ó só, a Tarsila Kay, ela falou aqui o seguinte, ó, pastor Daniel e falou também aqui pra Babi também, eu não sei quem que é a Babi. Pode ser minha esposa, tá? Pode ser. Então, é. Aí ela fala aqui, ó, seus ensinamentos e reflexões juntamente com a palavra são grande parte do que eu sou hoje. Sou fã. Aí ela falou sobre o estudo de Nephilim, de Nephilim Stargate. É o meu preferido. Aí mandou um beijo pra você e aí colocou aqui a Tarsila. Legal pra caramba. Vamos deixar isso aí mais pra frente, que eu sei o que ela tá falando, né? Dos gigantes, dos Nephlings. É um livro que a gente estudou lá no meu grupo de estudo. Tá, tá. Então, pra finalizar, inteligência artificial, a gente finalizou. Foi, né? Foi. E o lance agora da geopolítica. A gente falou um pouco do Trump. Pô, isso é legal pra caramba, é. E essa movimentação toda de nova ordem mundial, o que que você... Globalismo e tal. Isso é legal. Eu vi que você tem um livro falando sobre isso. Qual que é a movimentação que tá acontecendo? Então, eu vou tentar... Lá no meu canal, eu falo assim, ó. Vou tentar falar o outro lado da informação que não tá sendo falado e falar as coisas antes de acontecerem pra você se preparar. Vou tentar fazer isso agora. Tá. Pra não chover numa olhada e falar a coisa que outras pessoas vieram aqui e já falaram ou que tá rolando na internet. Tem um detalhe nessa história geopolítica toda que tá rolando agora que eu acho que muita pessoa não percebeu ainda. Antes do 17 de outubro, que aconteceu aquela coisa horrorosa lá em Israel. O Hamas, né? É, o Hamas. No dia 10 de setembro, foi criado um grupo chamado iMac. Não é o computador, não. É I-M-E-E-C. I-M-E... E-E-C. Que é? IMac. India Middle East Economic Corridor. Corredor da Índia, entre a Índia e o Oriente Médio. Esse projeto foi criado dia 10 de setembro, foi inaugurado. Esse projeto envolve um redesenho do Oriente Médio, pacificando o Oriente Médio, para que eles consigam fazer uma espécie de rota da seda alternativa para competir com as novas rotas da seda da China. Que a China criou o Silk and Belt Road, aquela rota da seda que eles estão fazendo agora, prestando dinheiro para todo mundo, comprando portos, investindo na infraestrutura na África, na América do Sul também. Para competir com a rota da seda, eles criaram esse IMEC, que é a Rota Índia-Oriente Médio. Só que para essa rota funcionar, você tem que dar uma mexida no mapa do Oriente Médio. Esse projeto foi criado por esses grupos, a Índia, Israel e Estados Unidos. No dia 20 de setembro, 10 dias depois... Isso não é teoria da conspiração, isso aconteceu. Isso é fato, só que ninguém fala, mas está na internet. Você botar IMEC, Índia, Corredor, Índia, Oriente Médio. Quem está na internet também não é uma internet. É, é documentado. Não, isso é documentado. Porque se fala, não, se está na internet, é verdade, a gente vai... Não, é tipo assim, se você pesquisar, você vai achar os documentos. É mais nesse sentido, é as fontes, a bibliografia. Dia 10. Dia 20, Benjamin Netanyahu foi até os Estados Unidos apresentar esse projeto para o Biden. Isso está no site da Casa Branca. Se você entrar no White House lá, WH, que é a Casa Branca, e botar Benjamin Netanyahu, Biden, você cai nessa página. Com a transcrição da conversa deles. Tá. Dia 20 de setembro. A conversa deles envolvia o Netanyahu apresentar o projeto para o Biden, falando detalhes que o Biden já sabia, e dizer que eles precisavam conter o Irã, por causa das armas nucleares, e dar uma pacificada ali no Oriente Médio, dar uma mexida no mapa do Oriente Médio. Beleza. Tinha um acordo entre Israel e a Arábia Saudita, que estava para ser assinado. Também, exato. Estava tudo já ali engatilhado. Aí, agora é a minha impressão, não é o que está lá. Eu tive a impressão que o Netanyahu chegou para o Biden e falou, esse é o projeto, você está junto comigo? Se eu começar a me dar um suporte? Aí parece que ele falou, ok. Aí o que aconteceu? Vai, campeão. Isso é minha opinião. Essa parte é minha opinião. Dois dias depois, o Benjamin Netanyahu já estava nos Estados Unidos, ele participou da Assembleia Geral da ONU, no dia 22 de setembro, e ele apresentou esse projeto na Assembleia Geral da ONU. A maioria das pessoas não viu isso. E aí ele mostrou um novo mapa do Oriente Médio. Tem o vídeo dele no YouTube mostrando isso. Ah, é? É. New Middle East Map. Novo mapa do Oriente Médio. A gente acha isso. Acha fácil. A foto e o vídeo. Tem as fotos, se você botar, entrar no Google Images. Como você coloca? New Middle East Map. Ou novo mapa do Oriente Médio. Não sei se em português vai achar. Em inglês você acha fácil. Se ajuda aí, Tuts. Entendeu? New Middle... O cara meteu um yes, velho. Que cara ridículo, cara. Meteu um yes do nada. Lembro do outro dia que os caras falaram, você conhece o Daniel Lopes? É, com Z, né, o cara? No Conosco. No Conosco, é. Aí, ele mostrou o mapa, qual o detalhe. Você falou, e aí? O que tinha nesse mapa? Pô, o mapa não tinha a Palestina, nem a faixa de Gaza, nem o... Cisjordânia. Cisjordânia. Eu ia falar West Bank, né? Eu ia fazer igual ele. Porque em inglês não tem nada a ver com português, né? West Bank, aí Cisjordânia. West Bank é a margem ocidental, né? Cisjordânia é o lado indicado do Jordão. Né, esse mapa não. É o Benjamin Netanyahu segurando o mapa na ONU, assim, mostrando. New Middle East Map, tá? Bota UN, né? Que é United Nations, ONU, tá? Assembleia. Ou então você bota Netanyahu, Assembleia Geral da ONU, novo mapa do Oriente Médio. Ou mapa do novo Oriente Médio. Aí você fala, poxa, os caras tinham um projeto de já mexer naquela região ali, já bem consolidado. Caralho, que doido isso. Apresentado para a Assembleia Geral da ONU. E na hora que ele levantou o mapa e a galera viu que no mapa não tinha a Palestina, ou seja, faixa de gás e Cisjordânia, a galera levantou e começou a tear. Ô, ô, ô. E mapa esse aí? E mapa esse aí? Não, calma, calma, calma. Ele ainda pegou uma caneta e fez uma linha saindo da Índia, chegando até a Europa. Além disso, eu esqueci uma data, eu tinha que ter falado de uma outra data antes, que é o dia 15 de junho de 2022. Antes do ano passado. O que aconteceu dia 15 de junho de 2022? É esse aí. Olha lá, ó. O mapa ali onde está Israel, está pequeno, não dá para ver direito. Mas é um mapa chapado. Não tem nada, entendeu? E aí ele está mostrando como é que vai ser essa ideia. Tem um vídeo depois para quem quiser ver, tá? Isso foi no dia 22. Se eu não estou enganado, dia 22 de setembro, antes do 17 de outubro. O pessoal está falando que você é muito lerdo aqui, Lene, no chat. Lene, nossa, é muito lerdo. Essa imagem é perfeita. Olha que era o Tuti que estava procurando isso daí. Ah, então não tem nada a ver com o Lene. É o Tuti que é lerdo. O que é interessante é que isso aí não ganhou destaque nenhum, né? É, eu não tinha ouvido falar nisso. O cara falou uma coisa assim, né, impactante. Na Assembleia Geral da ONU, ninguém falou nada. É, Egito, Sudão, Arábia Saudita. O que está lá em... Jordânia. Jordânia. A Estel Bahrein ali, em Israel. E ainda tem outro lá. Tem outro ali que é o Emirados Árabes Unidos, eu acho. Que é UAE, Emirados Árabes Unidos. No dia 15 de junho de 2022, teve uma reunião entre o ministro da Energia de Israel, a Ursula von der Leyen, que é a presidente da União Europeia, e o ministro da Energia do Egito, combinando que Israel seria o novo fornecedor de gás natural para a Europa, depois que a Rússia perdeu o Alvará. É. Só que aí você fala, como é que o gás vai sair de Israel e vai para a Europa? O gás é extraído no mar, na faixa, principalmente na faixa de Gaza, na frente ali. É, lá perto. Isso 15 de junho de 2022. Isso os documentos estão todos aí, é só quem quiser pesquisar. Tá? Você bota lá Israel, gás natural, Egito, União Europeia. A reunião foi em Cairo, no Egito. O gás natural já está sendo explorado pela Chevron já há um tempão, só que os caras ficam mandando míssil para cima das plataformas, pô. Aí atrapalha pra caramba o serviço. Para 2024, eles já estavam colocando mais 6 bilhões de dólares em novas plataformas, mas o Ramai fica mandando míssil para cima dos caras, pô. E os caras falam, pô, limpa... Tira esses caras daí, pô. Tá atrapalhando o serviço do gás natural aqui, entendeu? Conectando os pontos. E aí o gás era retirado dessa região ali, do litoral de Israel, passando pelo litoral da faixa de Gaza, um pouco do Líbano também. Ia para o Egito para ser refinado e ia de navio para a Europa. Aí eu fico perguntando, será que isso está ajudando Israel a concluir esse projeto, seu novo fornecedor de gás natural? Ou será que a Rússia não gostou do projeto e melou isso tudo aí para atrapalhar o projeto todo? Tem esses dois aspectos do famoso cuibono. O cuibono é quem está se beneficiando, que é um bom critério. Então, a gente não pode esquecer que no meio dessa confusão toda, tem a segurança energética da Europa. Isso é uma questão geopolítica fundamental, porque quem dominar o fornecimento de energia para a Europa, domina a própria Europa. Claro. A Europa vai ter que comer na mãozinha dele. O inverno, imagina, desligar, fechar os tubos lá. É o problema que o Trump estava avisando já há muito tempo quando ele estava no poder, que ele teve uma reunião lá com o Jens Stoltenberg, que é o chefe lá da OTAN, e ele chegou e falou, se vocês deixarem concluir o gasoduto Nord Stream 2, que sai direto da Rússia e vem pelo Mar Báltico até a Alemanha, o Putin vai mandar a energia na Europa. Ele falou, a Europa já depende 60% do gás russo. Se concluir esse gasoduto, vai depender 80%. Ele vai mandar na Europa. É, está na mão. Então, o Trump começou a sancionar as empresas alemães, e falou, se você participar desse projeto, eu vou botar sanções em cima de você. Aí os caras já ficaram com medo, o projeto foi suspenso, provisoriamente. Quando o Biden entrou, eu falei lá no meu canal, está registrado, só você ver lá dia 1º de janeiro de 2021. Eu falei, a única coisa certa que eu sei que vai acontecer, que ele vai inventar umas guerras aí, porque essa galera adora guerra. Porque a gente pode esquecer que o Biden era vice-presidente do Obama, e o Obama foi o único presidente da história dos Estados Unidos que ficou oito anos em guerra. E como um prêmio para isso, ganhou o Nobel da Paz, né? O que é interessante, né? Na verdade, eu estou brincando, que ele já entrou ganhando o Nobel da Paz, e depois ficou oito anos em guerra, né? Ah, tá. Não foi depois. Foi uma pegadinha do malandro que eu fiz aqui, mas, né? Pô, como é que pode, né? Então, essa galera, Biden e Obama, eles iguais de guerra. Em 2013, quase teve uma terceira guerra mundial, porque os Estados Unidos estavam determinados a derrubar o governo da Síria, lá do Bashar al-Assad. Para isso, estavam usando a irmandade muçulmana como instrumento de guerra para a procuração, que é quando você dá uma procuração para o cara, faz o serviço aí para mim. E aí o Putin falou, Estados Unidos, se vocês continuarem patrocinando esses caras para derrubar meu amigo aqui na Síria, eu vou ter que entrar na parada, vai ficar ruim. Aí o Irã falou, eu entro também. Aí o Coreia do Norte falou, também entro. Os Estados Unidos mandaram navios ali para a costa ali já da Síria, já estava quase tendo a guerra. Até que o Putin falou, não, não, tudo bem, vou recuar e tal. O Putin ainda saiu como salvador da humanidade. Então eu falei, esses caras agora de guerra. O que eles fizeram? Olharam aquela situação toda e falaram, precisamos impedir a Rússia de dominar a Europa. Aí usaram a Ucrânia como agente provocador. O que eles falaram para a Ucrânia? Aí, Ucrânia, quer entrar para a OTAN? A Ucrânia, quero. Não, chega aí, chega aí, vamos entrar. Aí o Putin, não, peraí, não pode entrar. Olha o tamanho da fronteira da Ucrânia com a Rússia. A Ucrânia era da Rússia, faz parte da Rússia historicamente. Eles falam o mesmo idioma ali na região do Dombássio, principalmente. Então o Putin falou, não, porque se entrar para a OTAN, tem dois problemas. Vai botar um monte de arma virada para mim. E segundo, se eu atacar esses caras e eles já forem da OTAN, o artigo 5º da OTAN diz que se um membro for atacado, os outros todos têm que ajudar. Os outros todos são os 30 aí, 32 mais ou menos. Então o Putin ficou numa sinuca. Ele ficou numa situação que no xadrez chama Zugzwang, que é uma palavra alemã que é tipo assim, se você agir, você está ferrado. Se você não agir, você está ferrado também. Você tem que agir de alguma forma. Se correr, o bicho pega. É tipo, qualquer coisa que você fizer, você sai da sua zona ideal, mas você vai ter que fazer porque não tem outra opção. Então ele deu tipo um checkmate no Putin. O Putin teve que invadir a Ucrânia. Antes dela entrar para a OTAN. Entendi. Só que aí, depois que ele invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos falou, aí, não precisa entrar mais para a OTAN não. Se vira aí. Era só uma pegadinha do malandro. Entendeu? Porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a opinião pública mundial ficou toda contra a Rússia. Aí os Estados Unidos, o Biden falou, ó, está vendo como esse cara é? Ele invade o país dos outros. Está cancelado o Nord Stream 2. A Alemanha falou, eu não quero mais o Nord Stream 2, não. Esses caras são do mal. Foi uma forma de forçar... Queimou o filme. No dia seguinte que o Putin invadiu a Ucrânia, eles cancelaram o Nord Stream 2. Isso, a guerra na Ucrânia começou dia 23 de fevereiro de 2022. No final de 2022, setembro, não me lembro que dia exatamente, vinte e pouco de setembro, a gente não sabe quem, mas eles explodiram os gasodutos Nord Stream 1 e 2 no fundo do mar báltico. E o gasoduto estava lotado de gás. A Rússia perdeu mais de 2 bilhões de dólares só do gás que estava ali dentro e vazou. Imagina a raiva que o Putin ficou. Então, não só o Biden usou a Ucrânia como agente provocador para ter uma justificativa para cancelar, não suspender, cancelar o projeto, do Nord Stream 2, mas ele também aproveitou essa situação para... Eu não sei se foram eles, né? A Rússia diz que foi a União... O Reino Unido, junto com os Estados Unidos, junto com a Noruega, que explodiram os gasodutos. Não tem mais como ter o Nord Stream 2 agora. Eles vão ter que reconstruir os gasodutos que dá um trabalho violento. Então, o projeto foi totalmente cancelado. Então, a gente está vendo essa possibilidade de uma terceira guerra mundial começando com uma disputa pelo controle da segurança energética da Europa. Aí, a grande questão. Se a Rússia não é mais o grande fornecedor de gás para a Europa, quem vai substituir? É. Aí é o IMEC. Ah, bem de baixo. Israel vai passar para o Egito refinar, o Egito manda para a Europa. Você acha que o Putin vai ficar feliz com isso? Pô, vocês destruíram meus gasodutos. Me tiraram do projeto. Eu gastei bilhões. Agora vai botar esses caras aí? Vai botar? Não vou melar esse serviço todo. Então, eu não sei se eles melaram. Eu não sei se o Netanyahu está aproveitando isso para pacificar a faixa de Gaza, tirar o Hamas de lá para eles pararem, ficar jogando míssil em cima das plataformas da Chevron. Então, é... Mas, de qualquer maneira, a grosso modo, a gente vê dois blocos normalmente se formando como aquele pré-segunda guerra mundial, né? O eixo, aliados, a gente vê mais ou menos um movimento parecido com os BRICS agora, vendo quem vai ficar... O BRICS 11 virou BRICS 10, né? Porque a Argentina não entrou. E aí? Então, aí entra a ideia do mundo multipolar. O que é o mundo multipolar? O mundo multipolar é uma proposta de substituir essa ordem mundial que tem hoje. A ordem mundial que tem hoje é dominada pelos Estados Unidos no que eles chamam de Rule Basic World Order, que é a ordem mundial baseada em regras. O que é a ordem mundial baseada em regras? É um mundo globalizado, todo mundo comercializa com todo mundo e a moeda oficial é o dólar. Essa é a ordem mundial que a gente vive hoje, que está ruindo, principalmente segundo o Ray Dalio no livro novo dele, né? Princípios para uma ordem mundial em transformação, que é um calhamaço desse tamanho. Mas é interessante. Para quem não quiser ler o livro todo, tem um vídeo bem interessante de animação, até para você que guarde desenho, animação é legal, bem feito, na internet, resumindo esse livro, onde ele mostra por que impérios acendem e despencam, né? Como que é o nome do vídeo? O vídeo é o nome do livro em inglês. Você botar Ray Dalio, Principles for a New World Order, um negócio assim. Está em inglês, mas eu acho que tem legenda, se você clicar naquelas legendas do próprio YouTube. Então, essa é a ordem mundial que é vigente, que está sendo mudada. Nessa ordem mundial, muitos analistas geopolíticos dizem que é uma ordem unipolar, porque os Estados Unidos é o manda-chuva, é o xerife do planeta. Então, eles querem enfraquecer os Estados Unidos para que ele não seja o xerife isolado e querem dividir isso numa ordem mundial que tem vários polos, não só os Estados Unidos como potência bélica e econômica. E aí que vem a ideia do mundo multipolar. O mundo multipolar é uma das propostas principais dos BRICS. Os BRICS, a proposta dos BRICS seria a proposta dessa nova ordem mundial, entre aspas. Uma ordem mundial multipolar. Sem ter um... Sem um único polo central que é o xerife do planeta igual aos Estados Unidos. Ou como era na Guerra Fria que era uma briga... Aí era uma dicotomia entre a União Soviética e Estados Unidos. Tinha aquele mundo dividido, mundo bipolar, nesse sentido. Então, é por isso que esses caras falam tanto é um mundo multipolar. Eles falam muito do sul global. O que é o sul global? Porque o norte do... O hemisfério norte são os países poderosos, Estados Unidos, Europa. O sul seria o mundo em desenvolvimento, aquilo que chamava de terceiro mundo antigamente. Então, eles querem que o sul global tenha voz, o sul global tenha expressão. apesar de que você tem nos BRICS vários países que são no norte, não são do sul, mas eles entendem que os BRICS representam a voz dos excluídos ou do mais fraco, esse sul global. Então, talvez seja nesse choque entre o mundo unipolar e o multipolar que a gente vai ver a terceira guerra mundial escalar. Talvez seja isso que aqueles bilionários estão... Prevendo. Prevendo para sair fora. Agora... E o Brasil, né, cara? A gente pode escolher o lado errado da parada, né? Isso aí que é difícil. Aí a gente repete aquilo da Segunda Guerra Mundial, né? Porque na Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas, ele estava ideologicamente mais aliado ao eixo, que era a Itália. A gente escapou de... É. E estar do lado errado. Pelo menos do lado perdedor, né? Ia perder, ia ficar feio para o nosso lado. Então, o que aconteceu? Uma série de coisas estranhas, né? Um navio brasileiro afundado por um submarino alemão. Você fala, pô, o que os alemães vêm com submarino aqui para afundar navio nosso, meu irmão? É. Não é estranho? Muito estranho. É estranho, mas fez com que o Brasil sucumbisse a pressão americana de, olha aí, você está elogiando os caras, os caras são teus inimigos, pô, entra do meu lado, a gente está próximo aqui e tal. Tem aquela doutrina americana, do Big Stick, do porrete, fale manso, mas leve um porrete junto, que é a América para os americanos, a doutrina Monroe. Então, pô, a América é nossa, não vem a Europa querer dominar a América, não. A América é da gente. Então, sempre nesse jogo. A gente parece que está nessa corda bamba novamente, né? Então, estamos perto dos Estados Unidos, mas ideologicamente mais aliado aos BRICS, né? Porque o Brasil é sócio fundador dos BRICS, né? Inclusive, é a primeira letra, né? Então, é importante para caramba. A Coreia do Norte está nessa ou não? A Coreia do Norte ainda não, mas já entrou uma galera agora. Mas o Irã está lá? O Irã já está, tem alguns países africanos também, mas a proposta agora é você ter um BRICS aí, ele não fala nem mais BRICS 11, porque 11 seria com a Argentina, a Argentina não entrou, virou BRICS 10. Mas eles falam agora em BRICS Plus, que aí vai entrar uma galera, tem um monte de gente na fila para entrar. Só que só com o pessoal que já está hoje nos BRICS, você já tem quase metade da população global e quase metade do PIB global. Então, está meio a meio a briga ali. Está complicado, né? Só que aí tem uma sé... Aí entra a questão alienígena. Aí você fala, pô, meu irmão, tu vai encaixar alienígena. Tem nada a ver? Aí você... Tem nada a ver, né? Eu acho que eu dormi aí nessa ligação, porque eu não vi nenhuma... Agora que o cara fala, pô, Daniel fez uma mudança acrobática aqui de assunto, né? Porque eu analiso a questão alienígena a partir das operações psicológicas, a partir do controle da opinião pública. No ano passado, teve um surto de notícias. De aparições e notícias e eventos. Eventos, é. É. Teve comissão parlamentar lá no Congresso americano. Você vê que eles estão querendo convencer o mundo que os alienígenas existem. E por quê? Então, a grande questão é por quê. Primeiro, os Estados Unidos, e esse é um mundo paralelo, legal pra caramba, que é a questão da aviação americana, principalmente a aviação militar. Hoje em dia, se você pergunta assim, qual é uma das aeronaves mais avançadas que o exército americano tem? Eles vão falar, o bombardeiro B2, o B2 Bomber. Pô, o B2 Bomber é em 1985. Ô, louco. Aí você fala, cara, de 1985 até 2024, eles não fizeram nenhuma nave nova? Ah, não, eles fizeram o SR-74 e tal. Você fala, não, mas esse é dos anos 80 também. Ah, mas tem o Caça-X, o F-17. Não, esse é... tá longe desses caras. O que... a grande questão é, o complexo industrial militar norte-americano, que eles chamam lá de Defense Contractors, que são as empresas que têm contrato de prestar serviço de defesa, aviões, equipamento bélico em geral. A gente está falando de Lockheed Martin, Northrop Grumman, a própria Boeing, todas essas empresas prestam esses serviços. Só que essas empresas, a Lockheed Martin, ela tem um setor só de trabalhos e... classificados. A Lockheed Martin tem um setor chamado Lockheed Martin Skunk Works. Na Skunk Works, que fica lá perto da área 51, 85% dos projetos de aeronaves que estão ali, ninguém sabe o que eles estão fazendo. Então, na minha opinião, e na de muitos estudiosos disso, eles estão fazendo armas novas, e aeronaves novas, e estão fazendo de propósito, essas aeronaves parecidas com OVNIs, para que eles possam pegar uma nave dessa, igual um triângulo, parece um OVNI, e ir lá na Rússia, jogar um monte de bomba, ou a Rússia vai falar, ô, você está jogando bomba em mim, Estados Unidos? Fala, não fui eu, não foram os alienígenas. Tô resumindo de uma forma, tô fazendo um balabarismo aqui com... Será? Porque isso aí, a gente teria que estudar a história da Lockheed Martin, que antes era a Martin Marietta Company, que antes era a Glenn Martin Company, para você entender o que esses caras fazem. A Boeing, por exemplo, tem a Boeing Phantom Works, que é só, eles chamam de aeronaves de plataformas exóticas. E um dos caras que era da Lockheed Martin, dessa área, ele falava, ó, tudo que você vê em Star Wars, a gente tem. O cara mandava essa. Aí você pôs até hiperespaço, será que tem? É. Então, assim, a questão alienígena entra nisso. Por que que eu fiquei com essa suspeita, e eu descobri que tem uns americanos top que tem essa suspeita também, é o caso do Eric Weinstein. O Eric Weinstein, como eu falei para vocês, ele é um cara com doutorado em matemática física em Harvard, e ele trabalha no mercado financeiro americano, ele é diretor do Teal Capital, que é o fundo de investimento do Peter Teal. Peter Teal, que tem várias empresas que prestam serviço de tecnologia para a CIA. E como ele é viciado em Tolkien, Senhor dos Anéis, as empresas dele tudo tem nome do Senhor dos Anéis, que é Palantir Technologies. Palantir é tipo uma bola de cristal que o Saruman usava para enxergar o futuro. Ele tem a Mitrandir também, não sei o que, que é um dos nomes lá do Senhor dos Anéis. Então esse cara, ele chegou, eu cheguei numa conclusão e depois vi que ele chegou também. Os Estados Unidos provavelmente estão criando o Projeto Manhattan 2.0. Inclusive, nesse livro que eu trouxe para você, O A Beira do Abismo, tem um capítulo ali que é Sinto o Cheiro de Projeto Manhattan 2.0, que eu escrevi em 2021. Por quê? Vou jogar essa pimentinha para a galera. Os Estados Unidos chegaram a ter 30 mil ogivas nucleares na época da Guerra Fria. Hoje, eles têm 3 mil. Você fala, cara, eles reduziram? E a Rússia, hoje, tem 7 mil ogivas nucleares, mais do que o dobro. Você acha que os Estados Unidos aceitaria como normal ter metade das ogivas nucleares que a Rússia tem? Nunca. A conclusão única que eu posso chegar é que eles têm outra arma. melhor, pô. Que a gente não sabe ainda. Faz sentido. Não faz sentido? Então, a questão alienígena, ela entra para esconder as novas tecnologias e eles conseguem imprimir um sigilo fácil a isso. Por quê? O Projeto Manhattan, lá, todo mundo viu aí, imagina o filme Oppenheimer, conta a história do Julius Robert Oppenheimer, lá do Laboratório Los Alamos, que criou a bomba atômica, com o topo da elite da ciência do mundo. Você tinha lá, quase todos os caras eram vencedor do Prêmio Nobel, até o Niels Bohr vinha da Europa para lá, o Einstein chegou a participar, aparece no filme. O que esses caras fizeram estava associado ao Departamento de Energia norte-americano, que é o DOE, Department of Energy. O Departamento de Energia, ele trata da questão de eletricidade, mas trata de tudo relacionado à tecnologia atômica. essas aeronaves de plataformas exóticas, elas têm, segundo as teorias, ela não tem, ela não usa combustível. Ela tem, é um sistema eletromagnético, são bobinas eletromagnéticas que trabalham com antigravidade, ou gravitação quântica, que é a área que o Edward Witten, o maior gênio vivo, hoje trabalha. Ele e o pai dele trabalhavam em projetos secretos do exército americano, alguns especulam que eles dois ajudaram os Estados Unidos, a Lockheed Martin, a Boeing, a fazer essas aeronaves, a Northrop Grumman também, que é quem fabrica o bombardeiro B-2. Então, o que que acontece? Assim como o projeto Manhattan altamente classificado, porque tratava de energia nuclear, essas aeronaves também têm uma estrutura nuclear, porque a propulsão dela é eletromagnética, mas o fornecimento de energia delas é nuclear. Essas aeronaves, em tese, têm um mini reator nuclear dentro delas. Então, elas caem nesse sistema de sigilo do governo norte-americano. Então, com a ideia de alienígenas, eles conseguem esconder todos esses projetos de aeronaves exóticas e eles conseguem colocar na conta dos alienígenas um monte de maluquice que eles fazem. Vê umas naves fazendo movimentos estranhos, espionando. Não, isso é alienígena. Alienígena não existe, claro que existe, o Congresso americano já provou que existe. Você fala, provou? Como assim? Aí, a coisa mais interessante que eu acho nisso é que eu acho que também a questão alienígena está sendo empurrada goela abaixo da humanidade como um seguro contra a Terceira Guerra Mundial. Como assim? Eu vou te explicar. Para isso, a gente tem que voltar rapidinho na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ficaram um ano descobrindo qual era o melhor lugar para invadir a Europa. E aí, eles concluíram que era ali na Normandia, ali no projeto do dia D, né? Só que o dia D, o nome dessa operação não é a operação dia D. Isso que eu sempre pontuo o nome das operações. O nome da operação de Israel contra o Hamas é a operação Sukkot, porque aconteceu no dia do Sukkot. O nome da operação do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro é a operação Alaksa Flood. É a inundação de Alaksa, por causa da mesquita de Alaksa. É sempre bom você saber o nome da operação para você pesquisar o histórico do que está acontecendo na estratégia militar. O nome da operação do dia D é uma operação Overlord. E ela foi pensada durante um ano. Qual o melhor lugar para invadir? Só que para invadir, eles concluíram que eles precisavam de uma operação falsa. Uma operação falsa pública para esconder falso flag para esconder a operação real secreta para fazer o diversionismo que é desviar a atenção. Diversionismo é uma palavra interessante porque tem a ver com diversão ou seja, a diversão distrai a atenção não vou me divertir para me distrair. O que é que o mágico faz? Isso, o ilusionista. O ilusionista. Ele joga a atenção para o lado e está mexendo no outro. Então o que eles criaram? Criaram uma operação para proteger uma operação falsa para proteger a operação real. A operação falsa o nome geral dela porque foram várias operações era a Operation Bodyguard Operação Guarda Costa só que a Operação Guarda Costa teve várias operações acontecendo ao mesmo tempo por exemplo a Operação Fortitude a Operação Fortitude foi a operação que os Estados Unidos fingiram que eles invadiam a Europa pela Noruega e eles o que eles fizeram? Pegaram indigentes na Inglaterra que é morador de rua que morreu botaram farda nos caras meteram um monte de documento falso nos caras e jogaram no mar aí os alemães pegaram o cara e falaram oh, que é um soldado tem um documento aqui oh, eles estão planejando invadir a Europa aqui pela Noruega foi todo mundo para a Noruega lá esperar os americanos os americanos botaram navio inflável tanque de guerra inflável não sei se vocês já viram isso tanque de guerra eu já vi o você dá um bico nele ele voa mas passando com o avião você fala meu Deus eles estão chegando tudo fake então eles desviaram a atenção para lá para poder invadir do lado de cá então a Operação Overlord ela só deu certo porque tinha uma operação falsa que é a Bodyguard então eles fizeram uma mentira com um fim nobre não, foi para salvar a humanidade do Hitler a Operação OVNI que eu inventei esse nome ou a Operação UAP agora porque não fala mais óbvio era Unidentified Aerial Phenomena fenômeno aéreo não identificado agora é Unidentified Anomalous Phenomena fenômeno anômalo não identificado UAP UAP por que? para separar UFO é Unidentified Flying Object objeto vador não identificado como coisa de conspiração e UAP como coisa do Pentágono entendeu? para dizer isso é palhaçada isso aqui é quente na minha opinião o que eles estão preparando aí eu vou a gente vai ter que voltar um pouquinho teria que voltar lá nos anos 50 nas séries de invasão alienígena nas primeiras séries mas a gente pode voltar aos anos 80 nos anos 80 começaram a acontecer umas coisas muito estranhas porque Ronald Reagan de 1985 até 89 ele deu uma série de palestras inclusive uma na Assembleia Geral da ONU dizendo que uma invasão alienígena resolveria os problemas toda da humanidade isso está na internet é fácil é fácil de você pegar o vídeo quando eu falo está na internet é porque você acessa o documento claro você vê o vídeo dele falando ele fala assim uma invasão alienígena acabaria com todos os problemas da humanidade por que? a humanidade hoje tão dividida entre comunistas e capitalistas soviéticos e ocidentais as nossas divisões cairiam por terra como ameaça externa porque uma ameaça externa faria com que fosse uma disputa agora entre humanos e não humanos então não tem mais americano e russo agora é quem é humano levanta a mão que a gente vai lutar que vai lutar com os caras de fora entendeu? falei meu irmão que operação psicológica é essa eu trabalhei no exército na área de operação psicológica é por isso que eu eu sempre olho com essa ótica como meu doutorado foi em linguística o Watchmen o Watchmen é total é isso total o Alamu manja muito o Zimondias ele trabalha com essa ele trabalha ele quer manipular o pneu tem que criar um inimigo comum que é o doutor Manhattan e aí coloca um negócio lá em Nova York faz uma explosão com a assinatura atômica do raio gama eu acho do doutor Manhattan para o mundo inteiro se unir a favor de é isso e é o contexto da Guerra Fria anos 80 é o contexto de é passado anos 80 só que aí pode dar spoiler pode o Rorschach descobre o plano e aí ele manda para o jornal na verdade primeiro o doutor Manhattan entende o plano só que o doutor Manhattan reconhece o benefício do plano então ele fala cara tu montou uma cilada contra mim mas o o Zimondias é o gênio é o homem mais inteligente mais inteligente então ele fala cara vou deixar rolar essa ideia é boa eu fico como vilão para salvar a humanidade então vamos fingir que isso é verdade fui eu que matei aquela galera a gente matou milhões para salvar bilhões tá bom eu vou fugir do planeta Terra vocês ficam aí vai lá para Marte só que aí o Rorschach descobriu o plano é e aí pulverizar o Rorschach mas o documento chegou chegou no jornal termina lá e agora vamos descobrir se a gente falar a verdade o mundo pode acabar na guerra nuclear se a gente deixar a mentira acontecer vem uma falsa paz e agora esse é o momento Oppenheimer Oppenheimer teve esse momento cara se eu fizer a bomba atômica milhões de pessoas vão morrer se eu não fizer são bilhões e agora se não fizer a Alemanha pode fazer antes e usar contra então imagina o dilema moral agora para concluir depois do Ronald Reagan falar que uma invasão alienígena resolveria os problemas da humanidade Bill Clinton também falou isso no programa do Jimmy Kimmel muitos anos depois aí já dormiu o que ele falou o Jimmy Kimmel todo ex-presidente que vai lá Jimmy Kimmel para quem não sabe apresentadores dos maiores programas de auditório talk show dos Estados Unidos o Jimmy Kimmel sempre pergunta se eu fosse presidente a primeira coisa que eu ia falar é me passa todos os documentos de alienígenas você fez isso aí o Bill Clinton falou fiz aí o que você descobriu ele falou nada aí ele fala porém eu acho esse tema muito interessante porque uma invasão alienígena resolveria todos os problemas da humanidade eu falei cara repetiu segundo presidente já falei meu irmão quando dois caras de alto nível assim contam a mesma história tem uma operação psicológica rodando claro os caras estão rodando alguma coisa depois quando teve a crise 2008 o Trump foi lá o Trump não acho que ele o Trump não foi quem não ele odeia o Trump acho que ele não chamou o Trump não o se eu te explicar porque que o presidente americano não pediu e não recebeu nada é uma história maneira também dá tempo de falar essa história dá tempo de fazer qualquer coisa pô cara essa história é sensacional ele não é o Pirula então se fosse o Pirula eu ia falar resumo Pirula é gente fina ele ia demorar 5 horas já participei de um programa sobre imortalidade com o Pirula foi legal pra caramba que bacana eu falei mais da parte de cultura nerd ele falou mais da parte da biologia o que que eu tava falando mesmo agora foi a primeira vez que eu o que que eu ia contar que eu falei dá tempo de contar o que que era ah porque que ele não obrigado hein agora ele agora ele me salvou porque ele não recebeu os documentos porque ele não falou inglês por favor fala inglês tá com áudio você now yes now yes tá inglês então fala pra ele qual é o assunto qual que é por que que o presidente dos Estados Unidos aí entra no negócio do departamento de energia o departamento de energia ele tem 5 categorias de projetos sigilosos eu não me lembro exatamente todos mas é mais ou menos assim classificado secreto top secret L e Q nossa o último é o Q tá tem o L e o Q acima do do top secret tem classificado secreto top secret L e Q o Q é o topo departamento de energia só que o Q tem 33 níveis entendeu o boa parte do filme do Oppenheimer ninguém ninguém se percebeu isso mas eu percebi que eu estudo isso há muitos anos era ele tentando ter a a clearance que é a credencial o Q que ele já estava no laboratório não tinha credencial ainda ele põe a minha credencial cadê a minha credencial o Q para poder trabalhar aqui para poder ter acesso aos documentos então é a Q clearance que eles chamam e é daí que surge aquela teoria da conspiração maluca do negócio do Q na internet veio dessa credencial ah que o Trump ele perdeu de propósito porque ele tem uma grande um grande macete para voltar mais forte é uma maluquice uma grande teoria da conspiração a credencial Q ela vai de Q1 Q2 Q3 até Q33 dizem que o único cara Q33 isso aqui é uma especulação que o coronel Wendell Stevens trouxe que é um ex-coronel lá do exército americano infelizmente já falecido já faleceu quase 90 anos ele e um amigo trabalhavam nesse sistema e o amigo depois que revelou isso misteriosamente morreu apareceu com câncer morreu ele acha que mataram o cara igual aconteceu com o Ted Gunderson que era um ex-diretor na costa oeste dos Estados Unidos que começou a abrir o bico falou um monte de coisa apareceu com a ponta do nariz preto os dedos tudo preto aí o médico dele doutor Lutide tem os vídeos do médico falando descobriu colocaram arsênio no copo dele na casa no carro o cara ficou cheio de radiação em seis meses ele teve um câncer de bexiga e morreu então o médico dele fala ele morreu por causa do arsênio e da radiação então isso existe no mundo são coisas estranhas esse coronel que falou isso ele deu uma palestra na Itália voltou para os Estados Unidos ficou doente misteriosamente morreu o que ele disse o único cara que era Q-33 era o Henry Kissinger que morreu esse ano com cento e tantos anos se o cara é Q-33 ele sabe tudo meu irmão esse cara ele tem conhecimento total de tudo que tem nessa área de aeronaves de alta performance e bombas atômicas só que como o presidente dos Estados Unidos é um cargo rotativo o máximo de credencial que o presidente americano tem é Q-17 tem caras que sabem mais do que documento Q-18 a T-33 ele não tem acesso mesmo que ele exigir não pode ele não tem credencial nossa então o que acontece quando ele fala me traga todos os documentos sobre isso não vem nada por que acima apenas de Q-21 que começa a entrar nesse negócio dessas aeronaves de plataforma exótica então não chegou nada porque ele não tem credencial ele é 17 a parada começa em 21 de 21 pra cima ele chama de tem um apelido que é Cosmic Clearance que é credencial cósmica o cara tem acesso a questões cósmicas entendeu então é um assunto interessante pra caramba isso né isso é documentado essa credencial que agora eu não consigo provar que só acima do Q-21 que o cara tem acesso a isso isso foi o que o coronel Wendell Stevens falou não sei se ele tá falando a verdade se ele tomou um goró e inventou as histórias mas faz sentido quando a gente pensa todo presidente americano pede e não chega nada aí agora tem a Arrow que é uma agência que o governo americano criou só pra tratar desse documento o cara tá achando um monte de documento poxa o presidente americano ficou anos pedindo não via nada agora vem um monte de coisa por que ele não recebia porque ele não tinha credencial entendeu então qual é a grande questão nessa jogada depois do Ronald Reagan do Bill Clinton na época da crise 2008 lembra o negócio do subprime tem aquele filme lá grande aposta com Christian Bale que é legal pra caramba pra quem gosta de mercado financeiro é isso aí nessa época começou uma crise obviamente Lehman Brothers quebrou grande banco americano foi uma crise brava pra quem não lembra demorou anos pra resolver o Paul Krugman Paul Krugman é um cara que ele é Nobel de Economia veio a patente do cara professor de Princeton ele deu várias entrevistas falando que uma invasão alienígena resolveria a crise aos caras mas por que resolveria ele fala porque se a gente tivesse uma ideia errada que tinha alienígenas nos invadindo o governo americano teria que investir no sistema de defesa investir no sistema de defesa é gerar emprego gerando emprego é gerar renda gerar renda gera consumo e reativar nossa economia e se depois a gente descobrisse que era tudo falso não tem problema resolver a nossa crise econômica mais uma vez um cara de alta patente vindo com essa história o que eu pensei então falei cara esse negócio de vazão alienígena é um seguro contra a terceira guerra mundial a ideia que eu concluí é que a operação OVNI é como se fosse a operação Bodyguard pra proteger a humanidade disso aí eu fico imaginando assim o Biden já agagá que ele tá dando um soco na mesa falando não vamos pra guerra mundial aí com a Rússia de repente na hora que eles iam pra guerra começa a aparecer um monte de OVNI os caras falaram não, peraí a nossa guerra não é mais Estados Unidos e Rússia agora é humano conforme eles já estão buzinando nosso ouvido desde os anos 80 tá aí uma guerra que eu você lutaria contra os alienígenas? mas seria tudo fake é fake se tivesse algumas boas armas sim na mão não dá não não dá né no soco porque com holograma os caras vêm lutar pelado o cara nem roupa tem os ET imagina o cara me levanta no ar assim pode estar socando o pênis dele você gosta chota sei lá cara é uma boa teoria pelo menos dá um filme né total pô dei mole né podia ter registrado o roteiro agora que eu me liguei contei uma ideia mas o Trump falou que quando ele fosse eleito ele ia ir atrás das paradas falou falou que ia atrás e não liberou nada né liberou ah liberou? isso que tá acontecendo é por causa dele sabe o que aconteceu? em dois mil dois mil dezenove se eu não tô enganado você já viu que todo fim de ano eles tem que aprovar o orçamento do ano seguinte e aí fica uma encrenca porque a oposição tem que aprovar junto e se não aprovar trava os Estados Unidos todo né chegou um momento que tava uma polêmica e os caras mandaram um documento ali de três mil páginas de todo o orçamento do ano seguinte sabe o que o Trump fez? ele falou eu só aprovo o orçamento se vocês liberarem os documentos alienígenas ele botou isso e os caras aceitaram por isso que eles estão liberando agora ele botou entendeu? então a coisa ficou por não ganhou destaque na mídia mas aconteceu essa essa revelação que a gente tá vendo agora é parte disso o o a inteligência da marinha da aeronáutica do exército os serviços de inteligência eles eles foram eles estão sendo obrigados a paulatinamente liberando esse material é claro que muito material desse é redacted né que eles chamam que é rabiscado né tem o nome que tá rabiscado tem coisa que tá rabiscado mas já tem coisas cabrosas saindo que pode ser tudo operação psicológica ou não uma preparação pra uma coisa maior é uma coisa maior é esse seguro é loucura contra seguro contra a terceira guerra mundial uma teoriazinha mirabolante bem interessante é que é o Watchman né o Watchman cara perfeito eu tinha esquecido o Watchman total cara mas no Alan Moore o cara é muito bom Alan Moore é é telêmico né da Telemann lá do Crowley né ele é bruxo ele até tem um negócio da serpente lá que ele cultua né mas eu gosto pra caramba é gosto pra caramba faz saber se o Alan Moore não é um alienígena né pô ele tem cara de alienígena tem cara né ele tem uma pinta sinistra né de um mó barbão né ele tem uma tem uma pinta de bruxo mesmo é mas o trabalho dele é sensacional tô fazendo um curso lá e o da BBC tem as aulas né tem o masterclass dele sobre escrita animal animal não tem aquele de Jerusalém lá como é que é aquele livro esse é o livro é um livro como é que é o nome mesmo do livro Jerusalém não é é só Jerusalém acho que é sensacional aquilo né aquilo é uma obra de arte isso nem é ele ele tá arrumadinho ele tá bonito tem uns anéis é um cordão e aí tá arrumado mas o cara é ótimo manda aí Leni ó é o seguinte a Andréa Letícia ela perguntou se você ainda continua assessorando o exército não hoje em dia não eu saí em dois mil e treze mas assessorando o que que você fazia eu era instrutor do curso avançado de operação psicológica né então eu saí de lá em 2013 mas foi bom porque eu ganhei um know-how né e tal assinei termo de sigilo tem muita coisa que eu não posso falar né então eu não falo só falo que tá público aí de notícia o que você fala nos seus vídeos da grande virada é o que a gente tava falando ou é uma essa nova reunião aí do a reunião do apocalipse seria isso? a reunião do apocalipse é essa reunião em Davos né que os caras já estão dando pistas aí pra gente ver o que eles estão programando pra esse ano aí entra esse negócio de uma ofensiva cibernética que vai derrubar a internet tem um negócio do sol que pode derrubar então tá sendo muito ventilado na grande mídia que é o o canal que essa galera usa pra fazer a operação psicológica a operação psicológica funciona com a mídia a gente lá nos Estados Unidos quando os caras pensam assim mas será que a CIA influencia a mídia? pô é a operação Mockingbird quem não conhece isso pesquise Operation Mockingbird a CIA pegou um monte jornalista e botou no payroll deles lá na lista de pagamentos os caras falavam o que eles queriam a gente tem o Chase Brandon Chase Brandon era um agente da CIA ele é vivo ainda mas tá aposentado ele era o responsável do escritório de ligação da CIA com a indústria do entretenimento Missão Impossível 3 a série 24 horas tudo ele que orientava eles falavam o seguinte se você mudar o roteiro desse filme e botar desse jeitinho que eu quero ofereço pra você soldado pra ser figurante avião pra tu usar no filme tudo de graça se você der um twist aí tem a ver com o spin o spin da informação mas com o intuito de? com o intuito de fazer uma operação psicológica e mudar a opinião pública a favor dos interesses que o Pentágono e a CIA queriam o medo do terrorismo isso é orientar os caras a ter a opinião que eles querem caramba é tinha uma teoria também que o Spielberg e um monte de cineastas estavam preparando fazendo filmes sobre alienígena pra preparar uma invasão às vezes às vezes era pra preparar pra uma invasão alienígena falsa que os presidentes já estavam falando exato que é o Independence Day clássico o grupo Bilderberg o que é esse lance também é uma coisa bizarra são reuniões secretas dos caras mais poderosos do mundo eles são espertos então eles não fazem reunião secreta eles fazem uma reunião aberta e uma fechada ao mesmo tempo é de quanto em quanto tempo? é todo ano todo ano e cada vez é num lugar diferente? então depois cada vez é num ano depois da segunda guerra mundial os Estados Unidos pensaram o seguinte nós ganhamos a segunda guerra e a gente quer continuar no topo então mandando mandando a gente precisa fazer o que tiver a nossa altura então surge aquele mundo bipolar Estados Unidos capitalista União Soviética comunista e o grupo Bilderberg ele tem o objetivo inicial de manobrar a opinião pública ou o planeta Terra para que o mundo continue fazendo frente ao comunismo entendeu? então originalmente é o grupo dos países ocidentais que querem continuar mandando no mundo então eles reúnem os caras da mais alta elite que é banqueiro é presidentes grupo de mídia isso especialistas é influenciadores só que aí o que acontece? teve alguém que alguém que escreveu sobre teve o meu chará Daniel Stulin ele manja bem só que o Stulin é importante pontuar muita gente lê o Daniel Stulin e acha que ele é capitalista mas ele não é ele é pró pró-Rússia e é por isso que ele odeia o grupo Bilderberg o grupo Bilderberg sempre foi anti-russo então ele queima ele tenta queimar o grupo Bilderberg dizendo que eles são do mal que eles estão fazendo isso porque ele é pró-Rússia então só uma nota de rodapé porque muita gente vai ler e acha assim ah, esse cara é capitalistão não, ele está ele está criticando um grupo que defende os capitalistas e aí tem gente que surpreende pô, ele falou a favor de Marx você fala mas é por isso que ele está criticando mas a função desse grupo é achar caminhos tentar mudar o mundo é, controlar originalmente era isso hoje eu creio que já é um negócio assim vamos estabelecer um governo global e um governo global é uma coisa que sempre se falou galera acho que isso é a teoria da conspiração tem um professor da Universidade do Arizona que é só especialista só nisso ele só escreve documento falando dos benefícios do governo global mas os países iriam aceitar um governo global? a melhor maneira de aceitar um governo global que seria o governo do anticristo é você ter um problema global para alguém resolver ah sim se você tiver uma invasão alienígena o que acontece? ou uma grande pandemia eu acho que a invasão alienígena mesmo que falsa é 24 horas você tem um governo global agora se começar a invasão alienígena agora os países se reúnem e falam quem que vai ser o líder para a gente lutar contra os invasores ah esse aqui esse cara é o presidente do planeta Terra 24 horas aí é o filme A Chegada que é o outro filme que eles reúnem todo mundo que aliás é um filmaço depende desse daí também vai um pouco nessa linha a gente fica amiguinho dos ruas para poder é Lenny manda aí para você ir ao banheiro de novo fazer um xixizão muita água o JC ele mandou uma pergunta aqui que é o seguinte Jesus Cristo na moita ali ou então o John Connor é também ele falou aqui o seguinte Daniel sobre os 15k de Starlink em volta do globo o que você acha desse poderio do Musk quando ele conseguir já foram 7k e a poluição de lançamentos de foguetes sim então o Elon Musk é um cara que ele está adquirindo um poder incrível porque ele não só tem o carro elétrico ele tem as aeronaves lá da SpaceX e ele quer botar o chip dentro da cabeça das pessoas então para mim o Starlink que são esses satélites que levam a internet para qualquer lugar eles têm assim uma função que pode ser a seguinte se realmente hackers derrubarem a internet no mundo conforme o Fórum Econômico Mundial está alertando desde 2020 com um evento que eles fazem todo ano chamado Cyber Polygon Polygon no cibernético se eles derrubarem a internet no planeta Terra só o Elon Musk vai ter a internet dele de satélite então acho que uma das finalidades é essa alguns aí já é conspiração alguns dizem que esses satélites além de internet eles têm como se fosse armas também espaciais aí você fala pô Daniel você está assistindo muito Star Wars na verdade a galera se esquece que em 2019 Donald Trump criou depois de 70 anos sem um novo ramo do sistema de defesa americano ele criou um ramo novo chamado Space Force e a Space Force é única e exclusivamente dedicada a guerras nas estrelas guerras no espaço e quem fornece equipamentos para o Space Force a Space X do Elon Musk então o Elon Musk é um é um membro do complexo industrial militar ou seja em inglês ele é um defense contractor ele também trabalha para os Estados Unidos fornecendo equipamentos bélicos então a gente tem que olhar sempre o trabalho do Elon Musk por um lado não só econômico nem tecnológico nem de defesa do meio ambiente como é o caso dos carros elétricos tem que olhar o aspecto geopolítico por exemplo a compra do do Twitter foi uma guinada geopolítica poderosa no controle do fluxo de informação no mundo e além disso a gente tem que olhar não só o lado geopolítico mas o lado bélico também porque ele é um defense contractor com a Space X trabalhando para a Space Force então isso aí eu acho que a gente tem que ficar de olho nesses satélites aí que tem um tem um jogo de poder maior do que a gente imagina ali olha só o Beto Marins ele mandou aqui o seguinte Beto Marins é amigão abraço para o Beto ele mandou nosso mestre e pastor sabe demais geopolítica glória a Deus a palavra viva a bíblia e o mercado financeiro glória a Deus e a Fabiana o Fabiano Laranja também um abraço amigão também um abraço para o mestre do primeiro aluno dele da Arca é verdade a gente tem um grupo de estudo online chamado Arca e eu eu faço sempre as minhas lives no YouTube abertas e depois eu faço uma mais fechada para os alunos quando eu criei esse curso online eu botei na internet lá e eu estava preparando ainda esse Fabiano não sei como ele descobriu e entrou no curso eu falei o curso nem está pronto então sempre que ele aparece eu falo esse é o primeiro aluno do curso eu dou a moral para ele o Fabiano Laranja o doutor Jurandir Silva ele falou que é o seguinte uma história que você contou expandiu a minha a minha consciência se possível para você contar trata-se do estudo alemão que um cara colocou cem celulares dentro de um carrinho de bebê e atravessou uma ponte com esse carrinho ué essa história é sensacional o que esse cara fez esse cara mostrou aquela frase antiga o mapa não é o território ou seja o GPS ele não é a realidade do mundo o que ele fez ele descobriu que esses serviços de GPS se tiver um monte de celular ele mede pelo celular como é que está o trânsito se o celular está se movimentando muito devagar e tem muitos celulares ali está engarrafado se está movimentando rápido tem pouco está fluindo bem o que ele fez ele pegou centenas de celulares na Alemanha botou num carrinho de bebê e atravessou uma ponte aí mudou a informação no GPS falando que a ponte estava engarrafada não tinha ninguém na ponte estava ele com o carrinho de bebê ele mostrando como é fácil de você manipular tome muito cuidado com o que a tecnologia está te mostrando e o achando que tem o bebê na história e o bebê não tem nada a ver bebê de Rosemary aqueles livros o negócio de fim de mundo o anticristo o bebê de Rosemary é um filme sinistrado o lance de ser um carrinho de bebê é só para atrapalhar a história porque deve ser um carrinho de supermercado é igual o ilusionista distraindo a atenção eu fiquei pensando cara o que tem o carrinho de bebê com o GPS e tal bebê de Rosemary é uma história sinistra que é do Roman Polanski ele dirigiu que a mulher tem um filho e ela acredita que o filho é como se ela fosse visitada à noite por um demônio o demônio engravida e ela fica grávida do anticristo mas o Roman Polanski como um grande artista eu vou dar um spoiler mas também o filme é antigão no final ele te deixa na dúvida se a mulher era doida ou se o moleque era o anticristo é a mesma história do Boto o Boto também é a do Boto aquela história do Boto é cascuda também fala Lenis o Stomis Batista ele falou aqui o seguinte Daniel o Iron Man representa um homem com muito conhecimento e tecnologia e que no final salva a terra com o estalar das mãos será que teria aí uma programação preditiva com a figura do anticristo em relação com o Musk tem a ver sabe porquê o Tony Stark quando ele usou a manopla para estalar ele morreu ele não ressuscitou ainda mas a gente sabe que o universo da Marvel sempre abre tanto o universo cinematográfico quanto o universo em quadrinhos a Bíblia diz que o anticristo ele vai sofrer uma ferida mortal e meio que vai morrer e ressuscitar nossa tipo o Cristo é tipo o Cristo entendeu e dizem rola uma lenda também que Donald Trump ele vai morrer e vai ressuscitar só que quem vai ressuscitar é um sósia dele isso é teoria da conspiração é lenda urbana lenda urbana lenda urbana hashtag lenda urbana mas fica de olho se acontecer aí tu já sabe que é enrolação é o topete do Trump vai ressuscitar e vai remontar os Beatles é com certeza aquela teoria do pôr uma caixa morreu ele descalço sinistra Abbey Road olha só o Sidney Vieira perguntou aqui se você já ouviu falar do almirante Richard Beard cara eu já ouvi esse nome mas não me lembro exatamente ele falou ele falou mais coisas vê se ele fala sobre o que é se você me lembrar o tema eu elaboro aqui em cima quer falar sobre os Neflins enquanto isso o Neflin é interessante pra caramba porque tem uma conversa tô coceando a garganta vou pegar uma água aqui tem uma conversa que eu acho curiosa que os caras falam assim você percebeu que a ciência mais celebrada dos anos 1900 foi a física e hoje é a genética aí eu é faz sentido né antes era o Einstein inclusive tem aquela piada infame que o Einstein foi pra lua de mel aí ele tirou a roupa a noiva falou nossa que físico aquela piada ridícula falei só pra poder tomar água o Lenny adorou olha ele rindo que nem uma criança tipo de piada aquela piadinha de criança né porque que a plantinha não vai ao médico a noite porque a noite só tem médico de plantão são as piadas que eu consigo contar lá em casa pras crianças né que o resto é tudo pesado essa é boa né pô então é o que que a galera da conspiração diz Jesus ele é uma uma gambiarra que Deus fez pra poder entrar num corpo humano entendeu mas como é que Deus fez isso ele teve que criar um corpo diferente ele teve que fazer uma engenharia genética porque Maria segundo o que a Bíblia nos ensina não nasceu de uma relação homem com mulher foi uma gravidez virginal né porque só com isso você já conclui que Jesus não é um bebê normal ele foi colocado ali por Deus pelo Espírito Santo a Bíblia diz descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e conceberás então ela foi inseminada a gente pode dizer que foi a primeira inseminação artificial da história pra quem acredita que isso é verdade eu acredito e aí Deus então criou um corpo modificado capaz de receber o Espírito do próprio Deus sem explodir ok e aí Paulo vai falar que Jesus sendo Deus ele não usurpou assumir a forma de Deus ele se esvaziou e assumiu a forma de servo então pra nós cristãos que acreditamos na trindade pai, filho e Espírito Santo Jesus é Deus também 1 João 5,20 diz no verdadeiro estamos isso é em Jesus Cristo esse é o verdadeiro Deus é a vida eterna pra quem tinha dúvida que a Bíblia diz que Jesus é Deus esse Deus ele não veio na plenitude da sua glória ele se esvazia e consegue entrar num corpo humano modificado aí a galera diz que Satanás quando olhou isso falou ah o macete é esse criar um corpo geneticamente modificado pra poder entrar vou fazer isso também então ele tem trabalhado isso já de gerações em gerações criando bebês modificados para que seres espirituais poderosos conseguem consigam entrar que não conseguiriam entrar num ser humano normal então o que a física nos anos 1900 fez aí entra Twin Peaks que pra mim é minha série favorita David Lynch pra mim eu preciso assistir todo mundo fala dessa série mas assim é maluca é muito maluca você tem que assistir a temporada 1 a 2 e a 3 que veio 16 25 anos depois tá inclusive o último episódio da segunda temporada que foi em 1990 a Laura Palmer ela fala te vejo daqui a 25 anos a série para e volta exatamente 25 anos depois muita maluquice né muito loucura David Lynch mas assim eu falei que é a minha favorita mas não assista que você vai assistir não vai gostar e vai reclamar comigo e falar que perdeu tempo porque ela é bem tem um ritmo totalmente estranho é malucaça é muito maluco e além das 3 temporadas tem o filme que é o último dia de Laura Palmer que é o filme Twin Peaks que é sensacional também mas assim Twin Peaks mistura é porque eu gosto de quebra-cabeça né então o Twin Peaks é um enorme quebra-cabeça aí o Mark Frost que é o roteirista ele escreveu dois livros ajudando a explicar o Twin Peaks num desses livros ele explica que no Twin Peaks a bomba Trinity que foi a primeira bomba que eles testaram lá o Oppenheimer ela abriu uma fenda no espaço-tempo e permitiu que seres espirituais malignos viessem para a nossa dimensão eles fizeram isso já de propósito então teoricamente nessa teoria da conspiração a bomba atômica ela abriu uma fenda no espaço-tempo e libertou alguns seres malignos entre eles a feiticeira Escarlate a mulher Escarlate e aí primeiro eles tiveram que libertar os seres depois construir corpos geneticamente modificados para esses seres habitarem então primeiro a física hiperdimensional depois a genética o Nephilim entra nisso o que é o Nephilim Gênesis 6 diz quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas coabitaram com elas e nasceram os gigantes os heróis e os homens valentes da antiguidade aí a gente pensa assim o que é isso quem são os filhos dos homens e quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens filhos de Deus é o cara que era servo de Deus gente boa e a filha filha dos homens era uma mulher que não andava no caminho de Deus é difícil essa interpretação porque significaria que se um cara crente casar com uma mulher que não é crente ia nascer filho gigante só jogador de basquete então é uma teoria meio estranha filho de Deus é uma das é uma das categorias das hierarquias angelicais pelo menos para Moisés Maimonides que é um é um um teólogo judeu medieval ele separava várias hierarquias angelicais são dez tem Ishim que são os homens Ishim é homem hebraico tem os Elohim que são seria deuses tem os Erelim que são seres elétricos tem Ofanim que são as rodas tem Hashmalim que são seres brilhantes e tem Bnei Elohim que são os filhos de Deus então filhos de Deus para a anja a hierarquia angelical de Maimonides é uma categoria angelical então a teoria dos Néfilis são o seguinte alguns anjos caídos quiseram transferir o reino de Lúcifer do nível espiritual para a terra para isso eles criaram corpos geneticamente modificados capazes de receber o espírito desses anjos corpos gigantes para que eles pudessem também ter uma força física descomunal e vencer e destruir o povo de Deus fisicamente só que Deus interrompe esse processo esse plano com dilúvio mas como eles fizeram esses corpos então aí aí eu já o buraco é mais embaixo o habitar seria transando com anjos transando com humanos na verdade é inseminação artificial né mas naquela época é essa é a teoria aí você entra na alta magia que é a magia cerimonial que é a coisa de alto nível que é grupos bem elitizados secretos você tem o negócio de sucubus e íncubus você já ouviu falar nisso né e isso vem do mundo antigo dos ritos de fertilização rito de fertilização é o seguinte naquela época não tinha supermercado né você fala pô quero comer um negócio vai ali fast food você dependia de chover e ter sol né então o que o cara fazia o cara chegava para os deuses lá e falava abençoa minha colheita e senão eu vou morrer de fome e aí o que que eles faziam o nível mais simples de rito de fertilização ou rito culto de fertilidade o cara pegava a esposa de noite na lua cheia levava lá para o campo onde ele plantava e mandava a brasa na esposa ali o cara mesmo com a esposa dele e qual a função a função é que aquele rito de fertilidade que ele está tendo com a esposa ali aquela relação sexual transfira energia de fertilidade para a terra esse é o nível mais simples mas assim corriqueiro o Lenin já ficou interessado nisso daí vai pegar um milharal aí vai levar cuidado quando levar um espinho nos glúteos da plantação que você vai né cara a formiga a abelha se for alérgico então tem que tomar mais cuidado no alto nível como acontecia na Babilônia no Egito ou na Grécia a Grécia era muito forte nisso tanto nos ritos dionísicos quanto nos ritos geleuses que eram os ritos paralelos mais marginais a gente poderia dizer a gente tem você vai lembrar disso a Hela naquele filme Thor Ragnarok ela mostra que no teto por trás dos desenhos do Odin gente fina e bonitão eles eram seres malignos que sacrificavam criancinha devoravam criancinha né ela fala o nosso pai Odin era gente fina igual era na minha época eu era amiga dele a gente fazia as maldades depois ele se esmou de ficar bonzinho e me jogou no inferno né ela reclama com Thor né e inclusive naquele outro filme do Thor que a que a Natalie Portman também é vira Thor Love and Thunder Amor e Trovão sei lá é isso nesse filme ele fala a gente não vai devorar criancinha não antigamente a gente fazia isso hoje a gente não faz mais então na Grécia tinha essa dicotomia você tinha a deusa Atenas que era Atenas Párteno que é Atenas a Virgem que tem o Párteno até hoje lá na Grécia que é a da Virgem Atena que é Atenas a Santa mas tinha Atenas que era animalesca que era da orgia e tal então esses ritos de fertilização eram ritos marginais né em Roma era a Saturnália né as festas de Saturno que dá origem ao Carnaval por isso da origem da origem Carnaval mas a gente sabe que Dionísio né vem da palavra eonísios em grego que dá origem a enos que é o vinho inclusive especialista em vir enólogo porque enos é vinho em grego só que Dionísio ele tinha e eno é o sol de fruta se você beber demais exato o Lenin se diverte cara meu Deus como é fácil fazer o Lenin né lembrei da piada do sol de fruta né que o cara fala pô se tem sol de fruta o cara tem ele me vê um de goiaba então pô goiaba foi só pra tomar água que foi mal pra galera aí que piadas infames né mas é o que dá pra contar como eu tenho criança em casa eu tenho que colecionar piada light né então fica um monte light na cabeça e o que que acontece então é o Dionísio ele também é chamado de Baco né então as festas do Dionísio que eram os cultos Dionísicos eram conhecidos como Bacanalias Bacanais entendeu as Bacanais que eram as Saturnalias em Roma Bacanal todo mundo sabe o que que é né ninguém é de ninguém pegação geral só que pra quem acha que é só prazer da carne não aquilo é um culto era um ritual é um ritual de fertilização como é que era esse ritual segundo os caras contam lá os ritos de Eleus e as Bacanálias é só você pesquisar segundo alguns isso rola hoje ainda nos dias certos nas épocas de mudança de estação e tal os os sucubus são seres espirituais eles aparecem numa forma feminina e induz o cara a achar que ele tá tendo relação com uma pessoa é tudo como se fosse um sonho as vezes o cara não sonha ele acaba ejaculando é como se fosse isso você não teve relação com ninguém foi uma simulação então os sucubus eles fazem uma simulação de forma que o cara acredita que tá tendo uma relação e quando o cara ejacula eles pegam o sucubus por isso que é sucubus que ele suga o esperma dentro dessa teoria dos Nephilim eles pegam esse esperma mudam geneticamente aí você fala anjo não sabe fazer isso você fala até o ser humano sabe o anjo se anjo existe ele sabe muito mais do que a gente sobre o universo sobre como funciona a estrutura biológica do homem então eles pegam esse espermatozoide modificam geneticamente naquela época bota o cara grandão e fortão e capaz de receber um espírito de um anjo uma potestade dentro dele e eles pegam aquele espermatozoide geneticamente modificado aí o mesmo espírito só que em outra forma em vez de feminino agora masculino o íncubus ele faz a incubação ou a inseminação então o cara acha que ele tá tendo relação com anjos mas na verdade é tudo uma simulação é espermatozoide humano inseminado em mulheres só que geneticamente modificado Alistair Crowley chamava isso de moon child criança da lua criança celestial nesse rito de fertilização então teria sido assim dentro dessa teoria eu não sei que um amigo perguntou como é que você sabe disso você já teve relação com anjo eu falei nunca tive não não sei se é assim não meu irmão tá eu tô te falando o que estão dizendo tá bota uma nota de rodapé é conteúdo altamente especulativo entendeu então não sei se é assim nunca fiz isso eu não pretendo fazer não então teria sido assim que eles fabricaram os gigantes os Nephilim e quando nasceram esses corpos e daí pode ter vindo também a ideia de semideuses né ser lógico Hércules exato perfeito você pensa todos os grandes reis da Grécia Antiga não só da Grécia Arcaica se a gente pensa no rei Minos de Creta né que dá origem ao Minotauro que tem um transumanismo aí também né porque a mãe dele teria tido relação com um touro aí o cara nasceu meio misturado touro com um homem aí foi preso no labirinto tem aquela labirinto do fauna e tal no labirinto do Minotauro da Ariadne né com o filho que é uma história interessantíssima mas eles teriam esses reis da Grécia seriam fabricados nessa forma se você não só na Grécia Antiga nessa Grécia que a gente chama Minóica porque a Grécia é Minóica de Minos do rei Minos na época que Creta era o grande expoente da Grécia inclusive quando a gente fala de Golias na Bíblia Golias é filisteu os filisteus que era um gigante ele era um gigante entre os filisteus tinha muitos gigantes os filisteus não são povos daquela região ali os filisteus que dão origem hoje a Palestina que a Palestina vem de Filistina de Filisteu os filisteus são originários da ilha de Creta é por isso que tinha gigante ali eu imagino eu porque eles são frutos de experiências genéticas que Zeus estava fazendo naquela região você sabe que Zeus era pegador que ele pegava geral pegava geral e tinha um monte de filho semideus eu acho que era assim que ele engravidava as mulheres não só nessa Grécia Minóica arcaica na época que o rei Minos era o famosão mas até Alexandre o Grande a história conta que a Olímpia mãe de Alexandre o Grande foi engravidada por Zeus e aí o pai o rei Felipe da Macedônia ouviu a mulher dando uns gritos no quarto foi olhar no buraco da fechadura falei o que minha mulher está fazendo aí será que o Ricardão está na área quando ele olhou o Zeus estava no esplendor da glória queimou o olho dele por isso que ele era caolho o pai do o pai do Alexandre o Grande então Alexandre o Grande ele se dizia ele fala eu faço essas coisas porque eu não sou normal não eu sou filho de Zeus meu pai é pai adotivo pai de criação o rei Felipe da Macedônia não é meu pai meu pai é Zeus mas realmente se as histórias que Plutarco o Teucid diz os grandes historiadores quanto do Alexandre se for verdade realmente o cara era sinistro teve uma situação por exemplo que eles estavam numa cidade murada cercada e aí estava todo aquele exército inimigo ali cercou a cidade e aí ninguém entra ninguém sai comida acabando o Alexandre falou aí é aquele tsugsfang do xadrez você tem que fazer alguma coisa não pode ficar parado ele pulou lá de cima da muralha sozinho só que aí quando ele pulou e caiu no meio do exército inimigo gigante os caras acharam que ele tinha caído do céu e aí eles correram para trás que ficaram com medo é um deus quando eles viram que era o Alexandre eles partiram para cima o Alexandre ficou muitos minutos ali lutando sozinho com a multidão até que os caras viram o Alexandre pulou vamos também eles pularam tiraram ele meio machucado mas realmente o cara fazia coisa assim mirabolante se é que as coisas são verdade então você falou exatamente o que eu ia falar esses heróis tipo Hércules devem ter sido Néflins nesse sentido pessoas com habilidades excepcionais que foram fabricados dentro desse sistema maluco aí teoricamente não só o anticristo como os outros oito candidatos anticristo que segundo algumas teorias são nove que são preparados sempre tem nove no mundo preparados para ver esses um é e tem uma sequência tem o cara que está na primeira da fila segunda fila terceira até o nove então esse grupo dos nove todos esses caras seriam pessoas que nasceram assim com súcubes íncubes ainda hoje? é hoje em dia seria isso mas não são gigantes não são gigantes porque senão ia dar muito na telha eles tem outras habilidades mais camufladas é sobrenaturais tem capacidades sobrenaturais excepcionais seriam Néflins então nove seriam Néflins ou Moonchild segundo Alistair Crowley se é crianças da lua Moonchild é uma obra de ficção do Crowley mas ele passa essa informação por ali seria um fruto de dessa disseminação artificial desse rito de fertilização e pessoas geneticamente modificadas capacitadas para receber seres espirituais muito mais fortes forças espirituais fortes se uma pessoa normal recebesse ia morrer com certeza tem um cara que é um ex ocultista chamado William Schnobelin que ele diz que esse cara realmente ele ele ficou com cabelo branco do nada eu até me identifico com essas histórias só que o meu caso não foi assim comecei com 10 anos de idade depois que eu quase fui reprovado na quarta série acho que o estresse é o estresse começou a sair cabelo branco começou com 10 anos eu comecei a ver um ou outro com 18 eu já tinha muito cabelo branco inclusive quando eu fui casar com minha esposa o cara falou pô esse coroa é tarado tá pegando a novinha eu falo não ela é mais velha que eu e você já com cabelo branco já com cabelo branco aí esse William Schnobelin ele disse que ele invocou uma entidade que era poderosa demais e essa entidade quando entrou nele ela começou a sugar a matar ele ele foi ele foi morrendo e aí a esposa dele que também era ocultista ela pegou um punhal mágico botou no pescoço dele e falou pro demônio se você não sair eu vou matar ele você vai pro poço do inferno aí o demônio ficou com medo saiu só que quando o demônio saiu ele já tava com cabelo todo branco segundo ele ele envelheceu cinco anos em um minuto nossa então assim eu contei essa história pra ilustrar não sei se é verdade não exijo ninguém acreditar eu também tenho dúvida se é verdade isso é o que o cara falou certos seres espirituais poderosos ele não pode entrar no ser humano se não mata tem que ser um ser humano diferente criado preparado preparado pra um cara ser candidato anticristo ele teria que ser fabricado dessa forma modificado isso tem muito a ver por exemplo com Avatar Avatar é exatamente isso o filme Avatar Avatar é exatamente isso só que é o contrário não são seres espirituais invadindo a terra são os homens invadidos num outro planeta e aí o que eles fazem é o Sam Worthington aquele cara você vê que ele é um cara cadeirante só que o que eles fizeram pegaram o DNA dele que era um membro do exército americano um capitão sei lá misturaram com o DNA do povo daquela alienígena que eram os Navi Navi inclusive é profeta em hebraico o livro dos profetas é Nevi In é Navi tem vários nomes meio bíblicos ali a questão da árvore da vida que tem lá mistura um pouco com o Kabbalah mas também tem a ver com a árvore da vida da bíblia o que eles fizeram para eles invadirem o planeta alienígena eles pegaram o DNA do ser humano misturaram com o DNA dos alienígenas criaram um corpo híbrido que os seres humanos nesse corpo híbrido conseguiam projetar sua consciência para esse corpo lembra que ele usava a máquina e ele controlava só que aí o que aconteceu então os seres humanos passavam meio despercebidos ali fantasiado do povo nativo local só que aí o cara mudou de time ele virou a casaca que em vez dele ficar no time dos humanos ele ficou no time dos alienígenas e aí o que eles fizeram olha existe uma maneira de você transferir a sua consciência definitivamente permanentemente e aí envolve um rito em volta da árvore da vida e aí eles estão dando ali uma pista da árvore da vida da cabalá que tem esse tipo de abertura o que é a árvore da vida do cabalá a árvore da vida da cabalá são dez esferas chama-se sefirah em hebraico ou sefirot que é o plural e cada esfera representa uma emanação de Deus aí você começa em malquot que é embaixo que é o reino lá em cima você tem Keter que é a coroa e aquilo ali é um símbolo pra várias você vai pra um lado e pro outro é você tem vários caminhos é um diagrama muito famoso das várias bolinhas assim é vê se coloca pra gente já vi esse diagrama é pode simbolizar os chakras é pode simbolizar a ascensão espiritual você tem dois pilares o pilar da mãe mas tem o caminho pra cima e o caminho pra baixo caminho pra baixo né você tem o anafórico e o catafórico ascendente e descendente pra cima é pra cima é evolução e o pra baixo pra baixo é a manifestação do espiritual no material porque embaixo é mal que é o reino lá em cima é Keter que é a coroa aí você tem Binah que é a Binah que é o pensamento você tem a Hormah que é a sabedoria e isso ali é usado de um milhão de formas diferentes esses caminhos todos definem são vários caminhos possíveis só que na verdade esse diagrama ele pode ter 22 significados né porque ele tem as esferas 10 esferas tem uma esfera oculta chamada Daat que é a esfera do abismo que é a esfera é número 11 que é uma queda é isso é uma é muito usado em alguns círculos espirituais pra você atingir os 3 últimos graus que aí você vira um cara iluminado é isso daí é isso aí tá vendo Daat ali que é o número 11 eu não tinha visto essa cidade e como como isso aí vem da a Kabbalah vem do do misticismo judaico e na verdade vem do do Egito né o alfabeto hebraico tem 22 letras né o tarot tem 22 o tarot também né o tarot tem 22 cartas baralho é o baralho do tarot baralho de tote né do deus tote então tem 22 cartas do tarot 22 letras no alfabeto hebraico e 22 22 conceitos dentro da árvore da vida ele coloca sol né as cartas do louco o julgamento a lua exato então cada esfera isso aí dá pra usar pra um milhão de coisas diferentes agora é você tem a árvore da vida cliffhote cliffhote é ela invertida como se fosse usada pro mal entendeu mas é essa mesma? é ela só que é ela de espelhada espelhada ou de cima pra baixo? não é espelhada assim invertida é como se fosse a parte de trás aí tem uns túneis de tifão que você consegue fazer outros caminhos diferentes de uma iniciação mística mais assim pro caminho da mão esquerda né é pro lado como se fosse do mal então isso tem gente que usa isso aí pra abrir um negócio pô vão abrir um negócio me dá uma dica pra abrir um negócio de sucesso aí o cara estuda pô cara nessa esquina aqui se eu botar uma padaria que vai bombar o cara usa isso mas usa como? pra ver onde ele tá? eles tem que calcular eu não sei exatamente como faz isso mas ele vai calcular o nome da rua os números da rua o que que tem na numerologia daquele ponto e calcular qual força que tá trazendo ali entendeu? você tem a número um que é Keter lá que é a coroa você soma tudo dá um você fala isso aqui vai ter aquela unção ali do Keter você vai ser o rei dessa parada aqui porque se eu não tô enganado o número um no tarot é o rei né o dois é a papisa né então tem tem cada o número um é o mago lá lá em cima lá em cima é Keter que é a coroa tá vendo? Gevohai força né sacerdotisa isso quatro imperador isso tem os conceitos do tarot né é então assim muitas sociedades secretas usam esse diagrama pra organizar como é que o cara vai evoluindo em algumas quando o cara pro cara chegar nos três últimos níveis pra ele virar um epsis cabala cabala hermética é isso tem vários caminhos né tem várias maneiras se você olhar isso aí tem uma maneira se você olhar e falar não vou usar isso aqui só pra entender Deus melhor pode ser tem gente que vai usar pra ganhar dinheiro tem gente que vai usar pra conquistar uma pessoa amada igual o tarot né você vai tirando aquilo ali é numerologia cabalística né você vai pelos números você descobre você começa a se relacionar com uma pessoa aí você olha lá a data de nascimento dela o horário que nasceu o local você soma tudo se o número bater com o teu número vai fluir se não bater nossa cuidado que essa mulher não tem a ver contigo não entendeu então as ideias se você olhar os filmes os filmes são tudo em cima disso que filmes qualquer filme como assim todos os filmes são em cima disso você olha assim um filme aparece um número dois gigante você fala vai ter separação porque dois é bifurcação né então você vê um filme por exemplo o cara eu tava vendo o crime assassinato no fim do mundo uma série nova aí da Brit Marlin que é o mas é isso que eu tô falando do ah foi essa foi essa eu suspeitei que era essa os caras vão lá pra cima sei lá pra onde você reparou que o cara que é o como é que é o fangs que é aquele namoradinho não sei o doidão ele tinha um 55 aqui no pescoço e que que é pô 55 significa se você somar é o 5 né cadê o 5 ali 4 3 2 ah lá o vermelho lá a esquerda Geburá é Geburá que é a força mas é Geburá e força é o 5 mesmo e arofante ou a bola a bola a bola 5 é a bola 5 mesmo só que 55 aí você tem que entrar num tarô egípcio vai falar sobre quebra abrupta na vida da pessoa morte ou demissão aí deu um spoiler violento é quando eu olhei em 55 eu falei esse maluco vai morrer rápido e não deu outro entendeu o assassinato que é que é investigado é o dele é o dele eu não vi até o final ainda entendeu então eu não eu tô suspeitando o que que vai rolar tá é lembra um filme parto de viagem com o Robert Downey Jr claro então com ele e com o Caio o Gal Finian que saia se beber no caso esse filme é todo em cima do tarô por que? aí é o 22 ali cadê o 22 ali? não sei se vai aparecer tá em algum desses caminhos ali ó 20 tá 21 o louco acho que tá errado essa parada que era do louco é o 22 é esse esse filme é baseado na carta é 22 do tarô 22 não tem esse negócio o cara é 22 é maluco? sei né ou 13 né o louco é 22 não é que é o louco que a gente fala 21 é o louco ali tá como louco eu acho que tá errado a carta do tarô a carta do tarô louco é 22 né eu vou ver aqui é aí me confundiu agora 22 ali tá o mundo né o mundo que é o caminho entre maluco que é o reino e é só que é o nove né o que que é o louco no tarô o louco no tarô é o seguinte o cara é louco mas ele conhece o caminho ele sabe sair do lugar e chegar no destino o filme não é isso só que além o gordinho né o galfinianx e o louco a carta do louco no tarô é um cara malucão com o cachorro rasgando a calça dele atrás é puxando né puxando a calça então na verdade eu encontrei aqui são 22 cartas mas a carta do louco é a carta 0 e aí só tem até o número 21 aí é doideira hein ih rapaz peraí não se você pegar ó bota é carta louco no tarô você vai ver é exatamente isso que eu pesquisei aqui aí aparecem 22 cartas só que a a do louco é a carta 0 the fool né é mas é o é o 22 vocês podem ter certeza tá o pessoal no chat tá reclamando que eu tô falando muito de astrologia que é o que eu falo mais de bíblia eu tô explicando deixa eu pontuar aqui o que eu tô fazendo nesse momento pros meus colegas cristãos eu tô mostrando pra você que os filmes são baseados nisso e baseados nisso pra quê eles estão tentando extrair sucesso a partir desse conhecimento desse raciocínio você não tá falando que você acredita e segue isso não tô falando nada disso inclusive a bíblia ela diz que esse tipo de adivinhação é uma coisa que o povo de Deus não deveria fazer deuteronômio 18 então eu não pratico isso eu estudo pra tentar desvendar a mensagem que o filme tá tentando passar então qual é a história do parto de viagem o Robert Downey Jr ele precisa chegar lá no parto do filho dele só que tem um monte de confusão que acontece dá tudo errado dá tudo errado mas o cara é maluco com o cachorrinho mas o cara leva ele ele chega lá na hora não chega ele é maluco mas ele sabe o caminho é a carta do tarot do louco é o cara e o cachorrinho não é a mesma coisa total total então quando você conhece isso você vê o filme você fala já tô ligado qual é a mensagem que esse cara quer passar e o lance de mensagens subliminares que foi muito muito falado isso de como chama backing backmasking nas músicas é o contrário é tem música que os caras gravaram ao contrário de propósito você vê Led Zeppelin tem algumas coisas assim mas qual é a função disso então é alguma coisa espiritual é a cruz invertida é entendeu é o fazer ao contrário é a missa a missa oculta mas pra que qual é a função a função é você é a lógica da inversão se Deus falou pra fazer isso a gente faz o inverso então em algumas linhas do ocultismo tem esse negócio dos caras decorarem palavras ao contrário e soltarem como encantamento é fica tudo assim não não você entendeu o que eu falei e o ele tem pau pequeno é isso fica assim fica assim mas aí se você inverte isso às vezes faz sentido fala por que que você tá ouvindo isso aí tá procurando o que aí você vê claramente tem muitas bandas tanto no Brasil quanto no exterior que fizeram essas brincadeiras fizeram fazem isso brincadeira ou tipo um encantamento pra música ter sucesso talvez uma espécie de impacto é uma espécie de mandinga vamos ver se dá um dá um será cara que isso é os caras faziam com esse intuito mesmo o Jimmy Page eu acho que fazia porque ele manjava muito disso aí o Jimmy Page era Crowleyano ele comprou até a mansão do Crowley lá no Lago Ness e dizem que o monstro do Lago Ness é uma entidade que ele invocou mas ele não fechou não concluiu o feitiço ele tava ocupado com o show ele abriu o portal e não fechou o bicho ficou ladando lá no lago e o o Abramelinho também é mesmo o chama é a a entidade não não o ritual é isso aí mas dizem que é pra pra ter contato com o anjo guardião guardião e você tem que mergulhar dentro de si mesmo conhecer o teu lado sombrio e tal sabe onde é que você vê isso no Star Wars quando a Rey ela vai naquele na ilha onde tá o Luke Skywalker e ela mergulha ela vai num numa caverna dentro da ilha e ela tenta a grande a grande busca dela é saber quem são os pais dela de verdade só que ela encontra com ela mesma só que ela mesma versão como se fosse um doppelganger versão maligna e é um ritual de Abramelin escondido ali os caras manjam muito tem um filme eu vi o ritual A Dark Song A Dark Song é sobre o ritual de Abramelin você botou acho que no livro lá você fala não fala no teu livro então é isso aí o que eu tô fazendo então pros amigos cristãos é você com certeza assiste filme você que tá vendo você com certeza assiste filme você não pegou nada disso eu tô te dando a dica que as coisas são feitas exatamente assim você pode ver nessa série o assassinato no fim do mundo tem o 55 no pescoço do cara 55 é quebra abrupta aí você tem essas cartas vão até 22 você tem que estudar os arcanos menores na hora que eu olhei 55 eu falei esse maluco vai morrer eles estão me antecipando avisando a menina eu não pesquisei todos os números mas a menina que é a protagonista que eu esqueci o nome dela sempre aparece ela mora no número 604 aí o quarto dela é o número 2 parece um número grandões você fala não tem necessidade o cara botar um númerozão tem um motivo é isso aí os caras tão soltando ali pra por um lado tão dando a dica pra quem sabe que é um grande quebra-cabeça esse moleque vai morrer por outro lado eles estão criando uma conjunção de números que somados vão dar sucesso pro filme entendeu é isso aí tem mais algum outro que você lembra desse negócio de números dizem tem um filme sobre o número 23 lembra que o cara é obcecado com o número 23 sim com o Jim Carrey com o Jim Carrey 21 ou 23 23 então 23 eu não me lembro de cabeça o que é o 23 tem uma pancada de coisas somado da 23 é mas aí o 23 mais 2 é 5 aí pelo 5 você já mata 5 é um número importantíssimo no ocultismo por isso tem um pentagrama ah tá entendeu 5 é um número dos príncipes dos príncipes do inferno seria que aí é o Lúcifer Asmodeus Astaroth e a galera Leviatã o pessoalzinho dele lá entendi entendeu e tem as 5 festas em honra desses seres a 5ª festa em honra ao chefão que é o Black Sabbath que é o sábado sábado escuro que é a missa invertida e tal então todos esses números tem um lado pro bem o lado pro mal depende como o cara quer usar isso aí só que a Bíblia diz quem planta colhe o que você planta você vai colher sempre que você semeia o mal você acaba colhendo o mal então fica de alerta aí pra galera eu acabei esbarrando muito nisso por quê? deixa eu explicar mais uma vez pra galera como é que eu vou falar da Bíblia de Deus pra um cara que é cabalista a melhor maneira é eu manjar do que ele manja falar a mesma língua como é que eu vou falar de Deus pra um numerólogo eu começo falando de número igual ele já reparou daqui a pouco olha isso na Bíblia aqui como é que tá igualzinho o cara é legal não sabia que tinha isso não entendeu? então Deus me deu essa missão de falar de Deus pra essas pessoas que um monte de gente não quer falar de Deus pra eles que já tira o cara esse cara aí esse cara aí é ele é indigno de ser salvo não é esse que eu quero eu quero ser amigo desses caras conversar com esses caras entendeu? eu bato altos papos com quem manja disso aí é porque eu estudei hebraico sinagoga então já conheci as letras pelas letras hebraicas você mata várias charadas maneiras é uma coisa que um cara tá falando aqui né Lene que ele fala que o filme 23 é até uma provocação né que o filme faz uma crítica justamente o fato que se fizermos relações matemáticas suficientes a gente encontra o que a gente deseja encontrar quando você faz de trás pra frente né isso é muito fácil ah tudo dá 23 claro você começa a tirar o número de onde tudo vai dar 23 né exato mas tem quer ver um outro filme que é baseado no tarot é que virou uma história em quadrinho a dama no lago que é do Shyamalan a dama no lago é um filme interessantíssimo não lembro é com a Bryce Dallas Howard que era uma piscina é uma piscina é isso aí da piscina tem aquele Paul Diamante mas o que que é o lance você lembra que nesse filme tem um cara que malhava só um braço que ele tinha um braço fortão e o outro é o Lene não vou nem falar como ele malha é uma carta no tarot que o cara tem um bração e o outro bracinho é o tarot na cara e qual que é essa carta eu não me lembro qual é a carta é porque dependendo do tarot não fica explícito do desenho tem um desenho que você vê que um bração é grosso ou até fino e tem a ver no filme tem tudo a ver com o personagem na verdade aí eu conversando com a Irassema Irassema era uma aluna minha em faculdade de teologia que era cabalista então quando eu dava aula do alfabeto hebraico de hebraico ela ia conectando com a cabala aí Deus me deu esse insight eu falei cara eu posso usar isso para conversar com os caras da cabala falando de Deus a gente tem a gente pode conversar e aí eu falei desse filme com ela ela falou isso é a carta aqui o maluco tem um braço forte um pequeno mostrou aí eu comecei a perceber através dela que todos os filmes são criados em cima disso todos você lembra mais de algum assim famoso deixa eu ver aqui enquanto você vai lembrando Lenny ah cara todo filme vai aparecer um número grandão se você olhar no tarot você vai ver o que é e acontece logo depois no filme estou tendo a lembrar os números eu tenho um filme que é do John Cusack e com o Samuel Jackson que é 1408 que é um quadro de hotel ah que é mal assombrado então esse então é 1408 você vai somar um com quatro vai dar cinco e com oito vai dar quanto aí oito nove dez eu estou treze dá treze então aí você acha o número treze porque o 1408 é um número grande demais para você achar uma carta mil quatrocentos e oito porque até cem você encontra você tem noventa e nove tem significado meia 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 o abismo você tem o cinquenta e cinco que é essa a mudança brusca você tem o trinta e três que é um é um número de reinado é quem manda quem é um líder que é um cara para eles é um cara super iluminado você acha que é porque o maçonaria tem o topo lá é 33 o cara atingiu o topo ali zero zero sete zero zero sete aí aí você me pegou que é o número do é o zero zero a esquerda para mim não faz sentido eu teria que pegar um especialista para me explicar mas o treze o que você ia falar o treze é que deu a soma do do quatro a soma do treze então eu não me lembro qual que é eu consigo achar a letra hebraica treze talvez isso me ajude porque eu não lembro mas o treze é associado ao azar aqui e em outros países é por causa da sexta-feira treze aí já é outra parada não é por causa da numerologia não é um evento que aconteceu numa sexta-feira treze que foi quando a igreja perseguiu os templários e matou e prendeu inclusive o líder o Jacques de Molay que dá origem a ordem de Molay que é maçonaria juvenil antes de 18 anos só pode entrar na maçonaria com 18 anos tem que ter maturidade então abaixo você tem o Lawton e a ordem de Molay que são sociedade para a maçônica e o que o pessoal fala da maçonaria acima de um grau não sei o que você só isso é bem especulativo esse William Schnobel ele diz que a maçonaria para ele só fica legal no grau 97 nossa falei pô como é que chega lá aí é o rito de Memphis e Miss Reimer é um outro rito uma outra iniciação ele fala que ali você começa a entender realmente qual é a proposta da parada e a proposta da parada segundo ele é que Lúcifer é o cara gente boa e Jeová é do mal porque nas mais baixas não tem isso aí já é a chamada maçonaria especulativa o cara o cara não pratica ele só especula então seria só uma o cara fica ali só especulando mas não tem ninguém que saiu da maçonaria e resolveu falar o que é a maraca é esse cara aí que eu te falei o William Schnobel ele fala ele fala ele foi grau 99 sei lá eu acho então ele conta aí tem um livro Lúcifer Destronado ele conta um pouco dessa história do testemunho dele é interessante pra caramba eu queria trazer alguém que saiu da maçonaria pra falar sobre maçonaria é complicado eu nunca fui maçom então eu não fiz o voto pra falar e eu não sei se é exatamente isso que eu não participei agora o cara que fez ele fez um voto nós os caras estão falando que 13 é morte no Tarot é é isso? é 13 é morte 15 é o diabo 15 é o diabo você ia falar o que? esse filme o filme 13 tem a ver com o negócio de morte o filme que tem 13 que é o 1408 1408 a maior galera morre tem aquele hotel mal assombrado ele tenta sair do quarto ele acaba voltando e ele tem que se matar pra poder sair do quarto você vê? então quando aparece 15 também meu irmão quer ver um filme cheio de por isso que eu falei que esse filme eu quebro a cabeça o mundo depois de nós a menina tem um monte de tatuagem com números e o número dela a filha do dono da casa a moreninha com o granfino o cara que? o cara no smoking ele chega com a filha a filha dele tem um monte de tatuagem com números eu até falei cara tá virando moda isso porque o mundo depois de nós a menina tem um número no pescoço no outro assassinato no fim do mundo também e aí eu na hora que eu olhei a soma eu não lembro o número mas a soma da 15 a 15 é o diabo aí o que eu pensei essa menina vai ser a do contra ela é a do contra tudo que quiserem fazer ela vai falar não e não dá outro ela é o filme inteiro o pai não essa família do bem não esse cara tá querendo enrolar a gente larga ele pra trás ela tá sempre do contra entendeu porque o diabo é o adversário né nessa nesse misticismo nessa simbologia mas todo filme tem isso cara se você olhar todos eles tem uns números do nada o cara tava conversando com o cara tem um 5 gigante do lado se você olhar aqui que é o 5 você vê que vai tem tudo a ver com o filme no Advogado do Diabo tem alguma coisa com o número? Advogado do Diabo acho que tem mas eu não lembro filme que é impressionante aquele do com Robert De Niro e com que é um de investigação lá que é o vou lembrar depois o nome com Al Pacino Robert De Niro e Al Pacino não acho que não é Al Pacino mas fala o ih rapaz me esqueci o que eu ia falar não o mundo o assassinato no fim do mundo quantas pessoas eles estavam lá não lembro 9 essa elite 9 também é um número os 9 homens desconhecidos que eu te falei é o grupo da elite que manda no planeta Terra eram 9 pessoas aí ficaram 8 porque um morreu depois vai morrer no outro se você não viu ainda é verdade fala Lenin olha só o pessoal mandou aqui sobre o Almirante o Almirante era o que mesmo? é o seguinte ele ele foi ele fala que existem países além do Ártico ah beleza lembra aí teoria da Terra Plana e aí eu vou juntar com a pergunta da pastora Cristina que ela fala aqui o seguinte sobre o sigilo da Antártica porque há tantos segredos relacionados a esse lugar então pode ser que não seja só por causa da Terra Plana não eu não sou adepto da Terra Plana não faz o menor sentido eu respeito quem é mas não me convenceu ainda eu sou eu sou inverso da Terra Plana porque a Terra Plana tem o domo aí o cara não consegue sair do domo pra mim é o contrário pra mim o Estado tem nave que ele vai a qualquer lugar que ele quiser então por que tanto sigilo na Antártica? porque ali deve ter riquezas absurdas na minha opinião e ali tem uma tem uma função geopolítica gigante você lembra do esqueci o nome do ator cara ele foi lá no Tucker Carlson essa semana esqueci o nome dele ele falou que ele visitou um hotel que fica lá no Ártico e logo depois eu vi o assassinato que ele tá conectado a parada um hotel lá né é e ele falou que lá era onde tava a base americana e a base russa para avisar os americanos avisar os americanos e os russos russos se algum lançou um míssel balístico intercontinental porque ele tinha que passar por ali então era tipo o cara falar ó americanos vocês tem mais 5 minutos que acabou de passar um míssel balístico mas não precisa também não precisava mas como tem negócio de mísseis que são que eles enganam satélite aí eles deixavam os caras lá tomando conta que ele tinha que ficar monitorando então assim militarmente o polo sul e o polo norte são importantíssimos pra dominar o mundo então acho que é isso não acho que seja apenas porque tem uma muralha que depois dela tem outras civilizações e outros continentes eu até acharia maneiro porque eu gostava a beça de Game of Thrones e aí tem aquela muralha que tem um gigante depois né eu acho que o o George Martin é meio ele gosta dessas paradas eu acho maneiraço o negócio dos White Walkers eu gostei demais daquilo achei incrível a mitologia do Game of Thrones é muito boa é incrível o filme do Robert De Niro que você estava tentando lembrar não é o amigo oculto tem gente falando aí Daniel é pastor astrólogo eu não sou pastor astrólogo não eu sou um pastor que evangeliza o astrólogo e você não evangeliza porque você não sabe nada de astrologia o astrólogo não quer ouvir o que você vai falar porque a Bíblia diz que nós somos pescadores de homens e de mulheres pra pescar tem que ter isca a isca é você conhecer o que o cara conhece aí começa uma conversa ok não sou pastor astrólogo não sou pastor que evangeliza o astrólogo e desafio você que me chamou de pastor astrólogo a evangelizar os astrólogos se você não evangelizar pelo menos um astrólogo na tua vida você vai estar em contradição com a tua palavra vai ficar lançando maldições em cima de mim não lança na tua mãe sai fora sou pastor astrólogo não porque o pessoal fala isso falou aqui no chat aqui agora o Gabriel Scandian ele falou assim quem me cobrar bobagem eu vou botar uma cobrança espiritual sobre a tua vida vou fazer uma mandinga não não é mandinga não a Bíblia diz que com a mesma medida que você medir você será medido a mesma coisa se você me cobrar Deus vai te cobrar então tome cuidado isso é versículo bíblico com a mesma medida que você medir você vai ser medido se você está querendo zombar de mim me chamando de pastor astrólogo eu estou colocando uma cobrança em cima de você você está me cobrando eu vou te cobrar se você não evangelizar um astrólogo você vai estar em contradição com a sua palavra o Gabriel Scandian ele falou o seguinte o anticristo pode ser a inteligência artificial após adquirir a autoconsciência então eu acho que a inteligência artificial ela vai ser usada pelo anticristo para estabelecer um sistema de controle total e eu creio como eu falei aqui mais cedo que a inteligência artificial vai operar a imagem da besta a imagem da besta era uma materialização daquilo que talvez no filme lá do Missão Impossível último que é o o dia do o dia do the day of the reckoning negócio assim primeira parte que é a entidade o nome né eu acho que aquilo ali é tipo a imagem para mim a inteligência artificial é a imagem da besta agora se você parte do princípio que seres espirituais são inteligências artificiais que Deus criou que estão algumas delas querendo assumir o controle de hardware humanos de corpos humanos aí o anticristo pode ser uma inteligência artificial também nesse sentido né se você expande o conceito de inteligência artificial ó e tem uma do Marcos Vinícius aqui ele perguntou se você tem alguma informação sobre Ratanabá então é é muito impressionante a gente ver que no mundo inteiro existem pirâmides tem pirâmides na Ucrânia tem pirâmide no Egito tem pirâmide no México tem pirâmide algumas até no fundo do mar o que é impressionante você vê se você colocar aí agora é pirâmides fundo do mar Caribe você vai cair numa matéria aí de tipo Discovery Channel você vai ver pirâmides e cidades subterrâneas no Caribe você fala que maluquice isso será que isso era embaixo d'água lá no fundo será que era Atlântida que afundou será que era a civilização antes do dilúvio que foi destruída com o dilúvio não sei então essa ideia de Ratanabá pra mim significa que os povos da América Ratanabá é uma cidade que seria escondida na Amazônia eu não sei se Ratanabá existe mas eu sei que existem pirâmides escondidas no meio da floresta amazônica isso é estranhíssimo porque a dificuldade de levar as pedras pra lá pra cortar as pedras pra empilhar pedras pesadíssimas Ratanabá pra mim é mais um exemplo de que tem uma parte da história que tá mal contada que a gente não entendeu direito então é um mistério gigante quem fez isso não sei mas o mesmo conhecimento no Egito na Ucrânia na Rússia nos índios norte-americanos na África tudo igual fazendo a mesma pirâmide significa talvez que eles receberam esse conhecimento do mesmo pessoal das mesmas entidades talvez quem tenta explicar isso de uma maneira mais científica falam que a pirâmide é a forma mais básica de se construir alguma coisa facilmente é porque o princípio do empilhamento na arquitetura é o seguinte por causa do peso a base tem que ser mais larga senão quebra senão o peso a pedra de baixo ela tem que suportar o peso todas as pedras de cima inclusive na Grécia se você olhar os templos muitas colunas elas são mais largas na base que eles chamam de êntase gosto muito de arquitetura os igurates é os igurates agora tanto as pirâmides lá de Gizé a Kefren, Kelpes e Miquerinos como o templo de Baalbek no Líbano o templo de Baalbek tem a maior pedra já registrada na história da humanidade cortada? cortada é o tamanho de um ônibus o que? é gigantesco quadrada? é retangular igual um ônibus mesmo ah tá é igual um retângulo você olha o cara em pé em cima pequenininho e o templo de Baalbek que tem essas pedras fica no topo de uma montanha como é que você acha? pode botar templo não vi essa templo de Baalbek Baalbek é tudo junto o beck com com K no final o beck não é o beck que você tá pensando é outro também não é Backstreet Boys é é a maior pedra já cortada sei lá fabricada feita por um ser humano essas pedras inclusive algumas do Egito os guindastes de hoje não conseguem carregar então ou esses caras tinham uma tecnologia que a gente não conhece de antigravidade ou de guindaste ou alguns mais conspiracionistas dizem que era o gigante que carregava né eu não sei como é que os caras fizeram isso mas o esquema de polia sei lá uns negócios pra diminuir o peso e colocar tem uns macetes mas mesmo assim cara é difícil é esse tempo mas você bota é que aí não dá pra ver é porque eles o tempo de Baalbek ele tem uma base que é vê se você acha uma foto mais é bota Baalbek pedra ou pedra gigante sei lá a pedra tá no meio aí ou essa pedra tá no alicerce as gigantes estão ali embaixo é porque daqui não dá pra ver só que eles largaram algumas pedras no meio do caminho que eles conseguiram levar essas são gigantescas tenta achar foto só da pedra bota onde é isso aí é no Líbano Baalbek é no Líbano só que eles construíram um templo grego em cima de um templo ancestral que já tinha ficou meio misturado é igual um Karnak no Egito Karnak cada um que chegou botou um pedaço do tempo e misturou grego com o egípcio parece que tem alguns lugares ou são sagrados ou a galera entende que vai construir um templo em cima do outro é isso aí você pode ver muita igreja em topo de colina então mas por que isso aí é um conhecimento de geometria sagrada aí você tem que lembrar que quem construía os castelos e os templos eram os construtores sagrados que deram origem à maçonaria que guardavam esse conhecimento guardavam esse conhecimento aí não está dando para ver não deixa eu ver aqui se você botar deixa eu ver aqui Baalbek em inglês eu costumo achar mais fácil o negócio Baalbek se procura em inglês rock aqui ó olha o tamaninho olha o tamaninho da pedra nossa pode mostrar aqui lógico aqui ó Baalbek huge rock nossa mano tem outras mais tem outras fotos mais interessantes que é essa aqui por exemplo aqui ó como é que o cara carrega um negócio desse mano parece o Lênin depois que sai do banheiro deixa umas coisas não é do tamanho de um ônibus é o tamanho de um ônibus o Lênin deixa um toroço aqui tem uma com a galera em cima que dá para ter uma noção da proporção é um ônibus é o tamanho de um ônibus e recortadinho certinho perfeito e como é o templo era no topo da montanha o cara ainda tinha que levar porque a pedreira de onde eles tiraram era lá embaixo longe quilômetros de distância umas coisas que não fazem sentido para aquela época porque hoje a gente não tem guindaste para carregar isso um cara que estuda muito isso é um cara chamado Graham Hancock para quem quiser pesquisar ele já foi no Joe Rogan já foi em vários podcasts os livros e os documentários dele são incríveis ele mostra coisas você fala cara como é que o pessoal sem guindaste sem caminhão sem nada sem roldan fazia essas coisas é muita maluquice e o que você acha sobre a Arca da Aliança porque tem aquele pô a Arca da Aliança é um assunto maneiríssimo é demais está na Etiópia outros dizem que já está lá em Jerusalém é onde está é difícil saber agora a pergunta é por que que esconderam e qual é o por que que sumiu sumiu só porque roubaram é eu acho que não roubaram não a Arca da Aliança ela aparece no livro do Apocalipse a Árvore da Vida aparece a Arca da Aliança aparece em que momento não lembro em qual capítulo que é mas sobre o que falando o que falando ali na hora que mostra Jesus glorificado e tal fala ali estava a Arca da Aliança você fala então a Arca da Aliança não foi destruída ela está aí ainda e vai ser usada ainda Arca da Aliança onde estava o templo né não não dentro dela os mandamentos ali tinha quatro coisas dentro dela tinha as tábuas da lei que Moisés recebeu que era um negócio meio alienígena também que Deus pegou e escreveu o negócio e entregou para ele você fala pô Deus escreveu uma parada é incrível você imaginar isso Deus pegar e escrever na pedra não foi Moisés que ficou talhando não então tem as tábuas da lei tem o a vara de Arão que floresceu isso é interessantíssimo né porque Deus escolheu o Arão para ser o líder espiritual da família de Arão saíram todos os sacerdotes né os koranime hebraico e aí os outros caras falaram mas por que você que é o sacerdote não sou eu aí Deus falou pega todo mundo aí uma vara e a vara que florescer é quem eu escolhi aí o cara pegou um pedaço de madeira surgiram ali umas folhas ali aí falou é ele fez um milagre e falou é ele que eu quero foi eu que escolhi não foi ele que se autodeclarou então tem a vara de Arão que floresceu maná tinha né e aí tinha um pote de ouro com maná dentro por isso que eu falo que são quatro coisas o pote de ouro e o maná dentro entendeu tudo isso tem uma simbologia espiritual muito forte né a arca maná é tipo um pão maná é um pão é como se fosse uma sabe aqueles fungos assim que ao invés de dar em parede é como se fosse um negócio tipo aqui é um pão mas tem um formato meio uma textura meio estranha né o maná que é uma coisa incrível né que o maná caía certinho na hora certa né os caras vai cair o maná caía e aí no dia seguinte ele apodrecia não dava não dava pra acumular era só pra só o cara tinha que ter fé que Deus ia mandar no dia seguinte não dava pra você juntar né então uma série de coisas impressionantes né nessa parte da bíblia a arca da aliança tem uma teoria mirabolante aí de porque ela foi escondida porque a arca da aliança é uma arma de destruição em massa qual que é a última aparição na época dizem que ela sumiu na época que os babilônios Nabucodonosor conquistou Jerusalém depois dali ninguém nunca mais viu entendeu e ela teria um poder de destruição em massa é porque dependendo da interpretação na bíblia porque os números são letras então a leitura varia a bíblia diz que quando os filisteus roubaram a arca e levaram pra terra deles depois eles devolveram quando eles devolveram a arca um monte de curioso foi lá ver a arca abriram a arca 53 mil pessoas morreram por causa disso então a arca ela tinha um negócio ali que podia ser potencializado como uma arma você vê que o cara que tentou segurar a arca quando ela caiu morreu quando encostou na arca dizem que essas pessoas que morreram quando olharam pra dentro da arca elas não morreram imediatamente só porque olharam elas ficaram o cabelo caiu o cara foi ficando fraco como se fizesse uma radiação uma radiação porque a arca na verdade ela abriu uma fenda no espaço-tempo também como se fosse um portal isso é um assunto polêmico que tem divergência mas a arca é chamada de assento da misericórdia a tampa da arca e eu falo poxa do jeito que os caras colocam a arca com dois anjos em cima não tem como você sentar naquilo porque onde os dois querubins com a asa encostando qual que é a imagem por favor para o pessoal entender aí eu penso como é que a tampa da arca é chamada de assento da misericórdia dizem que a arca alguns eu sei que isso é polêmico eu não vou dizer que isso é a verdade é uma opinião que eu estou levantando para a galera pensar a arca na verdade era um trono e os querubins ficavam como se fosse um encosto da arca aí o que aconteceu aqui o encosto do assento e eles cobriam os rostos e conectavam as asas mas era um encosto não era exatamente em cima porque quando o sumo sacerdote fazia o ritual do Yom Kippur do dia do perdão Deus aparecia sentado em cima da arca como se fosse se manifestando no trono a gente não sabe se ele aparecia sentado ou não mas a presença de Deus se manifestava ali depois do véu e tal então a arca era um equipamento que conseguia conectar a nossa dimensão com a dimensão divina você vê o poder que esse negócio tem então falando em filme o caçador da arca perdida quando eles falam exato Indiana Jones é os caçadores da arca perdida esse aí é sensacional é clássico lá em casa ali para tu sentar ali não tem como então aí seria uma segundo a descrição na bíblia os caras fizeram de como seria isso não alguns caras acham que ela ela seria uma estrutura que daria para sentar em cima como se fosse um trono alguém fez acho que ninguém fez não isso é um negócio muito marginal assim pouca gente é bem porque ali olhando assim não tem como se sentar ali porque os querubins estão no meio mas é um pensamento interessante de você imaginar agora é por que que Hitler queria a arca e ele queria? pô demais isso é documentado é documentado o livro chama as relíquias sagradas de Hitler o autor é Richard Kirkpatrick ele tava nessa neura de ir atrás? tava primeira coisa que ele fez quando ele envolve cálice também ou não? também tudo por isso a Indiana Jones é isso que eu fico impressionado eu era moleque assistindo Indiana Jones achava que era tudo viagem mas não tem tudo base caramba os caras pegaram uma coisa da história e viajaram e tinha um cara tinha um Indiana Jones real tem uns dois aí tem um que é um alemão e tem um que é um americano que o cara tinha um bonezinho e ele corria atrás das relíquias é tem um Indiana Jones meio da vida real também então é que é o Rodrigo Silva é é verdade só tem que arrumar um bonezinho né bonezinho chicote me amarra o Rodrigo Silva abração pra ele a gente já fez live juntos e tal eu gosto demais nossas conversas sobre hebraico então meu irmão não tem fim né que eu falo uma parada ele fala outra e vai indo então Hitler tava nesse livro o que que fala o Hitler ele tinha uma obsessão por essas essas relíquias porque ele acreditava que se ele tivesse de posse dessas relíquias ele seria invencível isso é o o que os historiadores geralmente dizem quando ele foi lá é no museu da da Áustria primeira coisa que ele fez foi pegar a lança de Longino que é a lança que teria perfurado Jesus entendeu que aquilo ali pra ele que tinha um conhecimento místico também tem a sociedade Tully tem a ideia do Vril o Vril é um poder sobrenatural que eles estavam buscando pra ele reinar sobrenaturalmente sobre o mundo até o negócio da do desenho que ele fez da suasca tem um pouco isso tem porque a suasca originalmente é um símbolo ariano indiano porque eu não sei se a galera tem esse discernimento Irã significa o país dos arianos a cultura ariana ela é da região ali é persa índia e é mais ali daquela região você tem templos com a suasca só que a suasca ela não é tombada a suasca indiana ela é em pé ele rodou ela pra esquerda como se dissesse o seguinte eu tô usando força espiritual mas do lado do mal entendi ela tá rodando pro lado invertido ele inverteu aí entra aquele negócio que eu te falei da cruz invertida de você falar as coisas ao contrário de Deus falar uma coisa e fazer o inverso daquilo Deus fala não beba sangue porque isso é abominação o cara fala não vou virar vampiro entendeu eles querem fazer sempre o contrário então é o historiador vai dizer que Hitler ele tinha uma uma crença mística que se ele tivesse esses objetos ele seria invencível e aí o terceiro rastro seria ia durar um milênio tá tem a ver com a terceira Roma do Maquiavel aí já é outro papo mas só tô dando uma dica aí pra galera que quiser fazer essa comparação né Maquiavel dizia que deveria ser construída a terceira Roma a primeira Roma ela ela passou porque ela foi vencida pelo cristianismo o cristianismo ele venceu Roma a segunda Roma é o sacro império romano germânico quando o império romano fez uma aliança com a igreja a terceira Roma o Maquiavel dizia que seria a Roma com a força original da primeira Roma e sem a fragilidade que fez ela ser derrotada pelo cristianismo seria ela imune à influência cristã seria a terceira Roma Hitler pega essa ideia e cria a ideia do terceiro rastro né o terceiro rastro que é o esse como se fosse a terceira Roma a arca da aliança então eu acho que se cai na mão errada e o cara sabe operar essa máquina o cara domina o mundo mesmo é como se fosse um equipamento que você consegue usando pro mal dominar um poder quase que invencível então o que Deus faz na minha opinião ele esconde ela porque ela na mão errada meu amigo ia dar um B.O. violento aí tem um cara chamado Chris Thomas que é um inglês doidaço que ele trouxe uma teoria que é boa pra um filme então tem o tem o o asterisco de conteúdo altamente especulativo que ele diz que um grupo de alienígenas veio pro planeta terra e chegou aqui mais ou menos na época lá de 1776 por que 1776 porque no dia primeiro de maio de 1776 foi quando Adam Weishaupt criou os Illuminati a ordem dos iluminados da Bavária que era tipo uma super maçonaria pra dominar o mundo e criar uma ordem mundial nova ele não conseguiu fazer porque caiu um raio no emissário dele lá quando tava levando o plano aí o todo mundo ficou sabendo do plano e prenderam todo mundo só que uma uma dessa desse pessoal se refugiou na França e na França eles criaram a Liga dos Homens Justos e com a Liga dos Homens Justos eles criaram conseguiram fazer depois a Revolução Francesa não é por acaso que você vê os iluminados e o iluminismo tem um vínculo aí e a proposta do iluminismo pelo menos da Revolução Francesa de 1789 era a mesma derrubar o antigo regime das monarquias europeias e criar um novo regime uma nova ordem então o Chris Thomas ele vai dizer que esses alienígenas que a gente pode interpretar como anjo caído eles chegaram no planeta Terra porque eles foram libertos lá de onde eles estavam presos e eles chegaram aqui e pensaram como é que a gente poderia convencer a humanidade que fomos nós que criamos eles e nós somos deuses deles aí entra aquela teoria dos antigos astronautas dos Anunnaki do Zakaria City do Eric Von Däniken eram os deuses astronautas que inclusive do filme Prometeu o Alien que os alienígenas que nos criaram e aí depois voltaram para continuar esses engenheiros esses engenheiros engenharia genética então segundo o Chris Thomas isso eu estou reforçando que é uma teoria muito doida mas vai falar sobre a Arca esses seres chegaram aqui e pensaram o seguinte se a gente alterar os artefatos arqueológicos a gente consegue convencer que fomos nós que criamos aí eles teriam adulterado os artefatos arqueológicos criando lá aquelas tábuas lá de Marduk não sei o que dos sumérios porque ali diz que eles vieram aqui pegar os macacos e mudaram geneticamente criaram os seres humanos para usar como escravo para trabalhar para eles só que eles perceberam que eles mudaram os artefatos arqueológicos mas eles não poderiam mudar os chamados registros acascos vocês já ouviram falar nisso registro acasco seria tudo que aconteceu estar registrado no mundo espiritual num banco de dados como se fosse uma cloud uma nuvem e para eles terem um domínio pleno para convencer a humanidade ninguém descobrir que isso é uma mentira que foram eles que criaram a humanidade e não Deus eles teriam que além de alterar o registro arqueológico alterar o registro acasco mas a única coisa que permite alterar o registro acasco é a arca da aliança nossa que doideira entendeu aí Deus sumiu com a arca para os caras não conseguirem alterar o registro acasco é muita maluquice mas eu estou jogando a ideia de que a arca ela é ela se o cara souber mexer naquilo seria um conhecimento muito refinado ele poderia dominar o mundo com aquilo talvez fosse por isso que Hitler estava atrás da arca porque ele sabia mexer nela de um jeito que ele ia controlar a mente das pessoas todas lembro um pouco aquele filme do Denzel Washington que ele era cego como é o nome daquele filme esqueci o nome do filme é o livro de Eli o livro de Eli que o cara quem tivesse a bíblia ia dominar tudo então talvez a arca tenha essa força e Illuminati para deixar mais claro o que seria não tem nada a ver com maçonaria não tem nada a ver não teria uma super maçonaria uma maçonaria acima da maçonaria uma super sociedade secreta com umas pessoas muito influentes da Europa que existe desde é no caso dos Illuminati a data oficial de fundação deles é primeiro de maio de 1776 foi um cara chamado Adam Weishaupt que era um professor de direito canônico da Universidade de Ingolstadt hoje a Alemanha e ele criou essa ideia de ele criou essa ideia de derrubar o sistema das monarquias europeias e criar uma nova ordem e aí seria por isso que no verso da nota de um dólar tem o verso do selo dos Estados Unidos que está escrito em latim Ano e Chapters Novos Orders Secloro ano de início da nova ordem mundial 1776 que todo mundo acha que é dia 4 de julho de 1776 que é a revolução a independência americana mas alguns dizem que o olho que tudo vê com aquela pirâmide com 13 degraus e o escrito Ano de Início da Nova Ordem Mundial é em homenagem ao dia 1º de maio e não 4º de julho que é 1º de maio de 1776 foi a fundação dos Iluminados da Bavária e aí se você pega o livro do Francis Bacon que é a Nova Atlântida ele que era apesar dele ser da Royal Society que era o alto nível da ciência ele era também da Rosa Cruz da antiga e mística Ordem Rosa Cruz ele escreveu um livro dizendo que a Nova Atlântida seria o Novo Mundo os Estados Unidos os Estados Unidos seriam a Nova Atlântida seria a restauração da Atlântida a gente não pode esquecer que para quem está no Reino Unido os Estados Unidos o cara chegar nos Estados Unidos tem que cruzar o Oceano Atlântico então a Atlântida ficaria naquela região os Estados Unidos seria a Nova Atlântida na forma que seria uma nação super avançada e poderosa tanto materialmente financeiramente e tecnologicamente que iria superar o cristianismo e criar uma sociedade pós-cristã e aí é curioso quando você vê que você chega em Washington você não vê cruz não vê Jesus você vê obelisco você vê pentagrama né então faz sentido né você vê uma tentativa de restaurar o paganismo e não o cristianismo ao contrário que a gente acha os Estados Unidos é sociedade protestante e tal mas na verdade o projeto é o projeto por trás é um projeto pagão místico né e aí tem um documentário muito interessante é chamado Riddles Written in Stones é charadas escritas nas pedras mas não tem acho que não tem legenda não tem em português vai mostrar toda essa construção o arquiteto Pierre Lenfant que criou ali a estrutura arquitetônica de Washington maçom também George Washington obviamente era maçom todos esses caras eram maçons né o lance da Atlântida seria antes do delúvio é Atlântida seria para o para a teosofia por exemplo Atlântida era uma sociedade que evoluiu muito mas eles ficaram meio vaidosos e arrogantes começaram a usar a tecnologia para o mal seria essa galera que construiu pirâmide e tinha você chega lá no templo de Luxor no Egito você vê desenho de helicóptero de astronautas você fala não é possível né eles dizem que é porque essa sociedade pré-ediluviana tinha tecnologia impressionante só que eles estavam usando isso para o mal aí os deuses falaram aí não afundaram o negócio tipo uma torre de Babel também então aí depois disso vem quem que sobra mas na bíblia não tem nada que possa parecer que está se referindo a Atlântida relacionado aos Estados Unidos não não ao dilúvio e a Atlântida foi submerso não tem nada é a gente só a gente só tem o dilúvio né a gente sabe que ali a bíblia diz Gênesis 6 exatamente no capítulo que fala do dilúvio que os anjos filhos de Deus né coabitaram com as mulheres e produziram os gigantes então a gente tem esse negócio dos gigantes né e só que depois do dilúvio continuaram existindo gigantes né só que dizem que eram gigantes bem menores esses primeiros eram monstruosos você tem Og que é o rei de uma cidade chamada Bazan que a cama dele tinha 4 metros de ferro você tem os filhos de Anak né Teomai, Sazai e Aiman que é aquela história quadrinho que eu te dei o Kelly Caçador de Gigante tem o Golias né tem o Isbi Benobi tem vários gigantes na bíblia né mas de Atlântida o que você ia falar eu acabei mudando então Atlântida seria essa sociedade que os gigantes criaram ah é é dos Nephlin né Atlântida seria a sociedade dos Nephlin tem até um filme cara que é eu esqueci o nome desse filme que é sei lá 600 antes de Cristo não sei o que lá BC não me lembro exatamente desse filme que mostra dá uma olhada é agora eu não vou lembrar mostra o que é tipo os homens da caverna aí eles estão saindo lá de onde eles estão eles chegam até o Egito e aí o o faraó em vez de ser um cara moreno igual todo mundo ele é um cara branco e gigantesco ah como se fosse que ele fica com um véu ele não aparece o rosto dele é como se ele fosse um Nephlin entendeu entendi então eu acho que esse filme foi nessa bebe dessa história é então assim os Estados Unidos seria essa nova Atlântida 10 mil AC acho que é esse acho que é 10 mil AC tem essa acho que achei isso curioso os caras botarem porque depois de Alexandre o Grande você tinha faraó louro de olho azul porque são os gregos que dominaram Cleópatra é grega é por isso você tem você chega lá hoje você vai para a Síria Líbano você tem os caras louro de olho azul tudo descendente de grego porque os gregos dominaram aquilo tudo Cleópatra era grega então se fosse um faraó branco mais para frente você fala é um grego mas 10 mil AC faraó louro gigantesco de 3,5 de altura você fala cara é um Néfilis e o Santoro era o Xerxes era gigante o 300 é incrível o Frank Miller representaram ele no 300 como se fosse um cara gigante também mas você vê que no 2 ele não era gigante ele passou por um rito de transformação ele era um cara normal que cresceu porque ele ele incorporou essas entidades da Pérsia fala Aline vamos para as últimas perguntas que a gente está batendo duas horas de live tem uma do Josef Elias que ele fala aqui Daniel fala um pouco sobre o projeto Bluebeam o projeto Bluebeam é um projeto de holograma que eles projetam coisas no céu que através do qual tem Bluebook que é de Bluebook de OVNI Bluebeam também o Bluebeam ele pode projetar por exemplo uma falsa invasão alienígena um falso retorno de Jesus botar um Jesus no céu uma coisa holográfica é de holograma então a gente tem que ficar de olho mas de onde saiu essa ideia essa ideia é operação psicológica para enganar mas onde que se falou disso que se fala disso me parece que é equivalente ao Bluebook tipo um projeto secreto do governo americano que eles tiveram acesso por causa da lei de acesso à informação até onde eu sei acho que é isso se eu não estou errado aqui foi muita gente falando sobre o Papa sobre o Papa o que é para falar sobre o Papa não sei cara também não sei eu entendi saiu um livro novo que é pela editora Eclésia que tem na minha livraria também que é interessantíssimo que se chama em inglês ele é Windswept House em português eu não me lembro como é que ficou deixa eu ver aqui como é que ficou esse livro ele vai falar é um romance escrito por um jesuíta chamado Malachi Martin e ele foi para você sentir a importância dele ele foi assessor do cardeal Augustin Bé que era um cardeal dos mais importantes no Vaticano II nesse romance ele conta a história de que satanistas invadiram o Vaticano para tentar dominar o Vaticano e se infiltraram lá e tal e tem uma maior conspiração ali esse depois que esse cara escreveu esse livro ele perguntaram para ele quanto de verdade tinha nesse livro ele falou 80% nossa e ele falou que só deu para escrever como ficção só que esse cara depois ele foi abrindo muito o bico e foi recebendo umas ameaças porque ele estava falando coisas que não era para falar e ele tinha ele morava nos Estados Unidos acho que na Carolina ele era um irlandês né ele morava no Vaticano quando ele descobriu essas coisas entre aspas ele abandonou os jesuítos pediu isenção dos votos e tal foi morar nos Estados Unidos e ele comentou com o padre que era amigo dele lá da paróquia que ele frequentava e falou pô os caras estão querendo me matar e tal por causa das coisas que eu falei aí ele apareceu morto assim caiu da escada lá no prédio dele misteriosamente aí o padre amigo dele começou a falar ó mataram ele mataram esse padre e o cara entrou com um revólver e matou o cara no meio da missa lá nossa então assim é um livro interessante né mas ele fala que se filtrou e aí aí a história é longa né tem uma preparação pro anticristo levantar um falso papo a maior loucura é a parada tipo o bebê de Rosemary é um negócio mas assim se o cara quer saber de papo eu não sei o que ele quer saber eu dei uma dica de um livro eu só preciso deixa eu achar o nome desse livro aqui peraí é o windswept house é em inglês o cara falou segura o Daniel aí 4 horas de live o cara quer que segurar coitado ele tem que viver a vida dele também deixa eu ver aqui vou buscar pelo autor tá enquanto isso Lênis vamos falar dos nossos patrocinadores que tem os links na descrição e o QR Code na tela de estratégia concursos né pra você seguir na passar nos concursos públicos é cara é só hoje né ainda é hoje ainda é hoje ainda é hoje achei só um minutinho Daniel que tem essa esse o desconto que pode chegar até 30% isso exatamente 30% de desconto que é hoje o gerente ficou louco né então aproveita lá Insider com esse link que a gente tá aí com o nosso cupom e tudo mais que somados os descontos pode chegar até 30% 30% também é e DigiOne pra baixar baixar o aplicativo que tem várias vantagens aí e a gente aconselha muito você a fazer isso como a gente certo tecna compra cartão de crédito de débito calma aí que ainda tem as três perguntas também pro Daniel a gente só tô adiantando enquanto ele tava procurando você achou o nome é o último papa uma conspiração diabólica pra destruir o Vaticano mas tem em português? esse é o título em português nossa mano deixa eu ver a capa olha só daqui a pouco vira filme ou série também tem na minha livraria lá tá com desconto livraria danielautos.com.br uma conspiração diabólica pra destruir o cara você vê você vê como é que é a tradução do nome em inglês é uma casa varreda pelo vento em português o último papo era uma conspiração diabólica os caras já vão tipo estilo novela né mas se botar casa varreda pelo vento cara isso aí é coisa demais com o Dior que a casa voou não vou ler não pô Daniel obrigado demais pelo papo aí foi uma alegria uma honra sempre e como da primeira vez você veio num especial a gente não fez as três perguntas não fizemos as perguntas tinha três pessoas vamos fazer agora que é a tua primeira vez aqui espero que volte em outros programas mas a primeira é saber qual foi o momento mais difícil da tua vida mais difícil? é cara eu tive algumas alguns problemas saúde aí foram nesses problemas cara porque eu tive alguns problemas que era aquele negócio assim que você não sabia se ia morrer ou não que nem descobriu o que era isso? é eu não sabia ainda se era uma coisa grave ou não depois descobri que não era mas nesse nesse intervalinho esse intervalo durou pouco tempo porque foi quando eu recebi o resultado eu tava eu lembro eu lembro perfeitamente eu tava descendo no elevador com a minha esposa pra pegar a Sofia minha filha na escola ela tinha era mais novinha ela tava com 15 anos aí minha esposa que sempre tá negócio de resultado de exame ela tá sempre vamos ver se saiu vamos ver se saiu eu não sou muito assim não eu nem olho as vezes eu vou no médico depois você olha e você não entende nada você fica grilado né que eu já não tenho mais cabelo branco pra ficar né aí ela falou e saiu o resultado aí quando eu olhei eu falei morrer né não entendo nada falei já era caiu a casa caiu aí eu falei eu vou falei volta aí subi de novo vamos ligar pro médico eu liguei pro médico e não atendi esse intervalo eu quase morri do coração aí ele falou não Daniel calma isso aí tem solução a gente vai resolver moleza não se preocupe pode ficar tranquilo pô esse intervalo de 15 minutos foi o pior momento da minha vida entre você ler um troço como leigo e o cara te falar calma que não é essas coisas não aí eu isso aí me arrebeira acho que eu igual o cara eu envelheci 5 anos em um minuto é hoje eu passei por isso hoje a tarde Lênis teve isso? não alguma coisa não sobre doença mas outra coisa eu envelheci 5 anos né Tuti envelheci 5 anos essa tarde não foi não? igual no Evil Dead acho que no 2 acontece isso você lembra? que abre um portal sai o demônio e o cabelo dele fica branco instantâneo eu sempre me identifiquei e tem o Drácula do Brun Stoker também que o Keanu Reeves fica lá no castelo com ele e ele chega novão quando ele sai depois de poucos dias ele tá com o cabelo todo branco pô isso não é de filmaço aliás esse Drácula é com o Francis Ford Coppola é do Coppola é né Daniel não sei se você sabe mas a gente vai morrer um dia né talvez não né nem todos morreremos diz o Fausto do Paulo mas esse programa vai ficar um pouco de tempo a mais aí na terra aí pela internet com certeza e o pessoal que voltar daqui 200 anos no futuro se tiver ainda terra né se tiver se não aconteceu o arrebatamento e tudo mais queria saber queria que o pessoal que você deixasse pro pessoal do futuro aí quais seriam as suas últimas palavras seu epitáfia Daniel as últimas palavras vale a pena servir a Deus vale a pena e a terceira pergunta é você respondeu muita coisa colocou muita teoria muita coisa interessante mas qual que é a sua dúvida hoje o que você fica pensando o que você está pesquisando qual é a pergunta que você se faz hoje a pergunta são muitas né é escolhe uma aí será que a pergunta é a terceira guerra mundial vai começar em 2024 ou não minha pergunta hoje é essa tomara que não eu estou tentando estudar para avisar antes será que adianta se começar vai começar dá para o cara pedir perdão a Deus né isso é bom isso é bom né com certeza nesse ponto você tem toda a razão porque às vezes não dá tempo de fazer mais nada já explodiu não dá fugir para onde né então obrigado demais valeu altos assuntos aí uma honra aí vamos ver se a gente faz mais vezes porque faltou muita coisa eu vejo o pessoal pergunta disso pergunta daquilo mas vamos lá e também pode acontecer muita coisa pode aí eu estou à disposição você me chama tem que atualizar eu dou uma estudada e trago as informações obrigado demais Daniel obrigado Lê obrigado Tute eu gostaria que você falasse o que você tem que falar agora só mandar um feliz aniversário do meu pai aniversário dele hoje Daniel nome? Daniel lá em casa todos os homens chamam Daniel é mesmo então fala com ele lá abraço pai melhor pai do mundo aí valeu mesmo Deus te abençoe se eu chegar perto do que você foi pra mim já estou felizão quantos anos ele está? 74 anos olha só joga tênis aí estava jogando tênis 4 horas de academia todo dia malucaço tá bem demais vovô garoto tá melhor que eu e o Lê né Lê vovô garoto Tute recados finais assim em inglês por favor então obrigado por assistir esse vídeo e gostar e subscrever compartilha e compartilhar torne-se membro torne-se membro é 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 valeu valeu show ô Lê você prestou atenção eu vi que você ficou ligadão no papo inteiro o papo que a gente fica conversando aqui também em outros dias aqui em off e a gente fica conversando muito sobre essas coisas o que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final aí escreve aí peido do boi é isso aí cara você foi buscar lá atrás né boi virou vilão né escreva um peido do boi que a gente sabe que você sabe o vilão do mundo boi coitado e Daniel no final como você é pastor eu queria pedir pra você orar ou falar com as pessoas que estão em casa e pode estar passando um momento complicado de suas redes sociais e por favor termina falando com o pessoal de casa que está assistindo porque nem todo mundo está vendo isso agora pode cair esse vídeo pra ele lá na frente que é um tempão uma coisa importante pra você que eu aprendi na prática a bíblia diz batei, abrisse-vos-á buscais e achareis procurareis e encontrareis Deus responde perguntas responde na sua mente responde lendo a bíblia responde com alguém conversando com você uma profecia Deus responde a bíblia diz que Deus sabe o que é melhor pra mim e pra você a bíblia diz o seguinte pra você não se conformar com esse mundo mas se transformar renovando a sua mente pra você descobrir qual é a boa perfeita e agradável vontade de Deus fala com ele Deus eu quero saber o que é melhor pra mim ele vai te revelar ele revelou pra mim revela pra um monte de gente que eu conheço vai revelar pra você também porque ninguém aqui é melhor do que ninguém busca e ele vai te responder eu tenho certeza qualquer coisa você precisar melhor dica aí peça ao pai em nome de Jesus ele vai te dar a resposta não é um teste você não está testando Deus pode até testar não tem problema Deus fala fazei prova de mim é mesmo fazei prova de mim o Gideon não fez aquela prova de botar a lã não façam isso e conta a experiência depois aí também Deus vai falar contigo tem certeza pode buscar eu já fiz isso ele responde responde bonito é obrigado demais valeu obrigado pessoal que a gente tem um ano bom apesar de tudo isso amém em nome de Jesus que pelo menos a gente internamente que a gente dentro da nossa família da comunidade em nome de Jesus a gente faça façamos coisas boas eu estou profetizando que 2024 vai ser o melhor ano das nossas vidas até aqui que venham anos melhores depois amém em nome de Jesus apesar de toda a confusão dos outros que não tem nada a ver com a gente que a gente fique protegido a gente não pode ser influenciado por isso com certeza e achar que está tudo perdido uma coisa que eu tenho dito é você olha o mundo hoje você vê que a Bíblia está se cumprindo só que geralmente você olha só vê que a parte ruim está se cumprindo a parte boa vai se cumprir também é sinal que os dois lados isso é esperança tudo está cumprindo com certeza então legal fiquem com Deus beijo no cotovelo e tchau escrevam peido do boi aí nos comentários até mais tchau 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 tchau